da mina Mar Azul, da mineradora Vale. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Senhor André Sperling Prado, promotor de justiça, coordenador de inclusão e mobilização social, CIMUS, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Senhor Marcelo Marques de Santana, coordenador de defesa civil, representando Vitor Penido de Barros, prefeito municipal de Nova Lima e presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais, AMIG. Senhor Marcelo Klein, gerente executivo da Vale SA, representando o presidente interino Eduardo de Sales Bartolomeu. Senhor Jocely Jaison José Andrioli, dirigente nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens. Senhora Melina Neves Borges Francischini, representante do Movimento das Mães. Senhor Raul Gustavo Franco, presidente da Associação Comunitária de Macacos. Senhora Vanice Maria dos Santos, produtora rural. Na condução dos trabalhos dessa audiência pública, com o requerimento da deputada Beatriz Serqueira, ela vai conduzir os trabalhos. Eu vou ter que me retirar por um compromisso já assumido, que eu tenho que comparecer, mas vou fazer umas considerações iniciais, se o Bruno for fazer considerações iniciais, e depois eu passo a condução dos trabalhos para a deputada Beatriz Serqueira. Primeiro, é um prazer recebê-los aqui nessa casa, onde nós estamos discutindo já há algum tempo os problemas que Minas Gerais está enfrentando em decorrência da mineração. Eu não digo nem da atividade de mineração, mas das empresas que exploram a atividade de mineração em Minas Gerais. Então, há muito que ser corrigido, alguma coisa já foi corrigida, alguma reparação já foi feita, mas tem muito ainda por ser feita. É por isso que essa casa está em constante atividade, realizando inúmeras audiências públicas, uma CPI está em andamento, para que a gente possa, de uma vez por todas, eliminar esse espectro da ameaça de rompimento de barragem no nosso Estado. Uma das contribuições que nós estamos encaminhando para a reparação dos municípios efetivamente atingidos, nós apresentamos um projeto de lei, e conversamos com a presidência, e estou dando ciência aqui agora à Beatriz, que faz parte da CPI, nós estamos propondo uma alteração na lei Robin Hood de distribuição de ICMS, remanejando recursos na ordem de 1% para que sejam destinados aos municípios que já foram efetivamente atingidos com rompimento de barragens. Então, a minha equipe conseguiu identificar 61 municípios, pode ser que tenha um outro. Em sendo aprovado esse projeto de lei, significará que 1% de recursos serão destinados aos municípios. Isso implica na ordem de um pouco mais de R$ 70 mil mensais, porque 0,5% a gente está fazendo uma divisão igual para todos os municípios, e 0,5% a gente está propondo que seja feito pelo critério populacional. Então, aí esse valor vai ser variável para os municípios. O certo é que dará mais, talvez, de R$ 80 mil a R$ 90 mil mês para cada um desses municípios atingidos. É um recurso para reparação, com tempo definido. 20 anos não é permanente. Então, esse é um projeto de lei que já está tramitando na casa para atender os municípios. E, feito isso, eu encerro a minha participação, desejando uma boa audiência pública para todos vocês, e indago se o deputado deseja manifestar-se inicialmente. Palavra, deputado Bruno Engler. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aqui que é a Casa do Povo Mineiro. Esse é um tema que eu acho que tem que ser debatido com muita seriedade e muita responsabilidade, e creio que essa casa está caminhando no sentido de atender as demandas do povo mineiro, sempre com um posicionamento firme em busca de culpados, em busca de reparação. A situação de macacos é uma situação muito grave, porque aconteceu Mariana, as pessoas achavam que aquilo tinha sido um acidente, que não aconteceria de novo, que era algo fora do comum, e três anos depois aconteceu Brumadinho. E isso ligou um sinal de alerta sobre a cabeça de todo mundo que vive embaixo de uma barragem. Uma incerteza cruel, porque é uma sensação de estresse você ir dormir sem ter a tranquilidade de que sua casa não vai cair por cima de você. E o tocar da sirene e todas as situações de tensão que se desenvolveram prejudicam e muito a vida dessas pessoas, muitas delas, algumas delas, aqui hoje, prejudiquem muito a vida de vocês e de seus vizinhos, porque geram um estresse muito grande, uma insegurança muito grande e um impacto econômico terrível, porque é uma região que depende demais do turismo. E as pessoas têm medo de ir para macacos. Quem que vai sair de casa para ir em um lugar onde ela acha que ela pode não sair de lá viva? E gera um impacto econômico, gera desemprego, gera miséria. É preciso dar muita atenção a esse tema e é preciso responsabilizar a empresa que gera essa situação para que possa dar suporte à população afetada. Acho essa audiência pública muito importante. Eu sempre digo que esse tema de tragédia é um tema suprapartidário. Então, eu venho aqui, discordo em quase tudo da Beatriz, ela também discorda em quase tudo de mim, mas esse é um tema que a gente senta lado a lado e briga para tentar resolver. E espero que nós consigamos resultados para dar uma resposta para as pessoas afetadas. Como eu disse, eu vou ter que me retirar. Boa reunião, que eu espero que a gente consiga evoluir bem aqui. Viu, Beatriz? Sucesso. Eu vou passar a palavra para a deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento que deu origem a essa reunião, para, além das suas considerações iniciais, fazer daqui por diante a condução dos trabalhos, ouvindo todos aqueles que queiram se manifestar nessa audiência. Muito obrigado, gente. Até mais. Obrigada. É só fazer uma retificação por questão regimental aqui. Eu vou passar a palavra para a deputada Beatriz Serqueira para fazer as considerações iniciais. Posteriormente, eu vou passar a palavra para o deputado... A presidência. A presidência para o Bruno Engel para fazer a condução inicial que, posteriormente, ele repassará para a Beatriz. Está bom, gente? É uma questão regimental. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira, para as suas considerações iniciais. Pessoal, boa tarde. Eu quero muito agradecer, dois agradecimentos iniciais. O primeiro é a própria Comissão de Direitos Humanos, que tem sido receptora de todas as demandas das quais nós não conseguimos discutir na Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, nós trazemos para cá e tem sido com muita agilidade, com muito compromisso, todos os nossos requerimentos, inclusive os resultados das audiências que depois voltam em forma de novos requerimentos para a Comissão de Direitos Humanos têm sido prontamente atendidos. Então, eu queria fazer esse agradecimento à Comissão de Direitos Humanos. Quero fazer um segundo agradecimento a todas as pessoas que saíram das suas casas, saíram da sua condição, muitas vezes trazendo uma criança recém-nascida, como nós estamos aqui, com a mãe que está aqui conosco, pela importância do tema que nós trataremos. Eu estive... Primeiro, queria me apresentar de forma mais formal. Eu sou professora, estou deputada de primeiro mandato, assumi a legislatura junto com os demais colegas aqui em 1º de fevereiro de 2019. E já tinha na minha plataforma de como candidata esse debate sobre esse modelo de mineração. Eu já discutia e já tinha o compromisso, inclusive, em propor a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, porque eu achava que, desde o crime cometido pela Vale, Samarck e BHP, lá em 2015, com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, era preciso um processo de investigação. Não foi possível à época, eu não era deputada estadual, e tão logo tomamos posse, três deputados apresentaram requerimento para a instalação de uma CPI. Eu fui uma das que apresentaram esse requerimento, exatamente porque a comissão parlamentar de inquérito é a resposta mais robusta, é a maior resposta que se possa dar dentro do processo legislativo. No caso da situação do distrito de Macacos, tão logo aconteceu, a primeira situação de insegurança, eu estive lá, se não me engano, numa segunda-feira pela manhã, acho que foi numa segunda-feira, tão logo, foi no final de semana, tão logo eu estive lá, inclusive com uma conversa mais contundente, inclusive com um grupo de mulheres que se organizavam naquele momento, e assumi, dentre tantos compromissos, o de trazer essa demanda aqui para a Assembleia Legislativa. Por que é importante nós estarmos aqui? Primeiro, porque aqui é um território em que as pessoas possam falar sem o controle da mineradora. Eu acho que isso é um elemento muito importante para nós. Segundo, é um território que é importante para que o legislativo saiba o que acontece com as pessoas que os deputados representam. E eu sou muito fã desse instrumento de audiência pública, porque é exatamente o momento em que as pessoas que não são os parlamentares falam. Porque no plenário só nós falamos. Nas reuniões normais de comissões, nós falamos. Mas em que momento as pessoas trazem os seus problemas concretos? Numa audiência. Então, quando instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito, já tem um pouco mais de um mês, eu faço parte dela como membro titular, estão acompanhando os trabalhos. e lá nós acertamos que não era possível levar tudo ao mesmo tempo para lá. Pela quantidade, nós somos um estado das barragens. Lamentavelmente, nos tornamos um estado das barragens. E, portanto, muitas questões precisariam ser discutidas. E aí nós acertamos que, através de outras comissões, a Assembleia tem 22 comissões permanentes, através de outras comissões, nós faríamos esse processo de escuta e de discussão sobre os problemas que as pessoas estão enfrentando. Então, por isso, justificando e exemplificando o porquê do trabalho nosso junto à Comissão de Direitos Humanos. Então, essa é a primeira consideração. A segunda, eu acho que existe uma forma de trabalho das mineradoras, que ela é muito similar. Às vezes, nós estamos falando da Vale, às vezes, nós estamos falando da Angulo, depois nós vamos falar da Itaminas, mas o modo de operação no nosso estado é muito semelhante. Inclusive, a constatação aqui, no processo legislativo, dessa semelhança é importante para que nós possamos dar respostas. O coronel Sandro trouxe uma proposição, um projeto de lei que ele está apresentando, que responde a demandas. Outros parlamentares também estão trazendo a sua forma de atuação. Como é que nós interrompemos esse ciclo? Eu acho que essa é a principal pergunta. Por que quem é atingido pela mineração se torna atingido, desculpe a franqueza, para sempre? Para sempre. E nenhuma reparação consegue ser integral. Porque quando muda o seu modo de vida, quando lhe causa o adoecimento, quando lhe causa as dificuldades e o distanciamento dos familiares, porque em muitas situações acontece isso, quando você, que sempre teve o seu rendimento, sempre teve a sua vida, se torna dependente de uma política, de uma mineradora, no tempo dela, na condição dela, na forma dela, a reparação não se resolve nunca mais. E eu tenho uma teoria que tem se comprovado, na medida da escuta dos mais diferentes territórios que estão afetados pela mineração, de que pode ser útil à mineradora as crises que elas causam nos nossos territórios. Porque as crises fazem com que as pessoas parem de ir nos nossos territórios. Eu escutei isso, coronel Sandra, de Barão de Cocás. Uma pessoa disse, olha, a minha família não me visita mais, a minha família não vai na minha casa mais, porque ela sabe que a sirene tocou aqui em Barão de Cocás. Então, até que ponto as mineradoras atuam? E é que nós não vamos ouvir isso da Vale. Essas coisas elas fazem e não são ditas, ou serão negadas. Mas a imunidade parlamentar é exatamente para estar a serviço de dizer o que precisa ser dito. Até que ponto, então, eles fazem um processo de disputa dos nossos territórios, de desvalorizá-los, de querer que a gente não... de tentar nos fazer não querer continuar lá, porque nós ficamos na frente dos seus empreendimentos. Não sei se alguém já visitou o Bento Rodrigues. Vocês já foram depois da lama? Já foi, deputado? Mas, quando você vai em Bento Rodrigues e olha exatamente esse nada, essa lama que passou de forma avassaladora, a sensação que você tem é que a mineradora limpou o terreno. Limpou o terreno, porque ela quer ampliar a sua atuação naquela região, e tinha uma comunidade na frente. tinha alguma coisa atrapalhando a continuidade e a construção de uma nova barragem ali naquela região. Então, essa forma de operação da mineradora, nós precisamos constituir um processo robusto, forte. Eu não faço audiência para ouvir a Vale. Com todo respeito ao representante que está aqui, o representante é importante para tentar dar respostas a vocês. mas eu tenho como foco a audiência ouvir as pessoas. E, ao final, que nós possamos construir um processo muito robusto de demonstrar que essa forma predatória de mineradora precisa ser interrompida institucionalmente. Não pode ser só pela organização popular. Organização popular, dos comerciantes, das comunidades que têm a representação das mães, é fundamental. Mas o poder público, o Estado precisa atuar institucionalmente para interromper esse ciclo. Agora, em Barão de Cocás, eu estou acompanhando as demandas lá, foi proposto construir um muro. Um muro que vai demorar quase um ano. Então, se a barragem romper antes de um ano, não vai ter resolvido o problema. E aí, quando eles chamam a comunidade para conversar, um dos slides, eu tenho ele aqui, um dos slides, é de oferecer emprego a quem é do próprio município. No momento de 14 milhões de desempregados, no momento em que você está discutindo a sua sobrevivência. Então, você tem essa forma de atuar que precisa ser denunciada e precisa ser discutida. Então, a audiência, ela é, primeiro, é um compromisso que nós firmamos quando dá visita lá. Nosso mandato acompanha todos os, ou a maioria dos territórios que hoje enfrentam essa forma predatória da mineração. uma outra pergunta, Bruna, estava tudo tão seguro até setembro de 2018? De repente, toda semana, toca uma sirene. O que aconteceu? Para que aquilo que era tão seguro de repente se transformasse tão inseguro? Porque, de repente, todas as sirenes começaram. Tudo que estava seguro setembro de 2018 é porque teve a última... Tem uma fiscalização ou um relatório que eles enviam em março e setembro. Março e setembro estava tudo bem, gente. e, de repente, passou a tocar sirene nesse estado inteiro, nos trazendo desespero, dor, insônia. As pessoas não dormem. É isso que eu escuto por onde eu ando. As pessoas não dormem mais. Então, o objetivo é que a gente consiga construir processos aqui nessa casa que nós possamos impedir essa forma predatória que as mineradoras atuam. Então, é importante a escuta, é importante que as pessoas tragam tudo o que elas quiserem trazer a esse espaço. Não é uma disputa de protagonismo eleitoral. Acho que o Bruno trouxe um elemento importante. Quando se trata desse enfrentamento à mineração, nós temos trazido unidades importantes aqui, porque isso é fundamental, porque, se nós não fizermos isso, nós nos tornaremos partícipes de, talvez, um novo crime por omissão, ao não cumprirmos o nosso papel como deputados e deputadas estaduais. Então, me desculpem uma fala inicial, considerações iniciais dessa tão longa, mas era um pouco na perspectiva de contextualizar. Então, eu também quero dizer para vocês que a audiência pública, para nós, ela não é um evento que se encerra em si. Então, a importância dos requerimentos, por isso que depois chegam tantos requerimentos na comissão, porque nós vamos produzindo aquilo que a comunidade não quis, não está satisfeita, não resolveu, nós vamos produzindo de forma que o poder legislativo atue propositivamente naquilo que foi a competência da CPI e naquilo que não foi, aí vem, no caso, a audiência pública de competência da Comissão de Direitos Humanos. Então, é esse processo que nós estamos construindo na perspectiva de impedir. Outro dia, alguém disse, mas nós já fizemos tantas reuniões, Beatriz, nós já falamos tanto, tantas vezes, aí foi falando quantas audiências públicas já tinham sido realizadas. Bem, eu espero que nós possamos, à luz já de dois crimes em que uma criminosa é reincidente, que a gente consiga fazer dessa escuta processos mais firmes de respostas enquanto poder legislativo, enquanto sociedade organizada. Então, essa é uma das tarefas e um compromisso nosso na construção dessa audiência pública que nós estamos aqui. Na segunda, tivemos Itabirito, também com situações muito graves. E hoje, nós estamos aqui conversando sobre macacos. Também já fizemos essa escuta em audiência sobre Barão de Cocais. E vamos seguindo. Vamos seguindo. Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas também foi objeto de uma audiência pública. E, nesse caso, a mineradora é a Anglo. Mas a forma de violação de direitos, sonegação de informações, de não dar todas as informações, ela é a mesma. Muda o território, muda, às vezes, a mineradora. E, no final, a resposta é que teve algum problema de comunicação. Vocês vão identificar isso aqui, porque eu já estou identificando a várias audiências. Os problemas, ah, foi um problema de comunicação, vamos resolver. Não é um problema de comunicação, é uma forma de atuar. O que a mineradora não investiu para impedir, ela investe para controlar depois. Não sei se vocês sabem, com isso eu termino. Eu comentava com o Bruno outro dia, numa reunião da CPI, a penúltima reunião da CPI, que foi a escuta dos trabalhadores. E aí, os sobreviventes, trabalhadores sobreviventes, que já prestaram seus depoimentos, disseram que eles foram submetidos a um único treinamento antes. E que todas as pessoas, todos os trabalhadores que estavam ali na hora que rompeu aquela barragem, Córrego do Feijão, os trabalhadores que seguiram a rota de fuga determinada pela vale, que seguiram, portanto, as orientações da mineradora, não estão conosco mais. Morreram. Só sobreviveram aqueles que não seguiram a rota indicada pela mineradora quando do rompimento da barragem. Isso é um exemplo de que ela não zela pela vida, mas ela vai zelar depois para controlar o processo. E se nós fizéssemos uma pesquisa, coronel, nós vamos ver que as ações da Vale, que lá no 25 de janeiro tinham despencado muito, elas começam a se recuperar. Por isso, o investimento em publicidade, por isso o controle dos processos, porque ela cuida da sua imagem e do seu lucro. Também comentava com o Sandro e com esse comentário, com o Bruno, e com esse comentário eu termino, a Vale fez um relatório e precificou quanto valeria cada uma daquelas vidas lá em Córrego do Feijão. 10 milhões de reais. Cada vida ali, 10 milhões de reais. Sabe quanto ela ofereceu nos acordos com os familiares, os mortos? 300 mil. Aí, o que ela efetivamente pagar, o que sobrar, volta de lucro. Dos 10 milhões, 300 mil, ou se melhorar um tiquim, 350, 500 mil. Nós estamos lidando com isso. Por isso é que as respostas precisam ser também muito robustas para que nós, criminosos, quando não são devidamente punidos, continuam cometendo o crime. E a reincidência de 2015 e 2019 foi isso. A Vale é o Estado em vários lugares daqui. Ela chega antes, ela chega primeiro, e às vezes só ela chega para resolver as questões a que as pessoas ficam vulneráveis e muitas vezes refém do seu poder econômico. Então, são essas as minhas considerações iniciais, presidente, para essa nossa audiência pública. Mais uma vez, muito obrigada a todos que puderam estar aqui para que nós construamos este processo. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Só, não complementando o que você falou, mas fazendo uma observação, se nós pegarmos, eu já até disse isso em plenário, nós pegamos o rompimento da barragem de Mariana, depois Brumadinho, o incêndio nos alojamentos do Flamengo, a queda do helicóptero que matou o Boechar, e agora o desabamento lá dos edifícios, dos dois prédios lá no Rio de Janeiro. Se observarmos, todos esses eventos que eu chamo de criminosos, são crimes que foram cometidos aí, eles têm uma única coisa em comum. Às vezes, a gente não para era para pensar. Falta compliência, agir de acordo com a norma. Todos esses eventos apresentavam descumprimento de norma. Então, esse, talvez, seja o grande problema que o Brasil tem que enfrentar. É cumprir norma, não importa se eu gosto ou se eu não gosto dessa norma técnica, não, ela tem que ser cumprida para que não aconteçam mais coisas dessa natureza que matam pessoas, destroem vidas, destruem comunidades inteiras. Então, esse é o nosso grande desafio. Feita essa observação, eu passo a presidência para o deputado Bruno Engler e, mais uma vez, me desculpando com vocês por não poder... Então, para o deputado Bruno Engler e me desculpando por não poder permanecer com vocês. E, a partir de agora, o Bruno conduz e, dando a palavra aos deputados e, na sequência, conduz os trabalhos. Muito obrigado, gente. Tenham uma boa audiência. Obrigada. 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 É só fazer uma consideração aqui em cima do discurso da Beatriz, igual eu tinha pontuado. A gente estava muito tranquilo até abrumadinho porque o que se passava era que as coisas estavam tranquilas e parece que, com a queda da barragem, a Vale começou a levar mais a sério os riscos da população. Mas, só uma pontuação que a V. Exª colocou, o combate à mineração, eu não concordo exatamente com esse termo, eu acho que a mineração é uma importante fonte de renda, emprego e estrutura no nosso estado. Nosso estado não chama Minas Gerais à toa, só que outro dia uma pessoa virou para mim e falou Minas depende da Vale. Eu falei, Minas não depende da Vale, Minas depende da mineração. Se a Vale não quiser fazer uma mineração responsável, tem outras empresas que vão querer. E nós precisamos ter muita rigidez, como o Coronel Sandro colocou, ao compliance, ao cumprimento de normas. que Minas Gerais precisa de uma mineração segura, que cumpra normas e que garanta emprego e desenvolvimento para essa cidade sem o medo constante de uma tragédia, de morrer atolado por uma barragem. É só colocar esse ponto, não estou aqui para combater mineração, mas para combater práticas irresponsáveis, crimes, e principalmente para exigir que os responsáveis criminais vão para a cadeia. Porque eu estou cansado de ver coisa desse tipo que a empresa paga multa, paga multa, paga multa, que não faz nem cócegas no orçamento e os dirigentes que deram aval para continuar a operação sob o risco de matar essas pessoas que cometeram homicídio doloso, porque essa é a definição técnica do dólar eventual, continuam perambulando para lá e para cá em seus carrões de mansão à casa de praia e nada lhes acontece. Eu creio que o vagabundo só respeita o que ele teme, isso não vale só para o vagabundo pobre, mas é para qualquer bandido, inclusive os que como nós aqui estão de terno e gravata. Passa a palavra ao deputado Mauro Tramonte. Boa tarde a todos. Cumprimento o nosso presidente que está assumindo, demais deputados e os convidados à mesa. Quando o coronel falou aqui sobre normas, eu concordo com o coronel quando ele fala falta de cumprir e obedecer normas. Só que tem uma coisa, falta fiscalização. É isso que eu fico, sabe, revoltado quando a gente apresenta o nosso programa também na TV, porque tudo tinha que ter fiscalização. Tudo. Como a Beatriz falou aqui. Como é que de um dia para o outro todas as barragens começaram a dar problema? É porque quando uma caiu, a turma falou assim, opa, peraí, deixa eu olhar as outras como é que estão. Aí chegou ela, nossa senhora, meu Deus do céu, está tudo complicado. Vamos começar aqui então colocar sirene para todo lado, vamos começar a fazer treinamento. Não pode da noite para o dia todas as barragens de uma vez resolverem cair, resolverem estar aí toda compromissada com comprometida. Não existe isso. Não existe. Não precisa ser um expert para falar que da noite para o dia todas resolveram aí dar problema, porque já vinha dando problema e faltava fiscalização. É muito triste hoje a gente ver a cidade, eu vou falar cidade, porque fala que é um distrito, eu vejo a cidade, porque hoje é uma cidade, macacos. É muito triste passar lá e ver proprietários sentados sozinhos na mesa do bar que teve que dispensar todo mundo, não tem o que pagar, não tem como receber, não tem onde aí se virar. Eu fui lá e eu gostaria também que depois os deputados pudessem dar um pulinho lá para visitar um local que, segundo informações, teve um rompimento no passado e que acabou com o rio. Nós entramos no rio praticamente a pé. O rio era enorme, ali se pescava, ali se faziam várias brincadeiras, que era um rio. Hoje é um corguinho sem vergonha que está lá, que passa lá, que era um rio. Hoje você anda de carro, de carro dentro do rio. Eu fiquei impressionado quando eu fui lá ver. Eu fiz até um vídeo, o vídeo está aqui. Fiz também outros vídeos onde, por exemplo, existe a rota de fuga. A rota de fuga é uma ponte que está caindo os pedaços. Se todo mundo resolver passar, fugir de repente, a ponte vai cair. Eu quero ver aonde que o povo vai fugir, aonde que o povo vai sair, onde que eles vão, para onde. Não tem asa, não tem como voar. Tem uma ponte lá que está caindo os pedaços, tem que ter um trem interditado. Não é? É, a ponte do quê? Então, essa ponte do Passárgada é justamente. Também. Mas essa ponte do Passárgada é um absurdo. Se sair três carros correndo lá, um parar lá, quebrar alguma coisa, um atrás do outro, vai cair. Vai desmoronar a ponte. Quer dizer, que rota de fuga é essa? Isso que eu não entendo. Sabe? Então, pode ter certeza, pessoal, que eu acho que todos os deputados estão de olho nisso. Não é? É uma coisa que eu também confio nos órgãos que estão aí, que é a Defensoria Pública, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, a própria Justiça, outros órgãos envolvidos. Não é? Então, eu confio muito nesses órgãos, porque realmente é um grupo aí de órgãos que estão cobrando. E quando o Bruno fala aqui que não adianta aplicar multa, eu também acho que não adianta muito aplicar multa não, Bruno. Sabe por quê? Porque boa parte dessas multas não são pagas. Sabe? Existem brechas na lei que não são pagas. E não adianta colocar lá, você está multado em 500 milhões de reais, um bilhão de reais, 50 bilhões de reais, quem aí diz que essas multas serão pagas? Eu duvido. Eu duvido, porque a multa de Mariana lá atrás, pouca coisa foi recolhida. Inclusive, o jornal O Tempo mencionou isso. Os valores de multas aplicadas, os valores de multas pagas, e aqueles negócios vão recorrendo, recorrendo, recorrendo às brechas da lei e assim por diante, porque as mineradoras têm dinheiro para pagar bons e fortes e potentes advogados. Isso está na cara, né? Então, vocês podem ter certeza que todos os deputados estarão aqui sempre alerta a isso. Às vezes, você pode falar, pensar assim, ah, o Poder Legislativo não está muito preocupado. Nós estamos preocupados. Tanto é que o pessoal aqui, ó, fez esta audiência pública justamente para tratar disso. e eu quero que Macacos volte a ser alegre, feliz, como sempre foi, com os comerciantes vendendo, prosperando, aquele povo todo maravilhoso que ia para lá com moto, com criança, levava no final de semana, não tinha nem lugar para estacionar, não é? Hoje tem espaço e mais espaço que você pode parar teu carro, pode ser até sem roupa lá que tem determinada hora que ninguém vê, que ninguém passa. Então, que volte a ser essa maravilha que Macacos sempre foi. E vocês podem ter certeza, se depender da gente, vamos fazer aqui que nem a Beatriz falou, cobrar o governo para as políticas públicas também para isso. O governo tem que estar presente, não é só sociedade, a gente juntar várias pessoas, não, grupos, não. O governo tem que estar junto que a gente vê também a ausência do governo nisso daí. Não é isso, Beatriz? A gente vê. A gente vê a ausência. A gente vê a ausência do governo nisso. Tem que ter a presença, é obrigatório ter a presença numa situação dessa. Não adianta só chegar e falar, nós lamentamos, mas nós estamos dando apoio com isso, com isso. Não. Tem que fazer muito mais. Essa cidade não pode virar uma cidade fantasma. Eu chamo de cidade, porque lá já deveria ter virado uma cidade há muito tempo pela beleza e por tudo que tem. Então, eu agradeço. Eu me desculpo que eu tenho que ir na outra também comissão. Tem mais uma comissão ainda, correndo para outra comissão, que a gente tem que estar sempre presente. Obrigado, pode ter certeza que isso aqui foi feito justamente para ajudar vocês. e uma comissão dessa é séria. Comissão é séria, não é brinquedo. E quando se fala em audiência pública, é para ajudar, como a Beatriz falou. Não é só para ficar batendo papo, tirando vocês de casa, sentar aqui e não ter nenhum resultado. Pode ter certeza que esse resultado vai vir. Gente, obrigado, uma boa tarde, que Deus ilumina a todos aí. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Corroboro as palavras de Vossa Excelência, principalmente na questão da multa, que além de não serem pagas, porque não são, as de Mariana não foram pagas até hoje, seria ótimo que fossem pagas as multas, convertidas em indenizações e ajudassem as pessoas. Mas, mesmo assim, me falta, pelo menos para o meu sentimento de justiça, a responsabilização pessoal. Porque uma pessoa que aposta com a vida das pessoas, ela tem que ver como é que é a vida atrás das grades. Eu acho que da próxima vez que for tomar uma decisão dessa, vou continuar operando uma barragem que pode matar 300, 500 pessoas, ele tem que pensar, é, mas se eu fizer isso, eu posso ir parar na cadeia, eu posso parar de comer caviar e começar a comer arroz, feijão e o bifinho que eles servem lá na penitenciária. As pessoas têm que ter medo de matar os outros. Elas não estão sentindo medo. Mas quem dera, pelo menos as multas fossem pagas, nem elas estão sendo pagas. Passo a palavra ao doutor André Sperlin Prado, promotor de justiça, coordenador de inclusão e mobilização social, CIMUS, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. eu vou iniciar como promotor de justiça e evidentemente que o Ministério Público é o grande persecutor penal, é quem pede na justiça a responsabilização criminal, é o titular da ação penal. Eu vou, essa questão da responsabilidade criminal foi levantada aqui por dois deputados e eu vou fazer, embora queira falar sobre macacos, mas eu vou falar uma breve digressão sobre as dificuldades que o Ministério Público encontra em responsabilizar e colocar os dirigentes que precisam ir para a cadeia na cadeia. Na verdade, eu não sou, eu não participo da investigação criminal, eu trabalho na área social, que é justamente na área de reparação dos danos. A força-tarefa é dividida em algumas áreas. Então, eu não sou o promotor da área criminal, mas tenho conhecimento de algumas coisas que estão sendo desenvolvidas na área criminal. E a grande dificuldade da gente conseguir colocar o Fábio Schwarzman na cadeia, por exemplo, é porque a Vale, infelizmente, sabe de todas as consequências de fazer o que ela faz como prática reiterada. Ou seja, trabalhar com laudos inverídicos, expor as pessoas a risco, omitir eventos que ocorrem nas barragens, eventos, eu digo, abalos nas barragens. E como a Vale tem isso como modo de vida, o modo de vida da Vale é fazer mineração e não investir corretamente nos processos de conter as barragens, de conter, ou seja, não investir em manutenção. Quanto menos você gastar em manutenção, mais você lucra. E a manutenção de barragem é cara, não é barata. Por isso que esses processos todos são feitos dessa forma. Então, é claro que a Vale está sempre um passo na nossa frente. A Vale é a segunda maior mineradora do mundo, é uma das maiores empresas do Brasil, ela tem um departamento de inteligência gigantesco, não é pequeno, onde existem pessoas oriundas de forças brasileiras, de segurança. Então, nós temos pessoas de origem da polícia militar, temos pessoas de origem do SNI, do antigo SNI, enfim, todos os tipos de arapongagem e pessoas que trabalham no submundo da investigação trabalham para a Vale. Então, a Vale sabe tudo o que está acontecendo. E ela tem na sua estrutura uma forma comparada à estrutura de organizações criminosas realmente. por isso a dificuldade. Então, o que acontece? Aquele rapaz ali que está pegando o dado da barragem, que vê que tem algum problema na barragem, ele passa para o chefe dele. O chefe dele passa para o engenheiro, o engenheiro passa para o gerente regional. Até aí, a gente consegue ir pegando a ordem. Isso que você falou, que o doutor falou, doutor Bruno, realmente, nós temos que pegar quem deu a ordem. E é aí que a Vale faz muito bem o trabalho dela. Não é o de manutenção das barragens, não. É de impedir que essa sequência de atos seja documentada dentro da estrutura organizacional da Vale. Certo? Então, quando você vai subindo na estrutura da organização, você, cada vez mais, somem esses dados. você percebe que tem um e-mail passando para o gerente dizendo olha, isso aqui está desse jeito. Mas a hora que a gente vai falar com o diretor, não tem mais e-mail. Sumiu. E o que nós desconfiamos é que eles se utilizam de telefones criptografados para fazer isso, para fazer esse tipo de comunicação. Então, nós não conseguimos chegar em quem realmente manda na Vale. Eles deixam essas pessoas das camadas mais baixas dentro da organização com o abacaxi na mão. E essas pessoas recebem muito bem. Ou seja, essas pessoas da linha que sabem do perigo e do risco que a barragem corre, elas são muito bem remuneradas. Nós temos notícias de salários de engenheiros que exercem funções que não são tão relevantes assim, se a gente for imaginar em termos de mercado, em torno de 60 mil reais ganhando um gerente para justamente ficar com a boca calada. Então, essa é a grande dificuldade. Não é a falta de organização da polícia ou a falta de empenho da polícia. É que eles agem efetivamente como se fossem uma organização criminosa, como se fossem mafiosos no dia a dia, impedindo que as investigações cheguem nos verdadeiros responsáveis. Então, a grande questão é como chegar. É claro que não existe crime perfeito e a Polícia Federal, a Polícia Estadual, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual está investigando com um grande afinco. E nós temos certeza que vamos conseguir desvendar esse leque que eles colocaram na nossa frente de opções e essa barreira que eles colocaram para não se chegar na alta direção, na direção daquelas pessoas que, como muito bem disse o deputado Bruno, estão vivendo, comendo caviar, estão vivendo muito bem e tranquilamente. Porque eles sabem que estão fazendo errado. É claro que eles sabem. Ou eles trocaram a antiga empresa que tomava conta da barragem de Brumadinho, que era uma empresa belga, quando ela começou a detectar que havia problemas na barragem, eles contrataram a Tudsuvi. Por quê? Eles disseram que não concordavam mais com os padrões de avaliação técnica da empresa belga e trocaram pela empresa alemã. Ou seja, aquela empresa belga viu que não queria se meter nessa confusão porque a barragem muito provavelmente ia cair, e eles contrataram uma outra. É que nem quando a gente recebe uma notícia do médico dizendo que precisa emagrecer ou que precisa parar de fumar. E aí, em vez de você cumprir, você troca de médico. Foi isso que a Vale fez. ela trocou de empresa que fazia auditoria. E essa forma de atuação da Vale ela se estende em todos os campos da Vale. Então, também foi colocada aqui a importância da união da sociedade e das instituições para fazer o enfrentamento à Vale. Isso é fundamental. E como ela sabe que isso é fundamental, a Vale trabalha justamente, estrategicamente, fomentando a divisão. seja a divisão dos órgãos públicos, seja a divisão de vocês atingidos. Então, por exemplo, a Vale faz uma divisão em quem está nas as e quem não está nas as. Quem está na mancha e quem não está na mancha. Quem é comerciante e quem não é comerciante. Quem é isso, quem é aquilo. E aí, ela cria grupos que às vezes se degladiam, que brigam internamente. e aí realiza o que a Vale quer, que é desunião, que é tratar como se o meu problema fosse diferente do outro. Todos são atingidos pela mineração. Todos são atingidos por essa forma irresponsável de se minerar. Então, a grande mensagem que a gente tem que dar aqui no início é permaneçam todos unidos. Infelizmente, infelizmente, a Vale é tão capaz nas suas estratégias e ela é tão competente nisso que ela faz que ela conseguiu criar até um rompimento de união das próprias instituições públicas. Nós tínhamos inicialmente um bloco formado entre Defensoria Pública Estadual, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. E nós estávamos avançando muito fortemente em juízo perante a sexta vara da Fazenda Pública aqui, a Vale sofrendo derrotas, tendo que pagar pagamento emergencial para mais de 100 mil pessoas em Brumadinho e na região do Rio Paraupeba. Quando ela detectou esse problema e vendo que a união das instituições junto com os atingidos e com os movimentos sociais estava impondo derrota a elas, a ela, ela fez um contorno e utilizou-se de um órgão do Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública, fez um acordo com a Defensoria Pública criando padrões de indenização que agora, recentemente, fiquei sabendo que quero aplicar para vocês aí em macacos. Olha, olha o absurdo, olha a estratégia dessa companhia. não existe compra disso, nós não podemos falar isso. A Defensoria Pública é um órgão importante para Minas Gerais, é um órgão fundamental para atendimento das pessoas mais humildes, mas a Defensoria Pública, eu acredito que foi ingênua nesse momento. Ela achou que poderia, se aliando à Vale, resolver algum tipo de problema e não percebeu que aquilo era uma armadilha. e uma armadilha muito bem pensada, porque agora ela criou, junto com a Defensoria, padrões de indenização, dizendo quanto vale isso, quanto vale aquilo, por quanto tempo vai indenizar, por quanto tempo não vai indenizar. E ela quer agora, nessa situação, obrigar, e por que eu digo obrigar? Porque quem está passando necessidade é obrigado a negociar. Quem não tem comida na mesa ou quem está com a sua pousada vazia, quem tem dívidas para pagar e quem está tendo o nome no SPC, qual que é a opção que ele tem de negociar? Não vou negociar? E aí a Vale fala, então está bom, procure seus direitos na justiça, mas individualmente, coletiva, ela não quer não, individualmente, porque ela sabe que se for no individual vai demorar muito, muito mais. isso que foi feito foi mais uma estratégia vergonhosa da Vale, não tem outra palavra para dizer, é uma atuação vergonhosa que chega às raias de você pensar que existe algo por trás muito grave para acontecer, algo desse tipo. A gente está extremamente preocupado e sabemos que a Vale montou em Macacos um escritorinho lá, contratou uma empresa terceirizada, olha só a sem-vergonhinha, isso começa daí, ela não tem a cara de chegar perante vocês de Macacos e falar estou aqui negociando, não. Foi uma empresa terceirizada que veio lá de São Paulo, pelo que me parece, paga pela Vale, que se... então, que se coloca como terceiro desinteressado, como mediador imparcial, olha que vergonha isso, eles se colocam como mediador imparcial e pedem dos comerciantes que eles entreguem todos os documentos que eles querem para fazer com esses documentos o que quiserem, e aí sim pensar, o que nós vamos fazer? Esse aqui e aquele lá, para depois ter uma proposta que vocês aceitam ou não. Isso é negociação? Que espécie de negociação é essa? Isso é imposição. E eles não têm a coragem de ir pessoalmente lá. Eles não estão... Quer dizer, isso foi uma advogada de várias pousadas, a Fernanda que me passou. Ela denunciou isso para nós. O movimento MAB está denunciando isso para nós também. Ou seja, isso está acontecendo agora. Utilizando e dentro do escritório eles falam o padrão que nós vamos utilizar para indenização é o padrão que foi construído com a Defensoria Pública e com a Vale. Veja, é a matriz de danos. Quem é a Defensoria Pública e quem é a Vale para construir matriz de dano para vocês? Isso é uma vergonha? São vocês que vão construir matriz de dano de indenização? Vocês é que sabem o que vocês perderam. Não é a Vale que vai dizer e muito menos a Defensoria Pública em acordos feitos a portas fechadas. sem a participação de ninguém aqui sem a participação de advogados sem a participação de promotores de justiça e agora querem imprimir isso a vocês na marra pela necessidade de vocês pelo desespero de vocês e para desunir vocês todos. Nós não podemos aceitar essa vergonha essa estratégia vergonhosa é algo absurdo que está tentando ser imposto a vocês. E qual que é o antídoto disso? É vocês estarem unidos é vocês terem as suas pautas comuns é vocês não aceitarem esse tipo de posição seja da Vale seja da Defensoria nós temos aqui notícias inclusive do Tribunal de Justiça eu tenho uma notícia aqui que é assim é algo eu vou só ler rapidamente eu sei que eu já estou passando um pouco do tempo mas eu acho interessante a gente ver preciso achar aqui no meu celular porque é tanta mensagem mas foi uma notícia que me que o próprio Tribunal de Justiça colocou ou seja eu não estou achando aqui agora mas o Tribunal de Justiça no site do Tribunal de Justiça isso saiu na Globo também falou assim Defensoria e atingidos vão chegar a acordo para a indenização Defensoria e atingidos? agora a Defensoria virou representante da Vale nos acordos? é isso que está acontecendo? será que é isso que a gente vai enfrentar? quer dizer está aqui eu acho que é esse aqui olha só o Tribunal isso é do site oficial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais então está aqui o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai homologar acordos extrajudiciais que foram firmados que foram firmados pela Defensoria Pública Estadual com as vítimas do rompimento de rejeitos da mineração ou seja a Vale foi excluída do processo gente e isso notícia do TJ e me desculpe o Tribunal de Justiça de Minas Gerais o doutor Elton que está trabalhando ali na Sexta Vara que está em contato com o processo ele está fazendo um trabalho muito bom agora isso daqui vindo do Tribunal de Justiça dizendo que é a Defensoria que vai fazer os acordos com os atingidos que é isso gente Defensoria não faz acordo com o atingido não quem vai fazer acordo com vocês quem vai pagar vocês é a Vale não é a Defensoria não e a Defensoria não é advogado de Vale a Defensoria é advogado de pessoas com necessidades hipossuficientes é isso que é para isso que serve a Defensoria para trabalhar com as pessoas hipossuficientes e não trabalhar a favor da Vale fechando acordo do que o atingido isso é um papel vergonhoso que ela se submeteu por quê? porque caiu nas armadilhas da Vale vaidade talvez eu não sei dizer talvez seja vaidade mas vocês estão alertados não caiam nessa armadilha esse tipo de negociação só existe para ferrar vocês eu fiquei sabendo também que eles exigem termo de quitação integral termo de quitação integral vocês não tem nem ideia de qual é o dano de vocês ainda vocês nem sabem se a pousada de vocês se o emprego de vocês se a vida de vocês algum dia vai ser resolvida e eles querem que vocês deem um termo de quitação integral significa que vocês não tem direito a mais nada nada isso é uma armadilha terrível vocês não tem direito a mais nada se vocês assinarem um termo de quitação integral está certo então o que eu estou falando com vocês prestem muita atenção eu não sou contra adiantamento de indenizações não claro que não todo mundo quer isso agora que fique claro que isso é um simples adiantamento de indenização se querem fazer algum acordo nós estamos adiantando a indenização que vai ser no futuro no futuro determinada de uma forma com a participação de vocês então vocês participando na construção da matriz de dano dizendo o que é que vocês entendem que é correto pela indenização de vocês está certo e aí enquanto vocês estão construindo isso aí sim uma postura decente da Vale uma postura com o mínimo de hombridade de responsabilidade de moralidade é dizer nós vamos fazer um adiantamento de indenização é o mínimo mas eles não fazem isso eles querem que vocês assinem um papelzinho dizendo ó Vale não deve mais nada para mim e dá para saber algum de vocês tem noção do que vocês ainda vão ter que enfrentar na vida a forma tudo que vocês construíram as relações de amizade que vocês tinham a territorialidade que a gente chama como vocês viviam em macacos ou como vocês vivem atualmente tudo que vocês vão perder tudo isso não está considerado eles estão tentando transformar toda macacos em uma questão simplesmente financeira de quanto vale um metro quadrado de terra ou um metro quadrado disso e não é isso só que vocês perderam não vocês perderam o modo de vida de vocês e isso é muito mais do que o valor de uma casa ou o valor de uma pousada ou o valor de um emprego eles têm que devolver a vida de vocês de volta e se vocês não puderem viver mais lá vocês têm que dizer como que vocês querem a vida de vocês no futuro vocês é que vão construir isso não é uma terceirizada picareta junto com uma matriz de danos construída a portas fechadas nós não vamos aceitar isso e vamos continuar fazendo essa denúncia essa luta contra essa armadilha mais uma armadilha e mais uma forma de violar direitos eles não param eles não cansam eles sempre pensam numa estratégia para acabar com o direito dos atingidos para acabar com o direito do povo de Minas Gerais é isso que eu tinha para falar obrigado obrigado doutor André só para adereçar o início da sua fala onde o senhor estou que eu falei justamente nessa questão penal que não é a área que o senhor trabalha antes da CPI ser instaurada na comissão de segurança pública já estavam sendo promovidas audiências para falar desse tema e numa das audiências em que a gente estava ouvindo a polícia civil o deputado João Leite ele apareceu com uma questão que o deixou muito indignado que é um executivo da Vale que responde processo por Mariana que é o senhor Gerdi Popinga e que está envolvido também no processo de Brumadinho que agora representa a Vale no processo de Brumadinho quer dizer as pessoas respondem em liberdade que tem excelentes advogados continuam praticando as mesmas atividades praticam crimes da mesma natureza e nada lhes atinge são pessoas que parecem estar acima da lei e é isso que eu acho que eu acho que precisa ser combatido ninguém pode estar acima da lei aqueles que cometem crime e crime de assassinato devem ir sim para a cadeia essa indignação trazida pelo deputado João Leite que a gente tem observado em diversas situações não só com o senhor Gerdi Popinga é que me fazem ter esse sentimento que precisa sim ter responsabilização pessoal mas excelente a palavra do senhor passo a palavra agora para o senhor a assessoria está me lembrando aqui nós vamos abrir as inscrições para quem desejar falar aqui no microfone por um período de três minutos a assessoria vai pegar aqui o nome dos senhores para que possam ser chamados ao final de nós ouvirmos os convidados passa a palavra agora o senhor Marcelo Marques de Santana coordenador de defesa civil representando Vitor Penino de Barros prefeito de Nova Lima e presidente da associação do não eu ia falar vale depois e presidente da associação dos municípios mineradores de Minas Gerais boa tarde a todos e a todas gostaria de agradecer aqui em nome do prefeito Vitor Penido a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Bruno Engler aqui representando toda a mesa gente a defesa civil municipal ela está em loco lá em Macacos desde o dia 16 o dia que tocou a sirene a gente vem buscando acompanhar as demandas dos moradores sejam daqueles atingidos ou seja daqueles impactados os atingidos foram retirados mas a gente entende que existe moradores impactados e todos nós todos que chegam até nós com a demanda a gente é isso é isso que eu estou dizendo que são impactados então tá ok então todos atingidos de macacos e impactados também porque teve fontes de rendas prejudicadas então ok então todos atingidos de macacos a defesa civil municipal ela tem acompanhado existe uma comissão municipal que foi criada né já está agora eu estou passando para os moradores que todas as demandas no que tange ao município pode ser levada a defesa civil ao nosso posto lá a gente vai estar prontamente direcionando as secretarias envolvidas e para a gente tomar uma posição em conjunto a gente entende que foi bem dito por um componente aqui da mesa que quando você centraliza as demandas a resposta ela é muito mais efetiva ok gente então eu vim aqui com a ideia de falar que a prefeitura municipal de nova lima está de portas abertas para receber a demanda de vocês estamos senhores a demanda dos senhores é muito justa e eu creio que reclamações com poder público são a prerrogativa do cidadão mas a gente precisa garantir a palavra do nosso convidado e convido a todos nós vamos ouvir todos que quem tiver demandas para falar os nossos convidados vão ficar aqui vai ter o espaço para falar e para questionar justamente esse tipo de coisa mas peço que possamos garantir a palavra ao nosso convidado por favor isso uma ideia importante eu passo aí a comunidade é que nas nossas reuniões existam isso também existe essa premissa de perguntas e respostas que dê também a oportunidade ao município de estar respondendo eu estou aqui vocês terão a oportunidade e estou aqui representando o município de Nova Lima para responder todas as perguntas de vocês claro existem perguntas e respostas que não vem ao interesse da própria pessoa que perguntou mas eu estou aqui de uma forma justa e honesta para responder de forma clara qual que é o compromisso que o município tem com vocês e podem ter certeza o compromisso do município de Nova Lima é estar ao lado de toda a comunidade de macacos muito obrigado deputado pela oportunidade e em tempo certo a gente vai estar respondendo aí obrigado obrigado senhor Marcelo Marques de Santana passo a palavra agora ao senhor Marcelo Klein gerente executivo da Vale representando o presidente interino Eduardo de Salles Bartolomeu boa tarde senhor deputado Bruno Engler gostaria de agradecer o convite em nome do senhor eu cumprimento todas as demais autoridades presentes boa tarde senhores e senhoras da comunidade de macacos eu tenho participado de várias audiências já nessa casa aqui na Assembleia Legislativa e eu conto rapidamente me apresentando eu sou Marcelo Klein eu tenho 50 anos de idade e 27 anos como funcionário da Vale e no dia 26 de janeiro após o rompimento da barragem de Brumadinho fui convocado para deixar minhas atividades regulares eu era gerente executivo de excelência operacional em Vitória no Espírito Santo e vim para dar suporte à gestão toda da crise excelência operacional é uma área que cuida de estruturação de processos fluxo de informação organização do trabalho e treinamento e capacitação de pessoas então por conta dessa expertise desse conhecimento eu fui convocado junto com algumas pessoas da minha equipe para ajudar a organizar os postos de atendimento os pontos de atendimento em Brumadinho para fazer a acolhida das famílias no primeiro momento ainda em busca de informações sobre possíveis sobreviventes e à medida que a gente foi entendendo a gravidade do rompimento a gente virou atuação muito para o acolhimento e fazer medidas subsequentes então já passaram quase 90 dias desse rompimento a gente está migrando agora de uma fase de emergência que é realocar as pessoas suprir os insumos básicos para a manutenção da vida para uma estrutura agora de reparação que a gente chama perene ou seja a gente tem um primeiro momento de crise depois disso como um dano tão grande tanto em Brumadinho quanto nos municípios evacuados as áreas as regiões que estão com as quatro barragens que estão em nível 3 de alerta estão demandando da gente uma série de ações e foi criado então anunciada hoje essa criação de uma diretoria especial de reparação e desenvolvimento então eu sempre trabalhei com desenvolvimento de processos não diretamente com mineração a partir de agora estou com o propósito garantir a reparação na maior extensão possível para Brumadinho e para os territórios evacuados então acho que a oportunidade de participar desse tipo de audiência é muito importante porque até pela minha função anterior de excelência operacional a gente só fica excelente se a gente escuta os problemas e os encara os entende e fala abertamente sobre eles então acho que essa aqui é uma oportunidade excelente para escutar de vocês quais são os pontos de maior incômodo tem uma situação agora que a capacidade de resposta ela não é instantânea a gente não consegue atender e resolver todos os problemas da mesma vez de uma vez só por isso que o diálogo é importante para a gente priorizar tem que botar as pessoas para estudar no caso de Macavos retornar à escola aí depois você bota a escola no lugar que é a quadra tem que devolver a quadra então a gente tem que sequenciar as ações porque a capacidade de atendimento por mais que a gente bote todo o recurso que a gente consegue tem que haver essa priorização então eu estou aqui para escutar todos vocês já tenho participado de outras reuniões depois disso a gente faz os encaminhamentos que vem na verdade o atendimento dos encaminhamentos que vem formalmente para as comissões e a oportunidade de eu estar aqui anotando e conhecendo de perto a história de cada um de vocês também dá mais celeridade para a gente estruturar a resposta para vocês eu acho que em função dos assuntos que aparecerem eu acho que eu posso fazer contribuições à medida que vocês trouxerem os aspectos específicos que eu entendo que vocês vão usar o tempo de vocês para comentar e um grito um apelo para as questões mais urgentes e que estão criando maior dificuldade para vocês estou aqui à disposição senhora senhora em tempo a gente vai responder vai ser aberto em 3 minutos pelo que eu entendi não é não gente olha eu queria só comentar desculpa os homônimos aqui senhores peço calma eu acho que houve uma confusão nós estamos com dois Marcelos aqui um ao lado do outro não não interrompi a senhora apesar que vai ter um momento para isso que eu acho que é uma demanda justa infelizmente estão tendo muitos problemas o senhor quer concluir eu queria só comentar que esse ponto é muito importante porque uma das coisas mais críticas que a gente tem é legitimar a demanda como que a gente cara eu converso com você você que escolhe um lugar converso com outro grupo que é em outro lugar secretaria tem restrições por causa das normas técnicas do MEC então toda essa questão de legitimar a demanda é muito importante e isso leva a atrasos então nós estamos aguardando a definição por exemplo da empresa que vai fazer a redefinição e reavaliação da zona de autossalvamento então os processos é essa história eu sugerei que a senhora se inscreva e eu vou ter toda a atenção para fazer uma caminhada da resposta específica Juliana é corroborar o pedido que a senhora se inscreva para fazer a pergunta e peço ao nosso convidado que fique até o final para ouvir as perguntas e respondê-las com certeza encerrou sua fala bom só pontuar que eu acho que a Vale deve sim muitas explicações igual o senhor falou o senhor não estava aqui na gestão de Minas Gerais o senhor era alguém que estava lá de Vitória eu não sei se a gestão lá em Vitória é de excelência mas aqui em Minas não vem sendo porque duas barragens caindo em três anos não é excelência e nós precisamos de explicações a gente vem aqui a Vale diz o que vai fazer vai acontecer não sei o que Mariana tem três anos e nada foi resolvido e tem pessoas que ainda estão fora das suas casas e tem multas que ainda não estão sendo pagas e tem multas que ainda estão sendo recorridas e é muito bacana falar na rádio que está resolvendo vir aqui falar que vai buscar soluções mas as pessoas precisam de respostas concretas igual eu falei eu não sou contra a mineração mas quem comete crime tem que responder a gente está em uma situação muito grave eu tenho certeza que o senhor não é responsável pelo crime que ocorreu em Brumadinho mas isso é um crime e a Vale precisa abordar isso daí como um crime e tomar a responsabilidade que lhe cabe não ficar se esquivando de questões e dizer que está tentando resolver sendo que nem o de três anos atrás já resolveu senhores eu peço desculpas assim como o Coronel Sander eu vou ter que me ausentar eu passo aqui a presidência a deputada Beatriz Serqueira que vai seguir conduzindo os trabalhos desejo a todos uma boa audiência pública e os senhores podem ter certeza que eu vou acompanhar os resultados e vou ficar atento às manifestações da empresa em relação à demanda dos senhores uma boa tarde e uma feliz Páscoa a todos obrigada Bruno obrigada pela possibilidade geralmente gente a audiência só para acho que é importante às vezes a gente compartilhar os processos legislativos antes que eu passe para o próximo convidado geralmente a audiência ela é marcada a pedido do autor do requerimento então às vezes pode não coincidir com a agenda de outros deputados mesmo então só para a gente ter uma dinâmica compreender então sim o Bruno tem outra atividade provavelmente já tinha antes do agendamento dessa audiência mas porque é uma dinâmica parlamentar mesmo e aí quem é autor do requerimento organiza um pouco essa agenda essa construção da audiência pública no caso eu sou autora do requerimento mas agradeço muito reitero meu agradecimento da Comissão de Direitos Humanos estar sendo essa parceira nesse processo de escuta da população naquilo que é fundamental do que nós estamos construindo e aí agora então a gente dá sequência aos nossos trabalhos aqui a secretária municipal de educação de Nova Lima foi convidada mas não esteve conosco depois podia era me dizer se teve alguma justificativa da ausência para que nós possamos justificar publicamente eu quero antes passar para o próximo convidado que é uma convidada eu quero dizer que já tem um requerimento aprovado na Comissão de Educação para que nós possamos visitar macacos com vistas e verificar as questões relacionadas para a educação a escola então quem sabe até o final dessa audiência a gente consegue construir aqui uma data e já saio com um indicativo que é uma visita técnica oficial da Comissão de Educação ao qual eu presido nesse momento para que nós possamos identificar as questões relacionadas à educação vou tentar construir uma proposta de data aqui e aí até o final se possível eu já informo para dar tempo da Vale fazer tudo até o dia que a gente for lá deve ser a quarta é a quarta audiência Marcelo já comigo que eu quero dizer comigo já é a quarta nós já estamos aqui e nós vamos passar Marcelo a inverter sabe a próxima audiência eu vou pedir para que você seja o primeiro a falar porque é fundamental que a Vale apresente o que ela tem a dizer e não construa o que tem a dizer a partir da escuta das pessoas eu acho que a escuta das pessoas é fundamental para as respostas mas onde tem a Vale ela precisa saber previamente o que dizer às pessoas então a gente vai adequando a metodologia já que a gente já está nesse processo a gente vai adequando a metodologia eu acho que essa metodologia nós vamos passar a invertê-la primeiro a Vale apresenta o que ela tem a dizer e depois as pessoas para que não haja um processo de só construir o que dizer a partir do que as pessoas apresentarem porque a Vale é uma instituição muito consolidada ela precisa para cada território que ela está ela precisa previamente ter o que dizer do que ela está fazendo mas então nós vamos ouvir a Melina Neves Borges que é representante do movimento das mães seja bem-vinda você é muito bem-vinda a essa casa que é a sua por direito democrático e a palavra está com você obrigada eu gostaria primeiramente de agradecer a deputada Beatriz Serqueira pela oportunidade boa tarde a todos da comunidade a questão da escola ela é uma questão muito sensível para nós da comunidade porque desde o dia 18 de fevereiro a primeira sirene aconteceu no dia 16 de fevereiro e desde o dia 18 de fevereiro que as crianças estão sem escola sem aula até hoje por iniciativa inclusive dos pais e das mães das mães de macacos que foi um grupo lindo que foi criado a partir desse problema porque se dependesse da prefeitura de Nova Lima e da Vale as nossas crianças estariam estudando no prédio atual da escola a 50 metros da área de mancha de uma barragem de mineração então os pais fizeram as mães fizeram uma greve de alunos e só assim a gente conseguiu que as aulas ficassem oficialmente suspensas e a garantia de que esse calendário letivo fosse reposto depois da solução do problema e as crianças não tivessem o ano letivo comprometido mesmo assim desde o dia 18 de fevereiro que as mães estão correndo atrás da Vale da prefeitura para construir uma sede provisória para que as crianças pudessem ter aulas já se passaram dois meses a nossa sede provisória ainda não foi inaugurada a gente viu a Vale levantar do chão uma escola provisória em 15 dias em 15 dias e falar que o problema foi resolvido que eles são muito bons porque estão resolvendo o problema da escola das crianças por que deixaram crianças sem escola por dois meses e vão ficar mais porque ainda não está pronta vão ficar dois meses e meio três meses a gente ainda não teve acesso ao cronograma então por que deixar crianças dois meses sem escola por um problema que eles poderiam e tinham condições de resolver antes essa é a pergunta que a gente faz após a solução que eles deram a construção muito rápida que já está quase quase finalizada assim visivelmente a gente se deparou ainda com mais problemas o projeto que foi enviado para o Ministério Público não é o projeto que foi executado lá em Macacos mais uma falha pequena falha da Vale devido a isso mais um atraso por que? porque o projeto que foi executado precisa de adequações para ser licenciado pelo Corpo de Bombeiros e realmente precisa a gente não pode lutar por segurança e colocar as crianças sem segurança numa escola provisória então a Vale vai ter agora que fazer o projeto e não é consertar é fazer o projeto encaminhar ao Ministério Público para uma nova vistoria para conseguir a licença e as crianças poderem voltar à escola esse novo projeto ele foi feito em cima de uma quadra no local na sede provisória de uma ONG na sede onde funcionava uma ONG é um terreno da prefeitura a gente sempre lutou e o nosso desejo sempre foi que a escola provisória fosse nesse local porém em nenhum momento a gente falou a gente quer uma escola provisória em cima da quadra que é utilizada pela comunidade em nenhum momento nós mães tem mais mães aqui representando em nenhum momento nós falamos isso isso então nós ouvimos da Vale que eles estavam fazendo o desejo da comunidade e quando a gente cobrou que essa quadra era um espaço de lazer utilizado pela comunidade uma comunidade que tem pouquíssimos espaços para isso na verdade a gente tem um campo e uma quadra só não tem mais nada para as crianças e para os jovens poderem fazer de lazer a gente escutou deles que eles estavam fazendo uma vontade da comunidade e que os jovens que utilizavam essa quadra que cobrassem da comunidade não isso não é responsabilidade da comunidade a gente não pediu uma escola em cima da quadra se foi a forma mais rápida de fazer ótimo poderiam ter feito antes mas se foi uma forma mais rápida de fazer que construam outra quadra que inclusive foi o que tinha sido acordado que construam outra quadra dentro desse mesmo terreno mas quando teve a visita do ministério público lá essa semana tem três dias já falaram com a gente que não vão construir outra quadra que essa quadra não tinha condições de uso que eles têm registro falando que essa quadra não tinha condições de uso mentira mentira mais uma mentira essa quadra foi reformada pelos jovens da comunidade com dinheiro deles inclusive eles reformaram a quadra eles fizeram tudo eles têm registro disso tudo inclusive então a gente quer que essa escola seja inaugurada o mais rápido possível as nossas crianças não podem ser mais prejudicadas do que elas já foram até agora a gente quer uma outra quadra para que os jovens possam voltar a treinar a gente tem inclusive uma pessoa da comunidade que faz um projeto social voluntário com crianças e treinam nesta quadra eles não podem eles não podem ficar sem essa quadra e eles não podem ser consideravelmente com esse problema as pessoas estão adoecendo por causa da Vale as pessoas estão adoecendo o número de prescrições de medicamentos controlados também aumentou a gente tem crianças que não conseguem dormir sozinhas mais tendo pesadelo a gente tem e aí a gente tem uma postura da Vale como se estivessem sendo bonzinhos como se estivessem fazendo favor para a comunidade e são falas que eles vão em um grupo vão em outro grupo estratégia mesmo eles estão tentando desunir a nossa comunidade e nós não vamos tolerar essa conduta em macacos eles fazem isso por onde passam mas lá nós não vamos tolerar nós não vamos deixar isso acontecer muito obrigada pela sua contribuição ainda mais ao estar na condição da licença maternidade estando conosco licença que tem que ser um momento momento de paz desse início de uma nova vida e a paz e o sossego que as mineradoras nos tiram mas muito obrigada então por você estar aqui conosco nós estamos verificando eu estou verificando as condições para que nós possamos já agendar para o mais rápido possível a visita técnica nós já temos requerimento aprovado na comissão de educação para que nós façamos a visita em loco lá no local porque eu acho que a gente entende a vida das pessoas quando a gente pisa naquele chão sempre fui dessa opinião apesar de que vir aqui também é muito importante que a gente ocupa esse espaço com as nossas com as nossas vozes e com as nossas demandas nós vamos ouvir a Vanice Maria dos Santos produtora rural que está aqui conosco também que eu agradeço muito a presença para trazer aqui sua palavra dos problemas das questões que vocês têm enfrentado muito obrigado eu também agradeço você e a comunidade eu vou começar a minha pergunta vão ser três perguntas que eu quero fazer para a Vale a primeira pergunta eu quero saber como que a Vale vai resolver o problema dos trabalhadores informais que desde o dia 16 que já tem dois meses fez ontem essas pessoas estão sem trabalho e as pessoas trabalhavam em mais de um emprego elas trabalhavam nas pousadas que estão todas fechadas trabalhavam nos restaurantes trabalhavam em outros empregos muitos jardineiros tem os os guias turísticos também lá em Macacos que nunca mais trabalharam então assim eles estão parados as contas estão chegando eles não tem como mais pagar as contas eles estão assim tem ontem mesmo eu conversei com uma pessoa lá no PA que ela está assim sem saber o que ela vai fazer porque ela já está com o nome no SPC então assim cada dia que passa a situação dessas pessoas estão ficando mais precárias então a Vale precisa te ter uma solução rápida para isso porque já são dois meses eles não podem esperar mais e a segunda pergunta que eu quero fazer para a Vale é sobre as famílias que saíram de casa como que vai ser as pessoas que estão esperando as casas umas já foram para a casa alugadas outras ainda não conversei também ontem com uma moradora e ela veio me falar que cada tijolo que ela tem na casa dela ela pôs a mão ela tirou pedra do rio do lado da casa dela para poder construir essa casa ela está com a pressão arterial lá em cima ela falou comigo ontem que ela não dormiu na noite anterior uma ave maria então isso para a gente é forte ouvir a minha irmã está aqui sentada ela é uma das desabrigadas que está lá preocupada como que vai ser a vida dela de agora para frente quanto tempo isso vai durar se elas vão voltar para casa se elas vão ficar em uma casa alugada por quanto tempo ou se elas não vão voltar mais para casa então eu acho que isso é uma pergunta da comunidade toda quanto tempo vai durar essa situação que nós estamos vivendo em macacos hoje é um ano é dois anos é três anos é uma pergunta que a gente se faz todos os dias a terceira pergunta é um caso mesmo que eu quero colocar é sobre os produtores rurais porque macacos também tem produtores rurais estou aqui sou produtora sou da agricultura familiar e macacos tem outros não sou só eu e tem mais de um mês que eu fui no PA da Vale para poder fazer um cadastro que eles falam um protocolo abrir um protocolo para mim poder fornecer os meus produtos para a comunidade como eu já fornecia antes toda vez que eu vou lá abro um protocolo ele é negado eu estou autorizada a fornecer os meus produtos para a comunidade desde o dia 13 agora depois de um mês que eu estava tentando isso com a Vale e a resposta que o Leonardo me deu foi que não que era para me esperar que ele ia passar o fax da minha DAP para o Rio de Janeiro e me traria uma resposta hoje eu fui liguei para ele ele falou que não que era para eu continuar esperando e eu falei para ele mas como assim o meu nome o orgânico Zé Miúdo já está pregado na parede lá eu já estou apta a receber ele falou não está é para você continuar esperando eu te dou um retorno daqui 20 minutos ele não me deu retorno eu liguei várias vezes e ele não me atendeu então assim o que eu tenho percebido é que a gente fica cansado a gente vai um dia vai todos os dias lá e não tem resposta e tudo até hoje que eu pedi que eu fiz meus protocolos foi negado então eu deixo a minha Vanice Maria dos Santos é isso gente muito obrigada viu obrigada vou pedir a nossa consultoria que nós possamos formular um requerimento solicitando providências em relação a continuidade dos trabalhos da agricultura familiar na região então outro também requerimento solicitando pedido de providências em relação aos trabalhadores que foram citados que são os trabalhadores informais que não tem não estão lamentavelmente não tem um registro eu lamento porque eu acho que o registro é importante para todos solicitando providências no amparo aos trabalhadores informais que ficaram prejudicados pela atuação da mineradora na região a gente não aprova requerimentos hoje porque para aprovar é necessário um quórum de três deputados então a gente apresenta e na próxima reunião da comissão a gente eu vou faço a defesa contextualizo e a aprovação a discussão e votação acontece na reunião ordinária da comissão de direitos humanos tá bem gente eu vou explicando porque eu acho que entender o processo legislativo é bom para a gente sabe que a gente vai também o controle social dessas coisas elas são importantes nós vamos ouvir agora o Raul Gustavo Franco que é presidente da associação comunitária de macacos boa tarde seja bem vindo viu Raul obrigado pela oportunidade de participar é um é motivo de orgulho para mim estar presidente da associação comunitária ao lado de vários voluntários que estão aqui de uma comunidade que eu amo muito trabalhando junto com a Melina com a Pitica com todo mundo que está aqui e eu vou dar um para constar aqui nessa nessa audiência falar um pouquinho da nossa relação de macacos com a atividade de mineração o que ela tem representado para nós todos esses anos que a gente convive com ela que já são muitos anos com essa atividade lá em macacos já houveram dois rompimentos de barragem anteriores a essa sirene agora um se eu não me engano em 2000 na Grota Fria que assoreou o rio completamente e até hoje está lá uma praiazinha de minério com o córrego passando no meio dano ambiental eu acho que irreversível depois tivemos um outro rompimento em 2001 em que houveram até vítimas cinco vítimas fatais era se eu não me engano o MBR Rio Verde depois essa propriedade passou a ser da Vale bom a gente já convive com esse problema e a nossa comunidade discute esses problemas há um bom tempo e a gente tem sim ideias e discussões horizontais sobre isso bom o que aconteceu agora por que está sendo tão grave há dois meses atrás no dia 16 tocou uma sirene eu acho que essa sirene foi acusando uma sucessão de erros até de procedimentos aí da empresa porque ela trazia um sinal falado muito claro que a cidade inteira escutou essa é uma situação real de rompimento de barragem dirigem-se a um ponto de encontro alguma coisa nesse sentido só que nós não tínhamos nenhum ponto de encontro não tínhamos uma rota de fuga não tínhamos uma placa uma sinalização não tivemos um treinamento então é mais ou menos jogar uma pessoa dentro da água sem ensinar ela a nadar joga ela na água nada meu filho nada não tem jeito isso é imensurável na cabeça de uma criança ela não vai esquecer esse episódio nunca esse tipo de dano acho que é muito complicado vai exigir um tempo até a gente conseguir entender o que isso significa para as gerações que passaram por isso esse nível de emergência que começou a acusar essas falhas ele levou a comunidade sim a discutir mais ainda essas questões e a gente constata que o nosso primeiro momento em que a gente teve que muitas vezes conversar e dialogar com a empresa foi muito negativo porque como o pessoal aqui já relatou até interrompendo algumas falas os combinados não eram cumpridos os prazos perdidos e eu quero aqui levantar um prazo muito importante que foi perdido que até agora não vi ninguém se pronunciando a respeito que é que até agora não foi apresentado para a nossa comunidade o projeto de descomissionamento para que a gente tenha de fato um prazo em que a gente saiba quanto tempo até que a nossa segurança volte a ser atestada com algum laudo com algum estudo não sei bom esse projeto de descomissionamento em alguma reunião passada ele teve uma data para ser apresentado não foi não sei se ele já foi elaborado inclusive fica como um questionamento porque eu acho que é uma informação extremamente importante para a nossa comunidade e a desinformação ela favorece o caos ela desune ela eleva os ânimos a gente precisa muito dessa informação como todo mundo sabe mas eu vou deixar aqui registrado macacos tem a roda da economia de macacos da microeconomia ela era 100% em torno do turismo e esse turismo ele inexiste hoje em dia em macacos logo é um efeito cascata que afeta desde um grande empreendedor até o trabalhador informal que porventura cortava grama de alguma pousada e se virava nessas questões o nosso espectro social como um todo foi atingido financeiramente isso sem contar psicologicamente eu não preciso eu não vou tomar algumas pautas que estavam aqui para eu falar tipo a questão dos produtores locais e a questão da escola porque a Melina já pontuou muito bem mas sim as aulas estão paralisadas até hoje o plano de emergência que está sendo implementado ele é tardio e continua incompleto a gente tem que levantar também uma questão sobre essa insegurança que ela não paira mais isso é importante o pessoal da Vale saber também essa questão da insegurança ela não paira mais apenas sobre a barragem B3 e B4 o nível de insegurança das pessoas ele eu imagino que até no senso comum talvez do Brasil inteiro posso estar enganado mas ela se estende agora a qualquer tipo de barragem então quando a gente se refere a macacos a nossa insegurança em relação a barragem a gente solicita que seja sempre abordadas todas as barragens que nos circundam porque elas estão sim sendo uma fonte de preocupação constante para as pessoas principalmente por não ter ainda nenhum estudo independente ou alguma coisa nesse sentido alguma assessoria que a gente ainda não conseguiu é importante é importante Raul você continuar porque a fala ao microfone também causa um registro importante a transmissão está sim vou continuar então depois as pessoas eu vou confirmar inclusive se a transmissão está ao vivo pela TV Assembleia se está ao vivo pelo teatro para que a gente inclusive então sigo siga por favor um outro ponto que nos abala muito é a questão de que macacos estão realmente precisando de um atendimento psicológico maior ampliado e para isso a gente discutiu em Assembleia Geral porque a gente também faz questão de discutir e validar as nossas discussões em Assembleia Geral que fique bem claro é o como a associação se porta a gente aprova em Assembleia Geral e foi um ponto de consenso que a gente que o município de Nova Lima deveria intervir junto a isso fazendo algum tipo de decreto emergencial que tornasse possível a contratação de um corpo de psicólogos pelo SUS que é o que nos atenderia em macacos é muito importante que seja pelo SUS outra questão que as pessoas também comentam muito é a questão das águas a água que um possível rompimento contaminaria ela é da bacia hidrográfica do Vélez e ela abastece Belo Horizonte cerca de 200 mil pessoas e é muito importante que as pessoas de Belo Horizonte também saibam disso porque os atingidos tanto Brumadinho Mariana Barão de Cocais macacos eles são exponenciais e uma vez que essa água seja comprometida nós vamos estar atingindo uma distribuição de água para um número de pessoas enorme comprometendo a qualidade de vida das pessoas daí a importância desse projeto de descomissionamento ser muito bem feito e ter uma atenção mais do que especial para a gente preservar as nossas águas para as gerações futuras porque a gente tem que aproveitar também os momentos de crise e ver que são oportunidades sem reinventar a gente não pode perder a fé na humanidade a gente tem que continuar a gente tem que lutar pelas futuras gerações pelas crianças e bom de algumas pequenas vitórias que a gente obteve também em macacos a duras penas não foi nada fácil que é a questão de um auxílio de alimentação mas que a gente acaba ajudando um pouco a economia mas isso não pode ser também uma questão que em alguns momentos possa ter a distorção das coisas e usar exceções à regra para tentar de repente validar ou cortar um benefício que é tão justo tão necessário para a nossa comunidade nesse momento fica também esse pedido aqui e claro uma atenção especial que a gente precisa de ter do poder público do legislativo dos movimentos da comunidade da empresa da defensoria do ministério público que é uma atenção muito especial aos mais vulneráveis que são a grande maioria da população de macacos macacos se construiu a nossa história ela é diretamente ligada ao trabalhador informal que está com a sua renda zerada eu posso dizer zerada é uma força de expressão mas são as pessoas que precisam de uma ajuda de uma celeridade e de uma orientação muito específica e muito especial porque são situações que favorecem o barril de pólvora explodir então a gente tem que ter essa atenção especial a gente pede que a associação comunitária traz sim a importância de ajudar o comércio de ter um plano de reestruturação e tudo isso mas a gente pede sempre uma atenção especial a nossa comunidade a nossa população principalmente os mais vulneráveis é isso que eu gostaria de falar aqui deixar registrado muito obrigado a presença de todos e esse é o fim obrigada Raul a nossa audiência ela está sendo transmitida nesse momento pelo Youtube já foi transmitida pela TV Assembleia ao Vivo e é possível que ainda retorne a transmissão ao vivo para que as pessoas possam acompanhar Ela está interativa? Interativa? As audiências elas estão interativas então as pessoas podem nos mandar questões posicionamentos as pessoas que não puderam estar presentes para que elas também sejam registradas aqui durante a condução dos trabalhos nós vamos ouvir agora Jusceli Andrioli que é dirigente institucional do Movimento dos Atingidos por Barragens UMAB Bem-vindo Jusceli Obrigado Boa tarde a todos e a todas os atingidos lá em Macacos Nova Lima queria cumprimentar aqui a Beatriz Serqueira nossa deputada estadual parabenizar a Bia pelo trabalho nessa legislatura o primeiro mandato da Bia e talvez serão vários porque a Bia é uma militante já apoiava a luta dos atingidos em Minas Gerais muito antes de ser deputada acompanhou toda a situação da bacia do Rio Doce do crime da Vale e da BHP lá então parabéns Bia pelo seu trabalho e seu empenho e esse requerimento é fundamental para a vida das pessoas lá em Macacos e fortalece a luta de todos os atingidos de Brumadinho da bacia do Rio para o Peba e também da bacia do Rio Doce que até hoje ainda penam com a lógica que a Vale construiu naquela região cumprimentar aqui também o Raul a Melina e a Vanice Pitica e também o companheiro André Sperling que é um grande militante também defensor da luta dos atingidos promotor de justiça que de fato tem buscado garantir que a justiça se cumpra é uma palavra muito bonita mas infelizmente muitas vezes ela não é usada em favor de quem precisa e o André tem sido um promotor que aprendeu muito na luta em defesa dos atingidos na bacia do Rio Doce e agora está com tamanha responsabilidade o principal interlocutor do Ministério Público Estadual hoje nos vários casos de Brumadinho e também aqui em Macacos Barão de Cocás André está sendo solicitado pelos atingidos em todo o estado visto que o problema tem se espraiado em todo o estado de Minas Gerais dizer assim hoje de manhã eu acordei era 4 da manhã e lembrei da audiência de Macacos e eu pensava o que que leva a gente sabe que todos nós vamos morrer um dia todos nós não ficaremos aqui para semente vamos continuar empreitado em outro lugar mas o que que leva uma organização de empresa matar pessoas matar seres humanos como que deve se sentir as pessoas que conduzem essa empresa e eu fiquei fazendo essa reflexão e a nossa responsabilidade enquanto ser humano diante de tudo isso e aí é plenamente explicável é uma lógica que nós vamos precisar enquanto seres humanos combater muito que é uma lógica do capital é uma lógica da ganância do lucro da alienação total do ser humano da sua verdadeira dimensão enquanto ser eu estava estudando começando a estudar porque nós precisamos saber quem é a Vale a Vale não é um CNPJ a Vale é um grande junção de interesses do capitalismo internacional de grandes potências os primeiros fundos que a gente começou a ver são trilionários quem é dono das ações da Vale são trilionários internacionais então eu imaginei assim imagina juntando todos esses trilionários o poder que significa de proteção dessa empresa e o poder que essa empresa tem no Brasil essa empresa que era do povo brasileiro foi construído com sangue e suor do povo brasileiro foi preciso construir inclusive a dívida externa que nós pagamos com muito suor e sangue do nosso povo para construir a empresa estatal Vale que foi roubada do povo brasileiro através de um processo de trapaça em nosso país entregue praticamente a preço de banana uma empresa que valia mais de 100 bilhões foi entregue por 3 bilhões isso é um absurdo e ela só foi se organizando e agora em 2018 17 ela acabou de se internacionalizar se desnacionalizar de vez e ela segue a regra uma lógica diabólica se existe o capeta essa empresa é a fina flor da representação do que significa de mais diabólico na face da terra é uma empresa que está disposta a qualquer coisa para garantir o lucro e até matar e até matar como está sendo provada porque se ela sabia que ia romper e foi conivente sua diretoria seus executivos foram coniventes e eles estão misturados nessa lógica diabólica do lucro acima de tudo e de todos e aí que vem a grande questão se eles estão dispostos a tamanha alienação e lógica diabólica do lucro acima de tudo e de todos a primeira questão de todo o sistema de justiça das autoridades dessa assembleia dessa comissão a primeira tarefa é afastá-la dos atingidos se a Vale continuar tendo direito assim como ela teve o direito na bacia do Rio Doce e três anos depois de não ver assentamento a gente não vê solução para os pescadores a gente pelo contrário vê o crime aumentando todo dia porque as pessoas estão contaminadas com metais pesados e as pessoas vão só aumentando seus problemas por quê? por que isso? porque a Vale está lá tentando apagar o crime dia a dia sem resolver o crime por quê? porque o crime que ela cometeu na bacia do Rio Doce agora em Brumadinho que está descendo em direção ao Rio San Francisco se fosse de fato reparado financeiramente quantos bilhões seriam? e isso atinge diretamente a sua lógica do lucro então é óbvio pessoal que ela vai fazer de tudo de usar toda essa sua força e é trapaça em cima de trapaça manipulação em cima de manipulação mentira em cima de mentira pra quê? pra ficar impune pra ficar impune pra ficar impune criminalmente e ficar impune financeiramente que é o coração da fera então esse modelo que ela organizou em Mariana é preciso ser denunciado ela construiu uma fundação um novo CNPJ onde os diretores dela da Vale da BHP e Samarco que ou seja Vale BHP que é quem manda é que determina é que tem a força que diz quem é o atingido como vai fazer com ele construir os programas e impõe aos governos babacas desse país a sua lógica eu não tenho dúvida olha só a cara de pau de ter o governo de ter a capacidade de cogitar a Vale usar a multa ambiental de Brumadinho para gerir os parques não é só para botar o dinheiro nos parques olha o tamanho da irresponsabilidade desses governos que são coniventes com a empresa criminosa por que que o governador Zema até agora não desarquivou o projeto que garanta instituir uma lei nessa casa de proteção aos atingidos perguntamos o porquê desde o início dessa legislatura o MAB e os deputados aqui o presidente da assembleia solicitou o desarquivamento de um de um projeto de lei apresentado pelo governo anterior para garantir direito a população atingida por barragens e aí que vem a grande questão e é preciso denunciar por que que é uma farsa esse acordo né eu não sei se é ingenuidade André da defensoria eu acho que é decisão política de cima para baixo decisão de governo que interfere diretamente no comando da defensoria pública estadual que já em Mariana não cumpriu seu papel que já em Mariana estava mais advogado da empresa do que dos atingidos mas agora tinha defensores sérios acompanhando e tem pessoas sérias na defensoria pública estadual acompanhando e dando suor né e gastando tempo sem fim de semana nessa luta mas o comando tomou a decisão de trair os atingidos e foi essa esse acordo significa a traição dos atingidos e significa ser conivente com o criminoso por que? porque é tudo que a Vale precisa ela está instituindo uma renova piorada na situação de Brumadinho e agora em Macacos e em Barão de Cocás ela pretende usar a mesma estratégia que é o que? ela ter o controle ela permitir estar do outro lado numa situação de desigualdade porque não há igualdade frente a um poder desses que controla governos que controla instituições né e que usa da trapaça da trapaça cooptando atingidos calando a boca dos atingidos tentando intimidar atingidos na bacia do Rio Doce nós vemos todas essas experiências tem de sobra não falta né há inclusive um relatório de Estado que mostra como que essa empresa é violadora de direitos humanos e usa um padrão de violação de direitos humanos em nosso país de atingidos porque ela já tinha outras obras já cometia né essa lógica de trapaça em outros lugares então é fundamental como tarefa nós não cair nas armadilhas que a Vale vai impor por que que nós não precisamos cair nas armadilhas porque nós logramos inclusive ações de bloqueio de recurso da empresa e isso é um poder muito grande dos atingidos todo o trabalho da Vale agora vai tentar ser desbloquear o recurso por que? porque os bilhões bloqueados mais de três em Brumadinho mais um bilhão em Nova Lima né lá em né ou seja três já é um bilhão e Barão de Cocás tem a solicitação não sei se conseguiu ou seja esses bilhões presos é a força dos atingidos o que que ela está tentando fazer ela está tentando fazer medidas paliativas pra aí o que? desbloquear o recurso então nesse sentido não se preocupem porque a ação espero que o Ministério Público depois vai afirmar isso vai garantir que o processo seja conduzido na esfera judicial e que não se bloqueia recurso até ter medidas reparadoras de fato de confiança né e com os atingidos com legitimidade e autonomia pra decidir o rumo das suas vidas porque vocês enquanto atingidos tem o direito de decidir o rumo do seu destino não é a Vale que vai decidir isso não é o governo do estado que vai decidir isso não é a prefeitura de Nova Lima que vai decidir aliás nesse momento está tendo uma reunião lá isso enfraquece a luta de vocês essa reunião vocês acham que foi espontânea? essa reunião foi intencional eles têm feito isso em todos os lugares quando tem um processo de organização pra tentar fazer aquilo que o André falou boicotar dividir fraquecer a organização porque aí eles ficam fortes eles ficam fortes quando nós delegamos a desorganização e permitimos isso então o segredo nosso é continuar unido e organizado macacos precisa prestar atenção a duas coisas fundamentais um é não tem como pensar retomar macacos sem isso que o Raul falou o descomissionamento sério das barragens daquela região por quê? e aí que vem a grande questão a Vale vinha usando a sirene agora vai ter que seguir a legislação foi aprovada aqui a lei de segurança de barragens isso implica numa série de coisas e é fundamental os atingidos se apropriar e ter uma assessoria inclusive pra isso pra poder entender bem esse processo acompanhar bem esse processo e garantir a segurança porque a Vale não vai garantir a segurança e infelizmente muitas vezes a defesa civil segue os protocolos e as informações da Vale porque o estado nem município nem estado tem a condição de ter a perícia técnica adequada todas as informações são passadas pela Vale que não são mais confiáveis por quê? porque não é eu que estou falando é a vida das pessoas que foi morta em Brumadinho e lá em Mariana que é a prova concreta disso então assim nós precisamos de informações confiáveis e essas informações não são confiáveis então a exigência de ter uma perícia independente não é a Vale que tem que contratar as perícias porque nós isso é muito preocupante por quê? nos lugares mais sérios por exemplo Tatiaio Sul a empresa admite que vai seis meses para ter um estudo para ela começar a botar seus funcionários a fazer algum tipo de coisa na barragem ou seja é um processo muito sério é demorado ele precisa ser inclusive garantir a segurança para o descomissionamento que é um outro tema fundamental então um dilema de vocês é esse como acompanhar e garantir o descomissionamento seguro porque vocês são os responsáveis zeladores hoje de uma das coisas mais ricas desse país que é o Rio San Francisco bacia das velhas bacia do para o pé vai dar no que? Rio San Francisco são 17 milhões de seres humanos que dependem desse rio então é fundamental acompanhar e toda a luta que vocês estão fazendo não é só de vocês é da bacia inteira do Rio San Francisco então esse processo tem que ser muito sério muito garantido tecnicamente e ele é a condição da retomada de macacos porque macacos é um paraíso é um paraíso aqui pertinho de uma das maiores metrópoles do nosso país e esse paraíso só vai ser possível retomar e a gente vê muita esperança quando eu vou para o macacos eu vejo uma possibilidade enorme de retomada se resolver esse problema das barragens ali e aí que vem a grande questão qual é o direito porque teve um colapso socioeconômico socioeconômico psicológico e de afastamento do povo em macacos imagina o que é o sentimento das crianças que até agora não voltaram a estudar ou que foram junto com seus pais fugiram no momento da sirene isso nunca mais sai da cabeça precisa de um trabalho precisa de toda uma recuperação esses elementos da saúde que vocês estão falando isso é muito sério pessoal porque isso os laudos médicos lá não constam isso aqui tem um endereço não é um problema biológico em si é um problema de um trauma causado por uma lógica da empresa naquela região e isso precisa ser reparado quanto vale isso como fazer essa reparação e como construir um plano de fato de indenizar reparar as pessoas e voltar a sonhar com uma região diferente nova que possa acolher muita gente que possa ser lá um grande lugar inclusive de vamos dizer busca de uma calma de uma paz como as pessoas retratam naquela comunidade então o plano de reparação ele tem que pensar esses dois eixos e isso é fundamental pessoal a Vale não conduzirá esses dois eixos e não tem moral e credibilidade porque está provado no Rio Doce quando ela atua como ela faz e nos outros lugares também ela pretende ela precisa controlar os seres humanos porque ela controlando os seres humanos ela controla o que? o coração da fera que é gastar menos para ganhar mais então assim a reparação só vai ser conquistada se vocês conseguirem garantir a autonomia em vocês participar da solução do problema que eles criaram e não eles dirigir esse processo né se nós conseguissem macacos e tem um bilhão preso é permitido isso e se tiver todo o emprego das autoridades e a organização da comunidade não tem como dar errado a Vale vai ter que baixar a bola não adianta já está provado que a Vale não dá conta porque a lógica dela não foi para reparação não foi para construir o desenvolvimento do ser humano das pessoas das comunidades ela não tem essa experiência a experiência é o contrário ela tem a experiência em toda a história dela em Minas Gerais é justamente fazer o contrário é quebrar as pessoas quebrar as comunidades tentar dar migalhas para cooptar as autoridades muitas vezes e vai aumentando o problema estrutural então para concluir essa é a grande questão que está colocada hoje no destino vocês podem ser o sujeito principal do seu destino mas para isso não pode ser autorizado as trapaças as armadilhas que a Vale está construindo para ter o controle de tudo e de todos é só assim que nós vamos conseguir de fato resolver os problemas e poder sonhar com macacos uma comunidade extraordinária aquilo ali é volta a dizer é a possibilidade de um paraíso mas para isso precisa tirar os maiores criminosos ambientais do nosso país que é essa empresa da lógica do lucro acima de tudo e de todos então dizer que o Mab se coloca nós temos muita experiência acumulada em relação ao que é a luta dos atingidos no Brasil nós sabemos qual é o próximo passo da Vale muitas vezes eu falava em Mariana para os promotores e para os procuradores federais pode esperar o passo seguinte da Vale vai ser esse porque nós aprendemos em 30 anos de história o modo desoperante dessa empresa as trapaças as estratégias são muito qualificadas tem pessoas extremamente qualificadas profissionais não menosprezem o grau de profissionalismo desses que estão atrás da corporação Vale que pena que isso não é utilizado para a vida para o desenvolvimento de fato para um desenvolvimento integral do ser humano e da natureza isso foi roubado porque era nosso era da empresa estatal a empresa estatal Vale era muito poderosa era muito qualificada assim como todas as estatais do nosso país que correm risco o rompimento e o crime em Brumadinho da Vale e o crime em Mariana cometido pela Vale a BHP é fruto do que se plantou com a privatização em nosso país então isso também é importante que os atingidos participem desse debate esse é um debate encruzilhado do nosso país é um debate encruzilhado da nossa nação imagine se privatizar o pré-sal o que vai ser a lógica privada do pré-sal empresas com a mesma racionalidade da Vale que quer o lucro acima de tudo e de todos o nosso litoral brasileiro o que vai significar se privatizar dever o setor elétrico em relação a vida do povo o que vai significar privatizar a água como está sendo pensado por essas grandes corporações então que a gente possa se unir cada vez mais para resolver o nosso problema criado pela empresa de forma junta mas pensar que é possível construir um Brasil diferente um estado de Minas Gerais diferente uma comunidade diferente e isso é aquilo essa é a certeza nós fomos atingidos e não vamos mais deixar de ser o atingido vira uma identidade de luta de organização e aí um dia se nós conseguir superar essa lógica nós vamos conseguir construir não só em macacos mas no Brasil inteiro um grande paraíso que é o destino desse país quando o povo brasileiro controlar o seu destino então convidamos todos a todos a ficar organizados a não perder a esperança porque um dia nós vamos vencer só perde uma luta aquele que desiste dela e nós não viemos para desistir dela obrigada Jocely nós vamos ouvir agora o Canuto filho que é da pousada Zumbizeira falei certinho Canuto e na sequência já se prepara a Rosemary Manini que é ambientalista da associação comunitária do bairro Passagata está bem se nós pudermos organizar falas em torno de três minutos porque a ideia é que todas as pessoas que quiserem façam uso da palavra durante a nossa audiência está bem aí Canuto com o senhor vamos lá eu acho que os assuntos são tão redundantes e tem uma característica de multiplicidade eu vou me ater ao meu negócio embora indiferente de nível social o quanto você ganha todos estamos no mesmo barco o que me chama a atenção e eu me surpreendi o Marcelo Klaus que você está em Minas Gerais há pouco tempo eu vou fazer um pequeno relato eu estou na estrada do Engenho tem uma pousada na estrada do Engenho abaixo da Minamara Azul ali embaixo eu tentava entender porque eu passava em frente ao seu negócio e eles não cuidavam de limpar a porta de casa quer dizer o seguinte eles não cuidavam daquele mato certo para complementar meu raciocínio e o tempo foi passando e eles também não cuidavam aí pegou fogo na mata do Engenho eu ficava sempre em silêncio recentemente vocês interromperam a nossa saída de macacos por 45 dias reconstruindo aquele viaduto e as pessoas foram embora e deixou todos os rabiscos toda a sujeira naquele viaduto aí eu fiz uma reflexão há 10 ou 15 anos atrás eu estava almoçando jantando lá no Rio de Janeiro com seus executivos aqueles caras traziam eu lia aqueles relatórios confidenciais expectativas futuras divisão de lucro reserva de contingência remuneração de acionista especulação de mercados futuro e naquele relatório parece que tinha expectativa futura de 20 anos certo quando vocês iriam ganhar de 10 20 anos e aí estamos nós aqui agonizando agonizando querendo ouvir da Vale que dia que hora que momento você vai enxergar o peão de obra o dono da padaria e o dono dos negócios de macacos e que horas vocês vão virar para eles e falar o seguinte eu tenho essa proposta porque estratégia gente profissionais você tem e bons profissionais eu creio que você de 25 anos de empresa você sabe como resolver e seu acionista que deve ser o Itel Bradespar que hoje deve ter uns 10% aqueles outros um tanto de acionistas que você tem tem muitos ali dos quais eu até conheço são pessoas que querem um novo caminho por incrível que pareça está todo mundo metendo o pau mas tem uns ali que talvez não quer tanta imagem da empresa desgastada certo e como você também não quer passar por esse momento então o que que nós a minha pergunta que eu quero a resposta o que que nós iremos fazer como empreendedores de macacos como comerciantes não escriturados essa é a minha pergunta agora como tem uma dualidade de nome eu vou aproveitar como você falou que está representando o prefeito uma série pergunta para o seu para o seu prefeito cadê isenção de IPTU já de macacos que não é barato é caro pergunta para ele um vereador me ligou entrei com pedido de isenção de IPTU está tudo resolvido está resolvido concorda cadê a prefeitura cadê o respeito cadê o poder público onde que está o poder público tem resposta só isso obrigada canuto nós vamos ouvir agora a Rosemary Manini ela é ambientalista da associação comunitária do bairro Passárgada e da associação de moradores de macacos e logo depois dela nós vamos ouvir a Angela Mara que é empresária pousadeira falei certinho e da comunidade de macacos boa tarde a todos eu queria falar com a Vale e com todos vocês que nós somos macacos bravos viu é eu também sou pousadeira só gorila aqui então são vários tópicos que a gente tem para apresentar eu vou focar em dois a gente conseguiu uma vitória com os vouchers vouchers vales alimentação mas a gente precisa de uma complementação imediata em renda para os nossos trabalhadores para todos para macacos inteira eu sugeriria um cartão sem cortar os vouchers porque o pessoal precisa de dinheiro para pagar água luz remédio seus negócios bom a primeira questão é essa que eu acho super importante e a outra coisa são sobre as rotas de fuga eu moro no bairro Passárgada que tem uma ponte caindo eu acho estranho sermos rotas de fuga quero continuar sendo rotas de fuga mas gostaria muito que vocês tivessem uma atenção especial nós temos também uma rota de fuga passando pela Marumbé que é a rota de fuga das mães do capela que conseguiram esse trabalho belíssimo da escola e poxa passaram dois meses não foi feito nada por quê? e a pavimentação da São Luís começou e parou é da Chatea Bassa também mas eu vou falar da São Luís porque ninguém fala dela eu não vou falar porque ninguém fala dela porque é polêmico mas eu vou falar dela e ela foi a única rota de fuga usada em 2001 quando a barragem rompeu de fato e agora não se fala disso não aceitou não aceito é rota de fuga tem que ser pavimentada por todas as rotas de fuga é isso obrigada nós vamos então ouvir a Ângela que é empresária pousadeira da comunidade de macacos e na sequência Guilmar que é moradora Beatriz Vanice Beatriz Vanice Melina André André Raul Jocely e Marcelo e o Marcelo Klein Marcelo Klein Marcelo eu vou falar aqui como cidadã mulher mãe esposa avó como empresária advogada economista e com muita especialidade em algumas coisas e com 40 anos com 40 anos de trabalho meu marido com 50 anos de trabalho e um sítio que está na nossa família desde 1949 quando você falou que você tem 50 anos e que tem 27 de vale eu tenho vergonha da sua profissão e da sua vida profissional pelo que você faz hoje com a população de macacos tá e era isso que eu tinha para te dizer agora eu vou falar aqui levando em conta é o desafio do cumprimento de normas e leis certo a suposta mediação entre a empresa de São Paulo Falec a mesma que atuou nos acordos ou desacordos de Mariana que se diz neutra com a finalidade de fechar acordos extrajudiciais entre os afetados e os prejudicados pelo risco de rompimento que irá atingir o povoado de macacos na primeira reunião agendada para a referida mediação onde não há um representante da Vale somente a suposta mediadora que se diz terceiro imparcial porém ela é paga pela Vale e que quando ela tem qualquer tipo de dúvida ela recorre à área judiciária da Vale em qualquer método de mediação é imprescindível a triangulação com a outra parte que precisa ter poderes de negociação pela empresa não adianta botar alguém que não resolve nada lá não tá dar todos os documentos e teses para ver se cabem na matriz sigilosa negociada em porta fechada com a Vale que vergonha é isso pelo amor de Deus Marcelo pelo amor de Deus que vergonha que vergonha seria esta seria este um tribunal de exceção é isso que a Vale está propondo é um tribunal de exceção então é necessário estabelecer uma sistemática extrajudicial que atenda aos princípios constitucionais que vocês querendo ou não nós estamos no Brasil e no Brasil existe uma constituição e ela tem que ser seguida existe também uma lei de mediação ou nós faremos como a lei manda ou então nós estaremos fazendo como tribunal de exceção é isso que a Vale quer senhor Marcelo obrigada obrigada Angela eu vou aproveitar a sua intervenção para solicitar que nós façamos um requerimento solicitando informações sobre essa atuação na proposição de acordos extrajudiciais com mediação sem a presença da Vale na região nós vamos ouvir agora a Guilmar que é moradora e na sequência o Daniel que é desalojado pela Vale bom na verdade eu sou ex-moradora primeira coisa que eu quero perguntar para o Marcelo da Defesa Civil baseado em que cálculos eles assinaram documentos colocando a minha família no caso outras também para voltar para casa alegando que eu não estou na área da mancha quando eu vou ficar ilhada e tenho gravado por uma pessoa da Defesa Civil que eu teria um minuto e meio para desocupar minha casa com cinco gatos dois cachorros um casal eu e mais um bebê que foi tirado da minha casa com 30 dias essa é a primeira pergunta para você para o Marcelo da Vale infeliz título eu queria perguntar perguntar o seguinte por que a diferença de tratamento das pessoas que estão fora de casa se as pessoas que estão na mancha área de autossalvamento estão tendo alguns auxílios algumas coisas e as pessoas que estão também acolhidas entre aspas pela Vale em hotel não estão recebendo o mesmo tratamento de ajuda financeira quando deveria porque a partir do momento que eu estou fora da minha casa e que a Vale aceitou me colocar lá naquele hotel eu tenho os mesmos direitos que todos eu estou tão necessitada ou enfim merecendo a ajuda e ao senhor promotor doutor eu pergunto o seguinte se a gente não pode confiar na defensoria pública em quem a gente vai confiar porque o meu medo eu infelizmente tenho medo até do ministério público porque a gente perdeu a voz o nosso país desde lá de cima naquela porcaria de Bolsonaro que está lá até aqui embaixo a gente não está sabendo a gente está perdendo o país a gente está perdendo tudo é isso que eu queria perguntar nós vamos ouvir agora o Daniel Daniel que é desalojado pela Vale acho que como a Guilmar também pelo que eu entendi não é Guilmar você já foi retirada da sua casa Boa tarde a todos hoje deveria ser um dia de alegria estar falando com a segunda maior mineradora do mundo só atrás da BHP Billion se eu não me engano mas é muito triste estar falando com a Vale que era de orgulho nacional sobre a má conduta com todos os moradores de macacos eu fui convidado a encaminhar alguns documentos para a Vale pela Vale me chamou lá falando assim encaminha para mim comprovante de que você tem clientes que você está nas asas tudo mais você não pode trabalhar tal coisa que você vai ser indenizado em 5 mil isso somente para comércio das asas eu sou informal nas asas encaminhei toda a documentação em perfeito estado e recebi um e-mail informando-nos que a análise do seu registro foi realizada e negada considerando a existência de mais de um requerente para o comércio no mesmo endereço a minha mãe é costureira então quer dizer que tipo assim ela é costureira ela está parada não pode costurar tudo bem se ela conseguiu 5 mil ótimo agora eu que sou técnico informático e meus contadores estão todos na minha casa presos sem eu poder tirar nenhum sem eu ter uma ferramenta de trabalho eu não poder ser atendido porque tem dois colegas ali na plateia que só sabem falar assim a Vale está tratando tudo com carinho a Vale vai te ajudar a Vale está tratando macacos o atendimento melhorou muito assim isso está parecendo um startup comedy porque sim a Vale falar que está tratando macacos com carinho gente poxa pelo amor de Deus não uma empresa do porte de vocês tem que conversar mais firme tem que falar olha vamos resolver isso a gente precisa de um prazo de 5, 10 dias porque a gente não aguenta esperar mais porque esses vocês só estão enrolando 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 justiça enrolando prefeitura prefeitura de Nova Lima nem conta que para mim nem é prefeitura mas fica enrolando enrolando o MAB acompanha vocês aí há muito tempo sim gente não resolve 2000 a MBR assoreou o rio todo lá o Léo está de prova atingir minha casa eu vou ter outra barragem atingindo minha casa gente não só minha dos meus vizinhos também então isso que eu estou falando aqui esse caso que eu estou falando aqui que foi negado meu não é só meu não é de um monte de gente de macacos então a gente precisa que vocês trate a gente com mais humanidade que isso não está sendo feito né coleguinhas nós vamos gente eu sou professora e assim como professora a gente quase nunca perde a palavra né e essas audiências que a gente tem se proposto a fazer do enfrentamento à violação de direitos elas nos tiram as palavras né pela forma como nós estamos sendo tratados onde a mineração atua e eu só quero dizer eu quero dizer o seguinte quando a Vale vem às audiências ela tem os propósitos dela mas eu também quero dizer que quando eu apresento requerimento e faço esse processo de escuta nós também temos os nossos propósitos nós vamos transformar tudo isso num processo importante de denúncia que não vai ficar restrito às nossas bolhas porque talvez é com isso que a Vale conta sabe macacos um dia a gente vem e traz todo o problema barão de cocais vem no outro dia e traz todo o seu problema e aí eles vão atuando né e vão atuando como se nós não tivéssemos a competência de juntar então eu estou avisando que nós temos a competência de juntar né e é isso pelo menos até eu não sei até o fim desse mandato parlamentar que eu tenho vou gastar toda a energia tempo e vida para que nós juntemos tudo isso para que esses processos não fiquem esquecidos e nem não sei o nome que a gente dá para isso que está sendo feito mas enfim nós vamos ouvir a Juliana que é comerciante na sequência é Juliana mesmo não é Juliana e na sequência nós vamos ouvir o Leonardo Tolentino que é do Conselho da Cidade boa tarde deputada é só uma pergunta a gente vai fazer né todo mundo está fazendo as perguntas depois ele vai responder uma por uma vai ser assim é aqui até com o deputado Bruno nós conversamos que a metodologia deveria inverter né tanto é que ele falou antes das pessoas da comunidade porque nós queríamos ver o que a Vale diria a vocês né porque é uma mineradora desse porte econômico político rica né muito rica então nós vamos poxa vamos ver o que ela vai nos apresentar né porque em geral a metodologia era as pessoas falavam e o Marcelo respondia ao final aí nós invertemos hoje né vamos ver o que a Vale tem a dizer as pessoas né e aí foi o que foi apresentado aí agora nós vamos escutar todas as pessoas e vamos devolver para a mesa ao final né para que as questões que todos os convidados possam dizer é a expectativa é que ele responda não é a expectativa é que ele responda cada questionamento trazido da nossa parte nós buscamos consolidar aquelas questões essenciais em requerimentos para que nós possamos através do processo legislativo da assembleia também fazê-los né para que ele não fique restrito a audiência na medida do que a Vale quiser responder então ao final da audiência eu vou apresentar esses requerimentos como encaminhamentos se vocês acharem que deputada está faltando alguma coisa nós queríamos essa segurança em tal questão nós vamos construindo aqui dentro da nossa audiência bem é o seguinte eu vou falar então como comerciante como mãe né e como moradora né primeiro primeiramente como mãe né só para complementar o que a Melina já disse né a Rose também nós estamos aí com as crianças sem aulas né e e junto na primeira reunião que nós tivemos com a Vale e Prefeitura né tiveram vários acordos né que não foram cumpridos até hoje e um desses acordos era que a a única rua né a única rota segura que essas crianças do bairro Capela Velha tem seria colocada de forma trafegável né com uma ponte provisória para ter acesso ao novo ao nova nova escola provisória e isso não está acontecendo eles começaram a fazer a obra da nova da escola provisória só que ninguém se falou mais em ponte nem na nem na nas nas reformas que tem que ser feita então eu gostaria de saber né e ter uma resposta ainda hoje de quando que vai começar essas obras porque se for fechado os acessos que nós usamos né como sigpare se for fechado o bairro Capela Velha ele fica ilhado né e mesmo sem ser fechado passando por esse risco a gente não quer que as crianças trafeguem então tem uma segunda opção em que tira todas todas essas crianças dessa dessa zona de perigo e isso já foi passado eles têm conhecimento eu tenho todas as documentações atas tudo registrado ali e eles não começaram a fazer nenhum tipo de 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 obra né então a respeito da escola é isso e saber quanto tempo mais as crianças vão ficar né prejudicadas e a gente espera que vocês não sejam responsáveis tanto vocês quanto a prefeitura por por parte dessas crianças ou seja mais da metade dessas crianças perderem o ano letivo né então é o que que eu peço é a outra questão é como comerciante eu gostaria de saber depois é como que vai fazer depois que esses vouchers esses vouchers acabarem né porque a gente não sabe quando vai é é acabar se vai acabar como que vai funcionar né porque agora nós estamos eu fiquei um mês e meio com o meu comércio fechado né eles fizeram essa liberação nós conseguimos fazer essa com muito custo fazer essa liberação dos vouchers e agora os comerciantes estão pegando só que tem um porém esses vouchers além de serem uma coisa que a gente não sabe qual que é o prazo não são todos que estão tendo o benefício de de aceitação como a Vanice disse né e uma dessas dessas empresas eu posso citar aqui várias que estão fora uma é a farmácia nós estamos nós temos uma farmácia ô deputada que nós conseguimos colocar única em macacos depois de muitos anos se eu não me engano tem dois vai fazer três anos que existe que a gente conseguiu essa farmácia lá e nós estamos a ponto de perdê-la né porque eles não veem que a necessidade da comunidade de comprar um remédio de um medicamento de comprar um material de higiene pessoal eles não veem essa necessidade eles acham que as pessoas só precisam de comer e quando isso é levado até eles é sempre a negativa igual a Vanice diz eles chegam lá eles fazem a gente de idiotas porque deixam a gente plantados pede pra aguardar pra voltar no dia seguinte pra você ter uma ideia eu não tenho mais folga eu tive que tirar eu tirava só um dia de folga durante a semana agora eu tô tendo dois dias de folga pra quê? não é pra eu descansar não um dia eu fico por conta da Vale um dia a parte da manhã inteira eu fico lá na fila do voucher pra pegar o meu voucher o voucher dos meus filhos e de tarde eu tenho que enfrentar uma outra fila pra poder receber o que eu vendi durante a semana né sendo que já aconteceu eu ir lá receber e quase não consegui eu falo quase porque vários eu fui a única que recebi porque eu falei que eu não sairia dali enquanto eu não recebesse nem que eu tivesse que dormir ali e eu recebi eu saí eu saí nove horas da noite do Belvedere né eu fui lá pegar um pagamento com um representante da Vale que estava hospedado lá com um cartão porque o cartão um corporativo da empresa estava bloqueado né pelo banco assim eles alegam né que foi bloqueado e que as pessoas teriam que esperar eu sou eu sou comerciante pequeno e mesmo os grandes comerciantes nós já recebemos como crédito ou seja as pessoas tem que esperar 30 dias para receber aí eles alegam o que? mas você recebia no crédito? sim eu recebia no crédito mas eu recebia uma quantidade mínima no crédito eu não recebia a maioria da minha quantidade em voucher não em crédito não as pessoas vinham com dinheiro as pessoas passavam no débito agora as pessoas só vêm com voucher por quê? não tem turista na cidade então eu tenho que passar por isso tudo perder minha folga passar constrangimento transtorno não só eu como toda a população eu estou falando em nome de toda todos os comerciantes em nome de todos os moradores todo mundo está vivendo esse transtorno que vocês levaram para macacos a gente não aguenta mais então eu quero saber o que vai ser feito porque eu estou mantendo o meu comércio por enquanto através dos vouchers pagando as minhas contas eu não estou tendo lucro não eu estou pagando as minhas contas atrasadas eu estou com o meu aluguel atrasado o dono do aluguel pode comprovar estou com o meu aluguel atrasado por culpa de vocês então eu quero saber até quando nós vamos continuar com esses vouchers o que vai ser feito para colocar essas outras empresas que não estão participando porque a gente precisa a gente não precisa só de comer a gente precisa de tomar banho a gente precisa de escovar dente a gente precisa de ir no banheiro a gente precisa disso tudo e isso não está sendo levado em consideração vocês vão fazer o que? porque já cortaram a ração e a assistência a animais que tinha eles tinham uma assistência eles deram uma assistência no começo para todos os animais todas as pessoas que fossem lá no PA e fizessem o protocolo fizessem o protocolo pedindo eles davam agora eles estão tirando tudo eles estão tirando tudo aí daqui a pouco vai fazer o que? vai tirar o voucher? não, não vai porque uma coisa eu te falo ô Marcelo a gente isso é desgastante é triste sabe? deixa a gente cansada e doente mas eu não vou desistir eu tenho certeza que essas pessoas aqui não vão desistir não vão entendeu? então eu peço que isso seja analisado que vocês façam essa expansão de quem de quem entra de quem não entra porque todos tem que entrar cada um tem uma necessidade diferente né então que se esse voucher não pode ser usado para farmácia para roupas para outras coisas que vocês providenciem uma outra ajuda e isso é emergencial não é a longo prazo não outra coisa só para finalizar os representantes da Vale infelizmente são sempre assim eu questionei e te peço até desculpa que eu atrapalhei fora da minha da minha vez mas é porque é uma coisa assim de a gente não consegue aceitar porque a gente tem dialogado com vocês há mais de dois meses dois meses e um dia e nada é feito nada 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 é feito né semana passada eu tive que escutar de um funcionário ele está aqui o Romário e o Nildo né que eu ainda vou agradecer vocês por causa da escola nova eu não pedi meu filho eu não pedi para vocês tirarem o meu filho da escola eu falei isso com vocês eu não pedi vocês mentem na cara da gente vocês mentem tá vocês fazem a gente de palhaço eles mentiram na frente das promotoras de Nova Lima tá falando que iam entregar as obras em até 90 dias e na reunião seguinte mentiram na cara delas falando que eles pediram 120 dias isso é mentira isso é mentira né então eu não tenho que agradecer vou falar mais uma vez porque o que eu falo com vocês né eu não escondo de ninguém não tenho por que ficar calada né e eu não vou agradecer a vocês por ter levado pra gente esse transtorno todo que vocês levaram outra questão que eles questionaram que várias vários comerciantes estão ganhando o que não ganhava eu admito eu estou ganhando um pouquinho mais do que eu ganhava mas você acha que eu queria isso você acha que isso é suficiente pra mim não é não não é não porque é humilhante você ver pessoas numa fila numa fila a mais de três horas pra receber um vale alimentação isso é muita humilhação isso é falta de respeito falta de humanidade então eu não vou agradecer a vale nunca isso aí é só pra você Romário e pro Nildo e agora só pra finalizar agora só pra finalizar o Marcelo é agora o Marcelo da defesa civil representando o prefeito né eu gostaria muito doutora também ou deputada também que como a senhora disse né que a secretária pudesse dar pra gente um retorno do porquê né da falta da presença dela aqui porque da ausência dela porque nós estamos a prefeitura realmente a prefeitura ô Marcelo você representando a prefeitura não representa macacos não representa em nenhum aspecto porque vocês são covardes vocês são covardes vocês deixam a gente lá colocaram um sistema de cadastramento no qual estão cadastrando todo e qualquer tipo de morador sem pedir documentação para junto com a Vale criar uma situação em que ah eu vou suspender o voucher porque está tendo muita gente que não é de macacos se aproveitando da situação isso não é problema meu isso não é problema da comunidade é problema seus isso aí quem tem que fazer é vocês é a prefeitura junto com a Vale mas vocês estão colhados e só pra agora pra finalizar mesmo eu gostaria que você pedisse ao Vito Penido que ele tivesse pelo menos o caráter e a sensibilidade de tacar a cara com a comunidade coisa que ele não fez até agora e que ele mostrasse pra gente aonde vai ser investido parte do dinheiro que ele recebeu há pouco tempo dos 30 milhões na comunidade de macacos eu quero saber o que ele vai fazer lá em macacos muito obrigada gente olha pra gente aqui pra comissão não chegou nenhuma justificativa sobre a ausência da secretária municipal de educação se o regimento nos permitir quando a comissão de educação fizer a visita técnica que nós estamos finalizando aqui vamos sair dessa audiência com a data se for permitido a comissão nós faremos o convite pra que ela nos acompanhe a comunidade na visita técnica da comissão de educação da assembleia legislativa tá bem palavras elas podem elas podem dizer muito ou nada né mas assim é realmente é realmente ultrajante alguém que retira ou destrói ou altera o meu modo de vida achar que depois ao final eu ficarei agradecida o que eu não escuto em nenhum momento que a Vale está é toda a fala dela na minha opinião e eu batalhei muito pra imunidade parlamentar exatamente pra que eu possa fazer uso dela corretamente toda reunião que a Vale estivesse presente a primeira palavra deveria sim me desculpem e a gente não escuta isso em lugar nenhum lugar nenhum é como se fosse até uma relação de favor olha só você está até recebendo mais do que você recebia que coisa como a gente está te ajudando não é olha só se não fosse a crise econômica desse país você estaria em outras condições e nós estamos te ajudando eles esperam da gente muito obrigada acho que é isso que eles esperam e nós esperamos desculpem por matarmos mais 300 pessoas desculpem por destruirmos o modo de vida desculpa porque todo turista que vem a Minas Gerais agora deve pesquisar se onde ele vai tem barragem e se tem barragem ele não vem conhecer mais o nosso estado ou a nossa região desculpem ou perdão nós vamos entrar na semana santa agora então a palavra deveria ser nos perdoem e nem 100 anos de pedido de perdão daria para perdoar a destruição que eles fazem na nossa modo de viver aos que estão me conhecendo pela primeira vez eu tenho um lado e o meu lado é o lado das pessoas que são atingidas por esse modo predatório da mineração nunca escondi isso em momento nenhum e fui eleita com esta pauta de enfrentamento então não é novidade aqueles que porque também tem quem defende a mineradora tem quem conversa só com autoridades e a nossa opção é de fazer esse processo que nós estamos fazendo aqui nós vamos ouvir agora é o Leonardo Leonardo Tolentino seja muito bem-vindo Leonardo na sequência nós vamos ouvir a Elvira que é moradora do município há 23 anos com você Leonardo boa tarde a todos eu fico tentando assim fazer um raciocínio mais claro de como lidar com essa situação e ele foi feito e aceito por muitas pessoas então é importante o senhor Marcelo que está aí que eu ouvi falar que o senhor está assumindo uma função de lidar lidar com essa questão da crise eu queria te passar o meu raciocínio primeiramente para nós que estamos em macacos nós sabemos que a Valme foi a firma que fez os lausos de Brumadinho e os lausos de 2015 que eu tenho eles foram errados no PABM de Brumadinho de 2015 mostra que a linha de trem não seria atingida e a linha de trem foi completamente atingida pelas filmagens que eu vi eu trabalho um pouco com foto aérea eu fiz a projeção da mancha e a mesma firma que fez os lausos de macacos a Valme há pouco tempo numa apresentação em macacos do PABM toda vez que alguém falava sobre Brumadinho o senhor Romaro e o senhor Nildo levantavam e lá na frente falavam nós não vamos falar nada sobre Brumadinho então para inverter a pergunta eu como não podia perguntar sobre Brumadinho quem tinha feito o laudo de Brumadinho etc eu fiz a seguinte pergunta a Valme já fez o laudo de alguma barragem que teve problema aí o senhor Nildo de novo veio e falou não temos resposta porque ele não queria falar que era a Valme que tinha feito Brumadinho e que fez macacos também então dentro desse primeiro raciocínio que a Valme fez nós só podemos falar o seguinte nós não podemos acreditar nos laudos da Vale que a defesa civil também que o senhor Marcelo usa como base para dar todas as declarações que são dadas então dentro do raciocínio que nós não podemos acreditar no raciocínio de manchas que foram feitas por uma firma que deu um problema também nós temos um outro preceito que é nós não podemos falar de uma barragem só que o tempo todo a Vale tenta passar a situação como se fosse uma barragem B3 B4 sendo que essa informação é tão mentirosa que a barragem Capão da Serra está sendo esvaziada e a de Itacoara está na justiça e também com problemas e já subiu de nível também e até hoje continua-se com a cara de pau falando que o problema é só B3 e B4 como se nós pudéssemos acreditar nisso e levando o raciocínio que acaba pegando a todos como B3 e B4 fossem o fantasma de todos o que não é verdade então nós não podemos falar não aceitamos que se fale só de uma barragem porque nós temos problemas com sete barragens que se transformam em seis depois vem um outro preceito que é eu entendo que cada um pode fazer o que quiser da vida pode fazer esporte radical se arriscar fazer o que quiser pular de paraquedas motocross qualquer coisa mas ninguém tem o direito de te fazer correr riscos e eu não aceito o risco de ter que passar em zona de risco eu não aceito esse risco e existe uma discussão antiga minha com a MBR antes da Vale sobre a Campo do Costa que é a única estrada que passa por fora de todas as manchas e que continua-se uma enrolação até hoje para defini-la como via pública existem todas as provas de que a via era pública ela está no sistema viário do município ela está no plano diretor ela está no plano de mobilidade do município todo mundo tem 30 documentos sobre isso a Vale prometeu colocou no EIA RIM e até hoje quando se fala sobre a via igual eu falei no Conselho da Cidade essa semana com Mauro Lobo ele fala não ali é só uma via de emergência então pergunto por que que não está sinalizado até hoje pergunto também para o Marcelo porque o Marcelo sabe que ela é a única via já foi feito um relatório há mais de um mês para entregar para a juíza que pediu para dar a liminar de não deixar a Vale mais fechar tem um mês que esse relatório já foi feito eu peço para o senhor Marcelo para entregar para a juíza e agora ele pediu mais um prazo para a juíza não sei por que eu vi no processo foi pedido mais um prazo do relatório que já está pronto há um mês mostrando que a Campo do Costa é a única via que não passe nenhuma mancha de risco dentro do nosso raciocínio que nós temos sete barragens que pegam todas as vias de macacos então não consigo entender é uma coisa que eu quero saber do Marcelo porque que ele pediu um novo prazo sendo que eu sei e ele sabe também que esse relatório já foi feito pela inteligência da prefeitura pela comissão que a prefeitura fez há mais de um mês e não foi entregue até hoje para a juíza não sei por que então dentro do raciocínio de não não queremos passar em zona de risco nós exigimos que a estrada que nós discutimos que é pública a Vale para não se comprometer dessa forma como tendo invadido uma via pública ela fez um acordo conosco dentro do Fórum Tamanduá de colocar essa via no licenciamento da ampliação da mina para que a gente engula o pacote inteiro e até hoje isso não é resolvido então há um tempo atrás em 2003 a mineração precisou passar um caminhão para tirar o rejeito de Capão da Serra para ir para Mar Azul que é o que está dando problema lá em B3 aí ela fez dois viadutos ou três passando em cima da cabeça da gente com caminhões de mais de 100 toneladas que nós tivemos que engolir isso na hora que a gente precisa passar na Campo do Costa que é uma via pública fica essa encrenca que não consegue se resolver perguntei para o Mauro Lopes por que não está sinalizado ele falou porque nós não queremos muito tráfego lá nós vamos abrir como está prometido desde 2012 mas só dentro do licenciamento sendo que a gente precisa da via ela não é sinalizada ela não é recuperada não é explicado para as pessoas que lá é essa via e a situação está assim dessa forma até hoje isso sobre a via depois é preciso entender dentro dos nossos preceitos também que o dano hoje ele já é psicológico independente da mancha chegar ou não as mães não quiseram mais que os filhos fossem estudar na escola pela mancha da vale que não se acredita mas que existe que a defesa civil até acredita a mancha ficava a 50 metros mas mesmo assim as mães não queriam o dano é psicológico pergunta para o turista se ele quer ir visitar macacos ele não quer entendeu isso é um dano psicológico então independente de barragem do que que acontecer existe o dano psicológico e a quinta coisa que é o raciocínio mais suave para essa situação é que todos são afetados independente de estar em zona de auto salvamento e a vale tem que pagar todos os prejuízos de todos os níveis que acontecerem então o que nós estamos pedindo é que a vale ajude a recuperar macacos para se salvar dos seus prejuízos porque quanto mais macacos for ser ajudado a criar uma situação real de turismo seguro porque nada mais vai ficar funcionando turisticamente como insegurança vocês estão salvando a própria pele e nesse sentido eu acho o raciocínio burro porque continuam sem tentar ajudar macacos a sair do buraco que vocês colocaram e que o prejuízo é todo de vocês o nosso dano ele é psicológico ele é na carne mas o prejuízo financeiro é de vocês e vocês vão pagar e ele é caro então é isso que eu tinha para falar muito obrigada Leonardo nós vamos só antes da Elvira Elvira me permita antes da sua fala retomar aqui para o nosso promotor porque ele tem um limite de tempo e vai fazer as considerações dele nós vamos continuar com as nossas escutas e as nossas intervenções está bem? eu vou fazer uma despedida breve de todos explicar que eu preciso retornar para a minha casa enfim estou com uma filha doente em casa e minha irmã está chegando de São Paulo agora em casa eu preciso chegar lá em casa mas o que eu queria dizer é o seguinte em primeiro lugar acho que a pergunta foi feita diretamente pelo Ministério Público em quem nós podemos confiar eu acho que vocês têm que confiar em vocês é isso que vocês têm que fazer o ataque que eu fiz aqui à Defensoria Pública foi um ataque no sentido de entender que institucionalmente a Defensoria Pública se posicionou nesse processo só ao lado da Vale e não dos atingidos mas isso não significa que os defensores públicos que estão atuando aí com vocês sejam defensores públicos que não estejam ao lado de vocês nesse processo então nós temos o Diego que é um grande defensor público nós temos o Eduardo que é um grande defensor público também então nós temos pessoas e defensores que dá maior humildade dignidade e que inclusive foram vítimas e eu vou dizer tão vítimas quanto nós do Ministério Público desse processo vamos dizer assim secreto para dizer o mínimo que a cúpula da instituição fez com a Vale então eles não participaram desse tipo de coisa então o que eu queria dizer é para vocês assim como tem promotores também que apoiam mais ou menos a luta dos atingidos então não é a instituição em si que conta mas sim as pessoas que contam e eu acho que em Nova Lima nós estamos bem servidos de defensores nós estamos defensores ao lado da da população ao lado dos atingidos e eu quero que eles continuem trabalhando dessa forma então não há assim uma uma ideia de que não podemos confiar em ninguém todo mundo que está ao lado de vocês nessa luta é digna de confiança então vocês tem que aí sim confiar em vocês e ver as atitudes que essas pessoas estão tomando e se elas estão de acordo com a luta de vocês a luta é de vocês vocês não tem que confiar em nenhuma instituição para resolver o problema de vocês vocês tem que confiar em vocês vocês são a luz e o guia das instituições é a partir das demandas de vocês que nós vamos trabalhar é a partir de demandas de vocês que nós vamos atingir e chegar em algum lugar então se vocês unidos querem um futuro melhor para macacos e propõem uma forma de chegar nesse futuro a gente tem que estar ao lado de vocês e lutando junto com vocês para isso acontecer quem quer ser o guia de vocês quem quer mostrar o caminho para vocês ou quem quer impor soluções para vocês eu acho que já começa de uma forma errada já começa aí vocês tem que ficar com o pé atrás e pensar puxa vida será que é isso que nós queremos ou será que essa pessoa pode se colocar nesse papel porque os atingidos são vocês efetivamente o Diego eu sei que foi atingido também diretamente ele é um atingido e é um defensor público também que está atuando nesse caso e com muito respeito da minha parte então jamais quero colocar vocês assim não dá para confiar em ninguém sim vocês tem que confiar em algumas pessoas mas em vocês principalmente e quero dizer que todas as falas que estão sendo feitas aqui são importantes para nós eu já tinha conhecimento da grande maioria delas pelo fato de estar em contato com pessoas que estão em contato eu estou em contato com o Raul estou em contato com o Jusceli enfim com outras pessoas da comunidade a gente já está sabendo desse tipo de problema e vamos atuar a nossa ideia é levar para o âmbito judicial grande parte dessas questões ou seja nós estamos pensando o Ministério Público em peticionar para a juíza para que essas questões sejam definidas não mais em reunião com a Vale e nem assim com o Marcelo Klein aqui que me desculpe o Marcelo mas ele está aqui só para fazer o processo de enrolação entendeu a Vale não toma o menor conhecimento do que acontece aqui eu sei que ele vai protestar mas é verdade ele não tem poder nenhum de decisão ele vai informar a Vale a situação está preta lá mas não vai resolver a gente vai resolver isso é quando estivermos sim em juízo e ali a gente vai ter atingidos em juízo também e colocarmos aí a gente teve um trabalho muito bem feito da associação onde uma série de demandas foi levantada claro que essas demandas precisam talvez ser um pouco atualizadas diante do desenrolar dos fatos mas a gente pretende na semana depois da semana santa ingressar em juízo com pedido para que comece um processo de mediação aí sim perante o poder judiciário onde tem dinheiro bloqueado e onde quando a Vale iniciar esse processo de enrolação de mentiras enfim que as coisas sejam levantadas a gente tenha dinheiro para ser imediatamente liberado pela juíza para tomar as atitudes que precisam ser feitas é nesse jeito que a gente quer agir agora porque a Vale nesse processo de negociação sem a justiça infelizmente o que ela vai fazer é enrolar e dar migalha a gente sabe disso é isso que vai ser feito nós temos que ter uma decisão maior com o judiciário ao nosso lado e precisamos da população lá junto com a gente mesmo que não seja dentro da sala de audiência mas dando apoio e suporte a esse processo que a gente pretende fazer ouvindo vocês é claro que antes da gente entrar com essa medida lá embora a gente já tenha um processo a gente já tenha uma reivindicação de vocês que foi encaminhada para o Ministério Público a gente quer levar para vocês também um pouco do que a gente pretende fazer um pouco dessa petição que nós estamos fazendo e vamos resolver as coisas judicialmente agora porque a gente sabe que outro caminho não vai existir infelizmente nós não temos a boa vontade da Vale para fazer isso o que a Vale faz é submeter vocês a horas na fila do voucher a dividir vocês que estão fora gente que está no hotel tem menos direito do que outros que estão no hotel então tem gente que está no hotel mas tem direito a remédio outro que está no hotel mas não tem direito a remédio então todas essas situações é isso todas essas situações humilhantes degradantes que essa empresa faz conosco e aí conosco eu estou me incluindo porque eu também muitas vezes sou vítima desses processos violadores na minha atuação como promotor de justiça a gente vai levar para a juíza para a juíza ver e tomar uma decisão e nesse sentido claro Vale vai poder vai ser um processo de mediação vamos ver porque na frente da juíza é diferente do que falar aqui vamos fazer o possível para resolver que diga Brumadinho Brumadinho a coisa evoluiu por causa disso então nós vamos parar com esse blá 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 com essa enrolação e aí eles vão falar na frente da juíza e se os compromissos que eles vão assumir lá vão ser compromissos concretos que se não cumprir tem liberação de dinheiro para resolver o problema e se também não quiser assumir compromisso nós vamos peticionar para a juíza e falar agora então você vai tomar uma decisão doutora qual que vai ser o caminho em relação a isso aqui continua o voucher ou não o voucher vai ficar vai ficar o arbítrio da Vale resolver quando vai tirar colocar o voucher ou não quer dizer vai ser do arbítrio da Vale dizer quem está na mancha ou não a gente vai continuar com esse tipo de processo ou a justiça vai ser feita aqui em macacos efetivamente então quero dizer para vocês que a gente está acenando com esse caminho que a gente pretende tomar esse rumo daqui para frente isso é fruto do trabalho de vocês que construíram as reivindicações concretamente encaminharam para o Ministério Público e nós vamos agora encaminhar esses processos para a justiça para que isso possa ser decidido lá e aí não tem mais mandar a gente enrolando quer dizer para enganar a gente não ali vai ser diferente nós esperamos e confiamos na justiça de Nova Lima para que esse caminho seja traçado de forma digna e não violadora como tem sido feito até agora muito obrigado e bom feriado mais uma vez muito obrigada pela sua presença pela colaboração pelo processo de trazer as informações e o debate a nossa audiência pública nós nos veremos de novo porque como estamos vivendo no estado das barragens nós discutiremos a atuação das mineradoras em outros territórios e contaremos com a sua valorosa contribuição muito obrigada deputada e com muito prazer eu vou estar aqui nós já tínhamos consciência dessas violações assim como a deputada e o movimento desde que estávamos trabalhando no caso de Mariana agora só ficou mais evidente só ficou mais claro um processo de conscientização da sociedade mineira então esse processo tem que continuar o que o Jocely falou aqui no início é muito importante há uma luta política que a sociedade mineira tem que assumir qual é o modelo de mineração que Minas Gerais quer para ela esse modelo é um modelo fracassado um modelo violador um modelo assassino então nós vamos mudar esse modelo se queremos mudar a gente tem que estar unido como sociedade para que esse modelo realmente se transforme porque se deixar simplesmente solto isso nós vamos ter a continuidade do modelo anterior só com a pressão social é que isso vai modificar então eu clamo vocês atingidos que continuem nessa luta e que participem cada vez mais dessa luta para a gente mudar o modelo minerário de Minas Gerais muito obrigada eu preciso que você afasta o microfone porque nós estamos com transmissão para o registro da audiência que é uma atividade institucional da Assembleia eu peço até desculpa mas é porque diante de tantas coisas a gente esquece algumas vocês tem conhecimento que a distribuição desses vouchers agora está sendo em uma escola na mesma escola em que as mães lutaram para poder tirar as crianças por não trazerem segurança para elas ou seja a comunidade está sendo colocada nessa escola com isso estamos passando por várias situações uma de medo porque nós não temos coragem de mandar as crianças e também a gente fica à mercê e também o caos que está sujeitando ao trânsito está tendo vários engarrafamentos porque pessoas param em lugares proibidos e é muita gente e uma vez eu fui falada fui questionada que eu fui perguntar para eles o motivo deles saírem da associação comunitária e me foi informado por eles mesmo que eles não poderiam fazer uso de um local público e a escola é um local público não é Marcelo? e eu não consigo entender como que a prefeitura e isso foi até o Romário que me falou que foi a prefeitura que cedeu o espaço para eles é municipal então eu gostaria não sei se vocês têm conhecimento se chegou até vocês mas isso aí eu gostaria de saber por que que está acontecendo isso veja bem olha só como a estratégia é inteligente a reivindicação de vocês de que a escola não está adequada para receber as crianças e eu concordo absolutamente com essa colocação de vocês e aí eles instalam o posto deles nesse local justamente para mostrar que vocês estão errados e a prefeitura eu não entendo por que realmente eu não consigo entender isso só o senhor prefeito pode responder estar junto com a Vale nesse processo que é um processo violador então é uma violação em cima da violação ou seja vocês estão sem aula tiram as crianças da escola e são obrigados a ir até a escola esperar horas na fila para receber o seu voucher e com isso doutor é essa estratégia e com isso é uma estratégia eu posso dizer a palavra nojenta não tem outra palavra para definir isso eu tenho nojo dessa atitude inclusive doutor eu já escutei os dizeres assim mas o ai mandar a criança para a escola não pode mas pegar a voucher pode olha que coisa absurda que a gente está sendo submetido então gostaria que isso fosse a fundo pesquisado e investigado o motivo isso tem que se levar ao conhecimento da juíza nós temos que levar esse tipo de violação a conhecimento por favor e desculpa eu agradeço a sua disposição de falar porque realmente esse tipo de atitude é inconcebível e é parte de uma estratégia a gente tem que entender que essas coisas não acontecem de graça essas coisas não são assim é o lugar que apareceu nós saímos porque aquele lugar era público não é isso isso tudo é feito de caso pensado é tudo estratégia eles tem dentro da organização deles tem o cara que está lidando com macacos como é que a gente vai fazer tem o cara que lida com brumadinho tem o cara que lida entendeu e nós isso tudo é muito bem pensado então vocês estejam cientes de que nós vamos estar ao lado de vocês no Ministério Público nesse processo não vamos abandonar vocês nesse processo e vamos estar junto com vocês denunciando isso seja para a justiça seja tentando impedir isso judicialmente seja através desses processos públicos junto ao legislativo e junto à mídia também porque isso há uma guerra também midiática e que a Vale tem milhões e milhões para gastar em propaganda dizendo que está sendo uma empresa boazinha e respeitosa com o povo doutor muito obrigada viu obrigada 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 nós vamos ouvir agora a Elvira que é moradora há 23 anos lá em Macacos e na sequência nós vamos ouvir Manoelita que é artesã e comerciante boa noite boa noite a todos boa noite componentes da mesa e colegas atingidos de luta mais próximo do microfone tá bom agora melhorou boa noite componentes da mesa e boa noite companheiros de luta e atingidos eu queria em primeiro lugar colocar uma experiência de um atendimento uma experiência de uma demanda minha de um atendimento junto ao PA nosso da Vale lá eu não sou dona de pousada também não sou comerciante lá do local mas eu tenho um aluguel de uma casa que serve de complemento de renda para mim lá que há uns tempos atrás essa casa ficou vazia e aí como eu abri meu protocolo junto à Vale eu coloquei que eu preciso desse aluguel e que ele me faz falta e que se ela possivelmente precisasse de alojar algum desalojado que levasse o candidato até a minha casa ainda brinquei com o representante assim se for na minha casa uns 10 10 pessoas nenhuma delas gostar da minha casa eu vou entender agora se a Vale não levar ninguém para olhar a minha casa eu vou achar estranho e até hoje a Vale já se encontra com a minha chave da minha casa há mais de 15 dias e até hoje não levou nenhuma pessoa candidata para conhecer a minha casa e eu estou sabendo que tem vários desalojados querendo encontrar uma casa para morar então essa é uma experiência que eu gostaria de dividir para vocês peço a permissão de colocar com vocês essa questão minha e a segunda coisa que está de encontro a colocação aqui da Rose também do Léo é quanto a sinalização das rotas de fuga a rua São Luís que é onde a Rose falou existe uma fazenda de criação de cavalos que em frente a ela é muito estreita cheia de muito buraco é péssimo não tem compactação o acesso é péssimo então eu peço que o representante da prefeitura que veja isso com uma certa emergência a compactação nem digo asfalto desse trecho da rua São Luís se for um asfalto melhor mas assim mais rápido sabe compactar aquele trecho lá eu nem estava lembrando da ponte foi bacana que alguém aqui lembrou que a ponte é horrível ela é mais uma pinguela como se falava antigamente que é uma ponte e quanto a estrada Campo do Costa que o Léo fala eu domingo passado falei assim eu vou começar a passar por essa estrada já que eu vou muito para o Jardim Canadá e para eu poder até para eu conhecer mais essa estrada e realmente chegou um trecho que eu me perdi pela falta de sinalização nessa rota de fuga que é a estrada Campo do Costa realmente é preciso que ela seja feita uma sinalização assim o quanto antes e quanto ao trânsito que eu chamo de hipercentro que é mais ou menos da ponte estreita até ali na escola ou mesmo do PA da Vale ali é preciso que a prefeitura faça o quanto antes uma sinalização que ela vá com essa sinalização até pelo menos ali a Copasa porque onde não existe sinalização entende que tudo é permitido e segunda-feira e mesmo agora com esse trânsito das vans de meia e meia hora para a gente lá no Arraial o trânsito não está assim então o trânsito está tumultuado então é preciso que a Vale não é que mande polícia para poder multar as pessoas não é gerenciar melhor o trânsito e fazer uma campanha educativa junto aos moradores nossos colegas lá então é preciso que faça isso com uma certa urgência isso fica aqui o pedido a gente gostaria que você pensasse com carinho sobre isso o quanto antes viu obrigada a todos obrigada nós vamos ouvir agora a Manuelita falei certo Manuelita seu nome Manu seja bem-vinda artesã comerciante oradora e depois nós vamos ouvir a Daniela Martins que é do Instituto Mani isso mesmo Mani boa noite a plateia a comunidade meus amigos meus amados e minhas amadas boa noite a todos da mesa obrigada a Deus pela oportunidade que ele nos dá de estarmos aqui diante dele e das autoridades que são instituídas por ele para nos ouvirmos das nossas necessidades primeiro eu quero falar o seguinte quem não sofre com a dor do outro já está morto eu ouvi isso no dia 16 de fevereiro do psicólogo Sandro Sartori na CBN antes da barragem romper às 16 horas e 58 minutos no meu estabelecimento comercial espaço hippie eu sou artesã moradora de águas claras e ele falando sobre o problema de cogo de feijão de Brumadinho e à noite a nossa barragem rompeu rompeu não a sirene tocou então mas a barragem ela rompe dentro de nós não precisa a barragem rompê-la ela rompe dentro de nós psicologicamente fisicamente financeiramente socialmente espiritualmente não porque eu tenho um Deus que está além da Vale eu vou começar pelo problema do meu próximo eu vou começar pela vida de Jocely minha amiga mãe de seis filhos Marcelo senhor Marcelo o senhor coloca o nome dessa mulher Jocely Maria Eduarda 12 anos com catarata cogênita Stephanie 10 anos Isabelle 9 anos Gabriele 8 anos Caio 2 anos 2 anos e meio minto João Vito 2 anos e meio e Caio 11 meses essa senhora é minha amiga essas crianças são como meus filhos meus netos eu sou avó eu sou brasileira baiana moradora de águas claras artesã, foi atriz durante 35 anos, artesã, comerciante, cristã. Então, eu quero falar sobre essa senhora. Ela está morando num porão. Noite passada, eu tive que acolhê-la para colocar num quarto, que a minha mãe teve que mudar no dia da sirene também, estar na casa do meu irmão, porque ela passou três noites acordada com essas chuvas, sem dormir, porque a criança dela não consegue dormir, que está com o narizinho entupido, e a água cai nesse porão. Então, ela teve que movimentar os móveis dela e colocar na porta da cozinha desse porão. Esse porão foi o senhor que deu para ela, porque ela perdeu a casinha que ela morava, que ela tinha alugado 15 dias depois que a sirene tocou. e ela trabalhava com uma patroa dela no engenho, que foi evacuada, e ela ganhava ali um salário para pagar o aluguel dela. Ela foi evacuada, a patroa foi para o hotel, essa mulher não teve como pagar o aluguel, ela foi despejada dessa residência na rua do Cedro, perto da minha casa, e ela foi morar nesse porão por doação. E eu sou uma pessoa que a minha igreja e eu acolho essa família e levam essa criança de 12 anos ao oftalmologista, que durante o período, a prefeitura de Nova Lima, ela marcou a consulta e ficou três anos esperando. Quando ela foi consultar, que eu a levei, os aparelhos estavam quebrados, em 2015. E o médico falou comigo que ela só poderia ser consultada se eu procurasse um oftalmologista que era candidato a vereador, que naquele caso não tinha jeito. E eu falei com ele que, para Deus, tudo tinha jeito. E hoje ela é consultada e tratada pelo oftalmologista doutor Márcio Lobato, oftalmologista há 60 anos em Belo Horizonte, na Álvares Cabral, ao lado da casa do jornalista, que a adotou até ela completar 21 anos. Esse é o relatório de Jusceli. O Conselho Tutelar está vendo Jusceli. A Vale está vendo Jusceli. Mas o Conselho Tutelar me ligou há duas semanas e falou, senhora Manuelita, eu mandei um relatório para a prefeitura de Nova Lima, um órgão que cuida dessas causas, mas eles falaram que não pode dar para ela uma ajuda de aluguel, porque ela não está em área de risco. A Vera, a conselheira, me falou assim, não é tão simples. Para mim, eu pagaria esse aluguel. Eu falei, Vera, pois eu colocaria dentro da minha casa. E, nisso, começamos a nossa caminhada, senhora deputada Melina Vanice, senhor defensor público, não, senhor Marcelo Clay, e o senhor Marcelo, da Defesa Civil, em busca de uma solução para a vida dessa mulher, sobre a Vale. A Vale, sim, se prontificou. O senhor Luciano estava ali visitá-la, mandou a Gabriela, mandou duas pessoas voluntárias, assistentes sociais, fotografou, olhou direitinho, viu a subcondição. Eles atravessam daqui até a saída da Assembleia, naqueles carrinhos, para ir no banheiro também, desse lugar que ela mora. Então, ela tem que passar na chuva com as crianças à noite, porque era uma casa de festa, um porão de festa. Aí eles falaram com ela assim, Jusceli, nós vamos levar isso para a comunidade, pedir uma ajuda na comunidade, e vamos analisar. E está analisando. E, noite passada, eu levei ela para a minha casa. Ontem ela já não pôde ir. Fica aí, senhor Marcelo, porque eu tenho acompanhado essas audiências aqui, desde segunda-feira, e o senhor falou que tem um órgão, e a gente pode ligar para essas questões, que o senhor está aqui para resolver. O senhor até me falou ali, apertou a minha mão, o senhor é capixaba, eu sou baiana, eu morei no Espírito Santo também, e o senhor falou que vai acelerar. Não é acelerar, não, é fazer. Não é para ontem, é para hoje. Ok? Segunda situação. A senhora Ana, que a minha amiga citou aqui, a Juliana, ela é dona da farmácia. Gente, medicamento não é vaidade, é gênero de primeira necessidade. O que é isso? Todo cidadão brasileiro precisa de moradia, de alimentação, de educação, de medicação. A senhora Ana gastou 22 mil para montar uma farmácia em macacos, e a prefeitura, com toda a burocracia, não estava permitindo. E, no dia da mudança, ela caiu dentro do rio, a mudança dela, e ela paga 4 mil para um farmacêutico, 1.500 de aluguel. E a Vale não aceita cadastrá-la como Valsh. E ele dá 150 reais para todas as pessoas que foram evacuadas para gastar na drogaria Araújo, e mil para gastar lá na Renner. E aí, no dia que a Sirene tocou, o senhor Marcelo, e todos da mesa, ela passou mal, ela ficou nervosa, ela tentou pular do carro do esposo dela. E eles deram para ela, o pessoal da ambulância, os primeiros socorros, um medicamento, ela ficou sedada três dias, dormindo. Quando ela acordou, as contas estavam lá no Brumadinho. Ela falou assim, é assim que vocês querem que eu fico? E ela começou a lutar junto com a comunidade. Só que ela vai lá, nós fomos lá dia 10, semana passada, estava o senhor Fernando, representante dessa área de suprimentos, ele é carioca, ele é politicamente treinado, malandragem total. Ele falou comigo assim, senhora, sabe a nave, quando cai, eu estou aqui, eu não sou de mineração, não entendo nada disso, as mentiras do Rio de Janeiro, vim para cá, mas sabe a nave, quando cai, que está tudo suja, eu sou aquele cara que está lá, limpando a sujeira da nave. Ele falou isso comigo, ele falou isso comigo, dia 9 de abril, de 2019, e dia 10 nós fomos com essa senhora, eu e Juliana, uma comissão para ela conseguir que a farmácia, que é gênero, de primeira necessidade, se enquadrasse nessa categoria. E ele falou que não pode. Muito difícil. Porque tem coxave, não é? Então. Agora o terceiro assunto, senhora deputada. Por que tirar da mão de uma mãe uma caixa de sabão em pó, gente? Se eu tenho a moeda na mão, senhor Marcelo, essa moeda me dá direito de fazer dela o que eu quiser. Liberdade, não é assim? Já me tiraram tudo. Agora, a moeda que a Vale deu para os moradores, nos deu, que é o Valsh, eu só posso comer os titãs composos. A gente não só quer comida, a gente quer diversão e arte. E eu preciso lavar as roupas dos meus filhos. As aulas vão chegar, nós temos que lavar os uniformes, roupas de cama, essa chuva. Por que tem que limitar e não pode comprar material de limpeza? Por que não posso comprar o shampoo para lavar para o meu cabelo? A Rose, a Juliana. Para a gente, se você for entrar, não me compre o da ponte, não. Sim, Léo. Por quê? Tem que ser só comida e bebida. Só comida. Fica aí a minha pergunta. Mas ainda tem mais uma pergunta. Só peço que conclua, porque a gente tem várias pessoas e a gente quer ouvir todas. Está bem? Eu tenho um poema. Eu tenho a minha pergunta. Eu também. O Espaço Ripe não vai fazer tapioca, que o meu marido faz bacana, sabe fazer tapioca, nem pão integral, nem vou colocar alga de coco para conseguir os vouchers. Mas por que o Espaço Ripe, que vende artesanatos, vestido que estou usando, eu que vendo? Essas joias que estão aqui são fabricadas por nós. Eu trabalho com o meu trabalho, que o meu marido produz, massageadores, joias em pratas, mercadoria indiana, que eu pego consignado, porque o homem não tem... A melhor riqueza do homem é o meu nome. Eu tenho o nome Azelar. Trabalho com trabalhos consignados dos meus amigos artesões da feira. Eu não vou colocar uma tapioca, nem um pão integral, nem uma água de coco para ir lá no setor de suprimento e me cadastrar. É o meu direito me cadastrar. E eu sou barrada. E esse senhor Fernando falou que eu não posso. E ele falou comigo que a Vale está em crise. eu não posso me cadastrar. Eu tenho que ficar esperando a análise. Eu não sei até quando vai ser essa análise. Eu tenho que esperar em Deus. Vale. Sr. Marcelo, eu vou falar duas poesias. Inclusive, essa poesia está na ONU. E um próprio funcionário dessa casa aqui, no dia que nós falamos, nós estávamos na Câmara, ele falou para que viesse aqui. E hoje foi o dia que Deus marcou para nós estarmos aqui, diante dele e diante de vocês. Vale. A sirene tocou. O povo fugiu. O medo chegou. O dinheiro sumiu. Vale. Você nos roubou. O nosso sonho. A nossa esperança. A casa da Nadir. O trabalho do Davi. A escola das crianças. Vale. Ninguém vai no bistrô. Ninguém passa no Marquinho. Não desce no Francisco. Não sobe no Tiquinho. Vale. Você tem que pagar por essa violência, por essa dor, por essa falta de respeito, pela falta de amor. Vale. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Daniela. Na sequência, nós vamos ouvir Ana Eduarda, da Rede Águas Claras. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de fazer a minha pergunta direcionada ao senhor Marcelo. E eu já fiz reiteradamente essa pergunta também ao outro senhor Marcelo, da Defesa Civil, que é o seguinte. Considerando que em Macacos existem sete barragens e que a B3 e B4 está no nível máximo, que é o nível de risco iminente de rompimento, nível 3. E agora, recentemente, nós temos também a barragem Taquaras, que foi elevada a nível 1. Todo esse sofrimento que essa sirene causou em todas as pessoas está causando uma série de doenças nas pessoas. elas estão doentes fisicamente e emocionalmente. E aí, o que acontece? A Vale deixa uma ambulância lá de plantão no horário comercial, de 8 às 18. Eu pergunto, isso é possível? Por quê? Se o risco é iminente de rompimento, pode acontecer a qualquer hora, ou a barragem vai romper no horário comercial. Como as pessoas podem viver nesse sentido sem ter ao menos uma ambulância lá 24 horas para socorrer em uma situação de emergência, uma pessoa que venha até um infarto ou então uma pressão alta, qualquer tipo de emergência. Essa ambulância teria que estar lá 24 horas. No entanto, ela não fica lá. Eu já fiz essa pergunta a todo mundo daquele PA. Eu já fiz essa pergunta ao Marcelo, da Defesa Civil ao Jonas da Defesa Civil e nada foi feito até hoje. A minha denúncia é essa. Então, Daniela, eu também vou perguntar. Eu vou pedir à consultoria que formule o requerimento solicitando essa informação enquanto Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Quem sabe, se a gente continuar perguntando, perguntando, a gente consiga ter a resposta. Nós vamos ouvir a Ana Eduarda da Rede Águas Claras e depois a Anice Antônios. Boa tarde, amigos. Boa tarde, mesa. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu estive nessa casa aqui, nesse teatro, no dia 29 de março, quando teve a audiência relativa ao processo do pessoal de Barão de Cocás. E, naquela época, eu estava sozinha representando macacos e eu levantei a minha voz para falar em nome das mães, inclusive, as obras começaram pela semana seguinte. E também eu falei em nome das águas, eu pedi e deixei claro que a gente estava preocupado com as seis barragens e que a gente estava buscando e o descomissionamento das seis barragens. O Marcelo da Defesa Civil se colocou à disposição para responder às perguntas. Você sabe dizer, Marcelo, quando que vai acontecer esse descomissionamento? Esse é o meu questionamento. E, lembrando também, com o maior respeito, o maior amor ao Jusceli, ao movimento dos atingidos por barragens, mas eu acho que a gente não está aqui para pensar a mineração só em Minas, não. porque eu não quero que essa mineração saia daqui e vá para a Amazônia de jeito nenhum. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Nós vamos ouvir agora a Nisse Antunes e, na sequência, nós vamos ouvir a Luísa Fonseca. Boa tarde a todo mundo. Mais próximo do microfone, por favor. A mesa. Obrigada. Eu queria colocar aqui a minha indignação perante as coisas que eu assisti. Eu fui assistir a uma... Desde... Eu queria perguntar ao Marcelo, da Defesa Civil, que a comunidade está cobrando... E o Marcelo da Vale também, a comunidade está cobrando esse pá... Pá é... Pá... Pá é... Isso. Está cobrando essa sigla desde 2015. E... Desde 2015. E vocês estão sempre protelando, protelando, protelando. E não entregam nada, não falam nada. E agora, recentemente, antes da sirene tocar, eu fui assistir uma apresentação da Vale, lá no Passárgada, no qual era para apresentar esse plano de emergência de barragem. Devia ter, mais ou menos, umas sete pessoas da Vale, ou cinco, não sei. Não me recordo. E... eles falaram o tempo inteiro lá, falaram, 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 e não falaram nada. Não instruíram nada à população. Inclusive, nenhum deles nem nunca tinha ouvido falar da Campo do Costa, que é a única via segura para, caso essas barragens se rompam, a população ser evacuada. Imagina, nenhum deles nem tinha ouvido falar do nome da via. É inacreditável a falta de preparo, a falta de competência, a falta de seriedade, a falta de humanidade para chegar lá e apresentar isso para a comunidade, e achando que está apresentando alguma coisa. Depois, a sirene tocou, parece que era combinado, a sirene tocou poucos dias depois. e eu fui lá na associação para ver o que eu pude fazer para ajudar a comunidade a entender o que estava acontecendo ali. E eu, conversando com o pessoal da defesa civil lá, falando dessa rota de fuga, ninguém sabia da rota de fuga. Eu falei, mas como não sabe da rota de fuga? nesse momento, chega o pessoal da polícia, que tinha acabado de evacuar os atingidos lá da área mais comprometida, falando assim, doutor, para o pessoal da defesa civil que estava lá representando a defesa civil, nós não temos o mapa da mancha. como que a gente vai monitorar essas casas se a gente não sabe nem a mancha? Pensa bem o caos. Então, olha a situação. Aí eu falei para o moço da defesa civil, mas você não tem o mapa? Ele falou, não. Aí ele falou, vão chamar a Vale. Aí chamou o funcionário da Vale. Aí o funcionário da Vale vem e fala assim, nós entregamos a mancha, o mapa da mancha para a defesa civil na data tal que eu não me lembro, mas já tinha muito tempo, tinha anos que eles estão lá com o mapa. Então, imagina, a população está sozinha, entendeu? Está sozinha, porque a polícia não sabia da mancha, a Vale não passa para a comunidade, a defesa civil que deveria ter levado o mapa também não levou. Então, é um caos total instalado. E, sem falar em tudo que vocês ouviram aqui, que não preciso repetir, porque é só complementando aqui que eu estou deixando a minha indignação para isso. E, quando a gente foi, as audiências públicas que eu compareci, lá na defesa civil, no Ministério Público, em Nova Lima, o que eu assisti é uma violência inominável, porque estava a comunidade lá querendo se manifestar, querendo colocar todo esse caos que ela está vivendo, e a defensoria não dava voz à comunidade. É a procuradoria lá. A procuradoria não dava voz à comunidade. Então, assim, a comunidade fica completamente descoberta. Era só isso que eu quero deixar aqui, porque não se pode contar nem com a prefeitura, nem com a defesa civil, nem com o Ministério Público. Então, olha a situação. só chamando uma organização internacional para ver se o mundo olha para o que está acontecendo no nosso Estado e no nosso país. Só isso. muito obrigada, Nisse. Agora a Luísa. A Nisse. Desculpe, Nisse. Nisse, muito obrigada. Agora nós vamos ouvir a Luísa. Na sequência, José Carlos. Boa tarde. Boa noite a todos. Boa noite. Pois não. Foi feita uma reunião no Ministério Público no dia 19 de 3 de 2019, a qual a Vale comprometeu, ou eles pediram, para que ela arque com custo de uma contratação de uma instituição independente para aferir a exatidão da área de alto salvamento. Foi feito? Pois é, já tem dois meses. O meu terreno limita com o córrego dos fechos. Vocês não me evacuaram. tudo o que eu tinha, eu investi na minha casa. Não tenho condições de sair. Só um instante, por favor. Agora, como é que fica? A minha vida não vale nada para vocês. Porque, se romper, eu não tenho nem dois minutos para sair da minha casa. Como é que fica? A gente precisa dessa... Resposta. Desculpe. Tenho condições. Eu queria pedir a consultoria para transformar o questionamento da Luísa também em requerimento. Para que nós possamos ter institucionalmente também as respostas. e é aquilo que eu disse, gente. O Marcelo agora está acompanhado, parece, de uma equipe. Marcelo, na última audiência tinham outros funcionários da Vale. Então, é importante que vocês saibam que a gente vai dar sequência a tudo que nós estamos ouvindo aqui. Pelo menos por esse mandato de quatro anos que nos foi delegado pela população. Mas, me desculpe a franqueza também, avalizá-la tanto pela vida de vocês que mais de 200 colegas de trabalho de vocês morreram porque ela não fez o treinamento correto. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com os sobreviventes do rompimento do córrego do feijão. Eles tiveram um treinamento. E o treinamento indicava que eles tinham que ir para uma direção. e eles seguiram o treinamento, eles ou estão ainda debaixo da lama ou estão no IML ou já foram enterrados pelos seus familiares. Só sobreviveram aqueles que não seguiram a orientação da Vale. Então, essa é uma síntese que eu acho que ela é absurda de uma empresa que não cuida dos seus próprios funcionários. Não cuida dos seus próprios funcionários. Porque aquela barragem de córrego do feijão existiam problemas estruturais. Nós estamos com o relatório dos auditores fiscais que fizeram, já tem o seu processo de investigação, vários problemas. Vários problemas detectados que não eram de curto prazo. Nenhuma barragem amanhece o dia e decide vou romper. Nenhuma barragem rompe sem que haja fatores que determinem aquele rompimento previamente sendo acumulados. e ainda assim, com todos os problemas estruturais, as pessoas estavam almoçando quando morreram. Almoçando quando morreram. Eu não sei se vocês já viram as imagens. Eu não as mostro porque elas são realmente muito fortes. Mas se vocês buscarem as imagens das buscas feitas e de como os bombeiros estão encontrando os corpos ou os pedaços dos corpos das pessoas. É isso que o patrão de vocês trata. Os próprios funcionários. Porque lá em Mariana e no rompimento da barragem de Fundão, a gente não conseguiu deixar isso claro. dos que morreram, dos 20 que morreram, 13 eram funcionários, 12 terceirizados e um era funcionário próprio da Samarco. A gente não conseguiu gritar o suficiente para demonstrar que os próprios funcionários das mineradoras estavam em condições de perigo. O último corpo do trabalhador encontrado estava dentro da boleia. É a boleia que fala do caminhão? Ele não conseguiu sair. Ele foi encontrado a 800 metros do rompimento da barragem, morto. Ele não conseguiu sair do caminhão. É disso que nós estamos falando. Nós vamos ouvir o José Carlos. Está aqui o José Carlos? Está. E, na sequência, nós vamos ouvir a Simone. Boa noite a todos. Eu só queria... Acho que vou ser bem breve, porque os meus questionamentos acho que já foram todos feitos pelo pessoal aí. Mas eu acho que o mais importante de tudo, dessa história toda, é a gente ter a informação segura de até quanto vai ser feito esvaziamento. Vamos usar uma palavra mais fácil de entender. Esvaziamento das barragens. Para a gente se sentir seguro de passar naquelas vias lá, ir e vir tranquilamente. Entendeu? E sugerir aos dois Marcelos, da Prefeitura e o da Vara, que uma forma mais emergencial para a gente se sentir seguro, que já foi dito aqui, é a via Campo do Costa. Por que não pavimenta? Quatro quilômetros, depois desfaz de novo, bloqueia de novo, na hora que estiver tudo resolvido. Entendeu? É, um negócio para a gente... É. É uma forma mais rápida de resolver a gente se sentir seguro, por não ter que passar naquela baixada na zona vermelha, como vocês dizem. É só isso. O resto já foi questionado. Está bem. Mas ela é a forma mais rápida e segura para a gente ir e vir. É só isso. Boa noite. Simone, antes da sua intervenção, a mesa vai fazer uma suspensão dos trabalhos por cinco minutos e a gente retoma. Está bem? Cinco minutinhos e a gente retoma. Não, já suspendi. Cristiana Silva. E, por último, o Alice Matos. E aí nós retomamos para a mesa para... para as considerações. Está bem? Cadê a Simone? A Tatiana está aí? Vamos. A gente te ouve, Tatiana, depois a Simone. Boa noite. Boa noite, companheiros de luta. Boa noite, São Sebastião das Águas Claras. Eu venho aqui questionar uma coisa primeiro, que talvez seja para requerimento. E, no momento em que vocês forem fazer a visita técnica, é importante, acompanhar isso. A água de São Sebastião das Águas Claras não é oficial. A Vale diz que tem análise dessa água que nunca foi mostrada para a gente. E essa água abastece, parte de Belo Horizonte. E, assim, os comentários que existem dentro da comunidade, que, na maioria das vezes, não está errada, é que essa água já está contaminada. não sei como seria isso, mas a gente precisa de fazer uma análise urgente dessa água, muito urgente. Outra questão, hoje de manhã, conversando com a Fabiana, que é fisioterapeuta, macacos que não pôde vir, e ela falou uma coisa muito interessante, que a gente está no nível 3, e as dinamites continuam. As dinamites da barragem continuam. A mineração está funcionando ainda. E não só funcionando para... Ah, precisa de funcionar para manter qualquer coisa. Ela está com dinamite lá, está tendo as explosões normalmente. E, reiterando, antes de falar isso, na verdade, eu quero falar que eu precisei, infelizmente, de contar com a Vale em dois dias para os meus cachorros, porque eu tive que viajar para visitar meus pais, e os meus cachorros voltaram chipados. A Vale enfiou chip dentro dos meus cachorros. Eu tenho o código, e eu consegui, depois de muita briga, um documento desse chip. Eles estão fazendo isso com todos os cachorros, todos os animais que passam por qualquer momento sob responsabilidade deles. Sem a minha autorização, sem me informar, sem fazer qualquer coisa. Além disso, a Vale está dando celulares para as pessoas que estão dentro da mancha com o chip que a Vale mesmo dá. eu estou falando nessas informações porque o André reiterou muito bem que eles têm um sistema de inteligência e todas as questões. E, assim, é isso. Se esse chip é só um chip, não sei o que é lá, é um chip que é o tamanho de um arroz, que depois que eu briguei ficaram falando, eu não quero saber. Além de qualquer tipo de situação constrangedora, é uma violência psicológica para mim, sim. Porque como que os meus cachorros voltam com o código de microchip que está dentro do corpo deles? E outra questão que eu queria reiterar é que a sua fala foi muito boa e complementa muito o que eu queria falar, Bia, que, Ju, ao contrário do funcionário dizer que você tem que agradecer ele, é os funcionários da Vale quem deveriam agradecer a gente. Porque a nossa luta contempla a vida de vocês, a vida da família de vocês, que não vão... se a gente conseguir fazer o que a gente quer, eles não vão precisar velar por vocês. Vocês não vão deixar um monte de filho, um monte de esposa dentro de casa, não. Então, de nada, de nada. Mas aqui, se vocês continuarem a escolher esse lado, saibam que a gente não é fraco, não. A gente vai até o fim. A nossa comunidade vai virar referência e vai colocar todas as outras comunidades que passarem para poder ter os mesmos direitos e isso não acontecer mais. Ponto final. Obrigada, Tatiana. Obrigada. Wallace, está aqui? Depois você, está bem, Simone? Gente, boa noite. Meu nome é Wallace. Nossa, engraçado, não é, Marcelo? Marcelo? Tudo bem. Engraçado, não é? Poxa. A primeira palavra dita lá com o pessoal da Vale, lá, hein, Romário? Foi confiança. me enganei. Eu depositei a palavra confiança nas pessoas erradas. Eu tinha um sonho, vender minha casa, comprar um veleiro, comprar uma casa na beirada de Paraty. Vocês vão me repor o meu sonho? Vocês têm capacidade de repor o meu sonho, então o façam. Engraçado, Romário e o pessoal da Vale, começamos assim, com o protocolo da pessoa física. Nos perguntam, você tem cachorro? Sim, tenho. Vocês conseguiram, primeiro, ofertar o meu cachorro à ração e a mim, depois de muito tempo, se eu não estivesse com o escolete verde, na época, eu não tinha direito à voucher. Eu tive que fazer o cadastro no Crass para ter o direito ao voucher. E eu assim o fiz, porque eu não queria nada por debaixo dos panos. eu não gosto de nada por debaixo dos panos. Me chamam de cantinho para me entregar saco de ração. Não quero. Me entreguem com o protocolo, com o voucher de ração, que existe agora o voucher de ração também. Tem que ir lá, pedir a visita lá em casa, para depois. Um transtorno danado. E onde é que está colocado lá fazendo para buscar a ração? Também na área de risco. igual para pegar o voucher. Então, assim, eu gostaria de saber muito de vocês. E aí? Meu cachorro hoje está sem ração. Amanhã vai ficar também? Brincadeira, não é? Brincadeira. Vocês me deram já a ração. Eu tenho o protocolo de vocês assumindo que vocês reconhecem como eu um afetado, mesmo não estando na área de risco. Por quê? Porque vocês também têm que aceitar que financeiramente vocês nos prejudicaram de uma forma que eu não tenho como comprar ração, papel higiênico, material de limpeza. Ah, te ofertaram sim, Wallace, o material de limpeza e de higiene pessoal, porém, com duas escovas de dente e de criança infantil. Uai, eu nem filho tenho. O que é certo e errado para vocês? Qual é o conceito de vocês do que é certo e errado? Espera aí, gente. Vocês querem que a gente respeite vocês? Primeiro, nos respeite. Dê o que vocês querem que vocês conquistem com a gente. A mesma coisa. Vocês conquistem a palavra confiança com a gente de novo, se é que vocês serão capazes. Já ouvi o Marcelo da Defesa Civil chegar para vocês lá dentro da Vale, chegar para vocês e falar assim, vocês têm que atender sim, porque se vocês não atenderem essa pessoa, vem 95 atrás reclamando igual. Acorda, gente. Pelo amor de Deus, aonde que vocês querem chegar com isso? Fala para a gente. Quem sabe, de repente, a gente não resolve. Todo mundo aqui, acredito que não. Muita gente quer ficar. Eu também adoro macacos. Eu saí da zona sul de Belo Horizonte. Jamais, se alguém tivesse falado para mim, isso aqui é uma bomba relógio, não compra aqui, não. Nem por causa disso, eu deixaria de comprar lá. hoje, se vocês me perguntarem se quer vender, não vou vender, não. Vocês vão passar um aperto comigo lá, vai ser igual no Monte Chapéu. O Monte Chapéu era desse tamanho, vocês fizeram ele desse tamanho. Vocês compraram a casa do pessoal lá. A minha, vocês não vão comprar, não. Vocês não têm dinheiro suficiente para comprar a minha casa, muito menos o meu sonho. Obrigada, Wallace. Nós vamos ouvir agora a professora Simone Vaz. Simone, seja bem-vinda. Boa noite, Beatriz. Boa noite, companheiros. Obrigada pela oportunidade de estar aqui participando dessa luta. Eu também, assim como o meu colega lá em cima, já fizeram todas as perguntas que eu precisava fazer, mas eu gostaria de reforçar a pergunta da companheira que não conseguiu acabar de falar e saiu chorando, saiu emocionada, acho que ela já até foi embora, que é a seguinte, em reunião na associação, teve uma reunião na associação do qual foi pactuado com a Vale a contratação de uma instituição independente para reavaliação da extensão da mancha de lama para confirmar ou não a real situação das demais estruturas e residências na região. Eu reitero essa pergunta porque hoje eu fiquei sabendo o que eu sabia era que a minha casa ficava fora da rota da lama. Eu tenho uma residência, tenho uma casa no Engenho e a informação que eu tive aqui estava fora da rota da lama. Hoje eu fiquei sabendo pela Guilmar que também já foi embora, que ela foi para o hotel e mandaram a Guilmar voltar, que ela tem um minuto e meio para sair correndo. Eu não sabia disso. Fiquei sabendo aqui. Então, eu quero saber se já tem essa empresa também para fazer uma reavaliação da rota da mancha porque agora eu estou preocupada também. Não vou correr, não ia correr porque eu achava que eu não estava na rota da lama. agora tem um minuto e meio para correr. Não sabia disso, agora eu estou sabendo. Ok. Mais uma coisa que eu quero pedir a vocês, apesar de saber que vocês não respeitam ninguém, eu deixo aqui o meu repúdio e a minha indignação com o tratamento de vocês na fila do voucher com os idosos, com as mulheres grávidas e com os deficientes que ficam na fila quatro horas, quatro horas e meia, esperando uma falta de dignidade. E, segunda-feira, agora passada, essa segunda agora, nós tivemos que chamar uma ambulância para ajudar uma senhora que estava passando mal na fila. Então, quer dizer, os idosos não são atendidos direito, quatro horas, quatro horas e meia na fila, mulheres grávidas e deficientes. É uma pergunta que eu quero fazer seguinte, será que não dá para descentralizar essa entrega de voucher? Por quê? Quando o representante do Vitor Penido fala aqui, está tudo anotado, quando as demandas são centralizadas, a resposta é muito mais eficaz, é muito mais eficiente. Não é o nosso caso no voucher. Então, a pergunta é é possível descentralizar a entrega do voucher? Porque fica todo mundo ali amontoado num lugar só, ninguém é atendido direito, os velhos ficam passando mal na fila, é preciso chamar a ambulância para ajudá-los, é uma falta de respeito, é uma falta de dignidade isso. Então, a gente pede descentralização na entrega do voucher. Correto? E só mais uma coisa para terminar. Antes da sirene tocar, quando eu nem sabia que isso ia acontecer, eu estava num processo de venda da minha casa. Eu estava vendendo minha casa para um outro projeto. e eu estava quase vendendo, já estava para assinar um contrato de venda e o rapaz simplesmente desistiu, não é por menos. Eu quero saber a questão da desvalorização do meu imóvel e dos imóveis de todos aqui dentro, porque como é que eu vou vender minha casa agora? Quem vai comprar? E os meus planos? Eu tinha outros planos para fazer. E agora? Então, eu quero saber a questão da desvalorização dos imóveis também. Obrigada, Beatriz. Só uma pergunta pertinente também. Em casos de rompimento da B3 e da B4, que são as que estão em alerta, apesar que temos outras piores, que já foram questionadas aqui, qual o tempo, isso para o representante da VAR e o Marcelo, qual o tempo que ela leva do rompimento até na ponte da entrada de macacos? Para a gente ter uma noção quanto tempo que ela descendo ali, segundo os estudos técnicos de vocês, que ela vai chegar na ponte de entrada ali. É só isso. Enfim, se eu estiver passando lá no ponto... Pessoal, então, nós vamos agora retomar para a mesa. Então, nós vamos ver a dinâmica aqui. Eu vou passar... Bem, então, agora, nós vamos retomando os trabalhos aqui para a mesa. Me veio a certeza de o quanto essa audiência foi acertada em ser feita. porque nós já estivemos em outras audiências, Marcelo, não pode ser problema de comunicação. Nós ficamos aqui, nós estamos vencendo o prazo regimental das primeiras quatro horas de audiência pública. a quantidade de questionamentos sobre plano de emergência, rota de fuga, o direito de sobreviver enquanto a minha vida não é retomada na sua normalidade. Aí, nisso, eu estou dizendo o voucher, as minhas plantas, os meus cachorros, porque isso pode não ter um valor comercial, mas não se trata disso. O valor é o valor da vida da gente e daquilo que nos importa. As questões simples, como o direito de comprar em uma farmácia, a situação de passar um dia inteiro buscando um voucher que não se sabe por quanto tempo será fornecido, um voucher que tem um limite de utilização bem determinado, a desvalorização do imóvel, a rota de fuga, a via que deveria ser pública e não é, ninguém responde por isso, a escola, a água, porque, de fato, a gente começa a não acreditar nos laudos e nas informações que nos são prestadas. Então, a qualidade da água, a situação da agricultura familiar, que é muito invisibilizada, como se nunca existisse nos lugares que são atingidos pela mineração, os problemas de acesso, a mineradora determina o ir e vir na região, onde não ir e onde ir também, ela vai determinando esses processos, a falta de informações sobre o futuro, como é que essas barragens, qual vai ser o futuro de cada uma dessas barragens, o plano de emergência, a necessidade de nós tratarmos todas as barragens e não aquelas que estão em evidência na mídia ou na situação mais imediata. Enfim, a situação dos trabalhadores informais e, fundamentalmente, algo mais estrutural, que é um plano de recuperação daquilo que nos foi tirado, que é o que era macacos. Porque, me permitam dizer, isso nos foi tirado. Isso já nos foi tirado. Então, como é que nós vamos recuperar isso tudo que nos foi retirado? Então, a audiência, acho que ela foi, ela tem uma finalidade, tinha uma finalidade da escuta, tem uma finalidade de subsidiar os nossos trabalhos aqui na CPI, mas ela cumpriu um trabalho ainda maior em relação a tudo isso. Então, você sabe que nas audiências que eu presido você não tem limite de tempo, então, você terá o tempo necessário para responder todos os questionamentos trazidos aqui, mas vários, inclusive, já serão objetos de requerimento que eu apresentarei como encaminhamentos. Exatamente para isso, porque nós já cumprimos as nossas primeiras quatro horas, eu vou prorrogar os trabalhos dessa comissão por mais duas horas. Não quer dizer que nós ficaremos aqui duas horas, eu preciso fazer esse procedimento regimentalmente, de modo que a gente tenha continuidade dos trabalhos. Mas eu fico pelo tempo necessário, e você terá o tempo para fazer os seus, trazer os esclarecimentos àqueles que você tiver, e, na sequência, nós passaremos aos demais membros da mesa. E, ao final, eu vou apresentar os encaminhamentos pertinentes a essa audiência para que nós possamos dar continuidade aos nossos trabalhos parlamentares em torno da defesa das nossas comunidades frente a esse processo que a mineração tenta impor às nossas vidas. Então, Marcelo, eu te devolvo a palavra como representante da Vale, para que você possa trazer as respostas às quais você possa ter à comunidade. Tá bom, obrigado, senhora deputada, obrigado a todos que fizeram as contribuições aqui, eu escutei, anotei atentamente. Queria começar pelo questionamento das professoras Simone Vaz, da senhora Luísa, que não conseguiu falar, em relação ao retorno para a contratação da empresa independente, nós também estamos aguardando essa definição. 19 de março foi combinado o que a comunidade iria indicar. Estamos há quase um mês, vamos oficiar isso junto com o nosso departamento jurídico, pedindo para ter essa definição. O que fica no processo todo é que a Vale está atrasando, agora cada um tem que fazer a sua responsabilidade. Então, por favor, dê encaminhamento a isso, porque se a Vale interfere nesse processo, não é legítimo, não é válido, porque a Vale está cerceando. Então, nós precisamos ter essa definição, adotamos macacos como a primeira área de começar praticamente do zero, fazer uma reavaliação completa das áreas, estamos dispostos a fazer isso, isso vai nos ajudar a resolver problemas em relação à elegibilidade, ZAES, SS, tem direito, não tem, vocês vão construir a mancha que vocês acreditam ser correta e nós vamos acatar. Agora, nós também esperamos celeridade em relação a isso. de todas as barragens. Esse é outro ponto. Nós estamos vivendo uma crise, a barragem B3 e B4 estão em nível 3, macacos é influenciado por B3 e B4, B5, B6, B7, Taquaras e Capão da Serra, todas elas passaram por recertificações e foram recertificadas, tem laus de estabilidade. A Taquara subiu para nível 1 por uma questão de finalização de obra. Então, eu pedi encarecidamente a vocês para a gente manter o problema do tamanho que ele é, que ele já é enorme. Então, começar as especulações. Gente, as outras barragens foram recertificadas e passaram pelo crivo novo pós-Burmadinho. O problema crítico agora é B3 e B4. Em paralelo, temos o quê? Em paralelo, temos a reconstrução dos PABMs, tem uma comissão montada para fazer o PABM, com a comunidade, aconteceram reuniões com o PABM. Essas coisas estão acontecendo, gente. B3 e B4 é que exigem as medidas de evacuação e macacos não têm nem zona secundária, porque a zona secundária é toda a área rural, não tem nenhuma pessoa para ser evacuada ou tratada em termos de... Não estou dando jeitinho. A barragem é B3 e B4 tem a mancha mais ampla. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte... Nós vamos fazer o seguinte... O seguinte combinado aqui entre nós. Marcelo vai fazer as respostas. Vários de nós já dissemos antes que as respostas serão insuficientes. Não é a primeira audiência que eu estou com a presença da Vale. Então, nós vamos fazer o seguinte. Ele vai dar as respostas. nós vamos pegar a insuficiência do que ele está dizendo e vamos transformar em documentos de cobrança institucional à Vale. Então, se ele quer... Ele vai falar... Mas o fato dele falar... Ele fala... Eu não aceito 90% ou 100% do que ele fala. Eu não aceito. mas ele precisa falar para um procedimento, inclusive, de audiência. Ele vai falar. Depois, os demais membros da mesa falarão. E nós vamos encaminhar. Nós vamos encaminhar. Se vocês se lembrarem do início da minha intervenção, a importância era escutar vocês para que vocês direcionem o nosso trabalho aqui. Então, vocês trouxeram as questões, que várias delas já estão organizadas em requerimentos aqui. Tem representantes de vocês aqui na mesa que também os representantes falarão. E aquilo que não será tratado pela Vale, e que certamente serão muitas questões, nós vamos buscar os procedimentos nossos institucionais. Por isso a importância da audiência pública. A audiência pública tem uma função institucional, por isso que eu cumpro o regimento, tudo certinho, por isso que eu prorroguei para ela continuar valendo e ninguém depois dizer que ela não valeu nada porque eu não fiz da forma correta. Então, se nós não o deixarmos falar, inclusive, eu posso ter um questionamento dessa audiência. Eu posso ser questionada que a audiência não cumpriu a finalidade porque eu cerceei um convidado no momento da sua explicação. Então, eu não posso ser... Ele precisa falar, e é por isso que eu disse, ele tem o tempo necessário para ele dar todas as explicações. As explicações que ele não der é porque ele não quis e nós faremos os procedimentos nossos aqui. Tudo bem? Porque eu compreendo, eu não compreendo o tamanho da dor de vocês porque eu não a estou vivendo. Quem está lá é que está vivendo. Mas a gente também, alguém disse aqui, algumas pessoas têm a capacidade de se indignar e se solidarizar pela dor do outro. Eu faço parte desse grupo social que consegue se sensibilizar e se identificar quando o outro está na condição de sofrimento frente a um poder econômico. Eu faço parte disso, outras pessoas também fazem. Então, nós vamos nos organizar. nessa função de presidir a audiência, é preciso que ela tenha esse fluxo que é muito caro às vezes que tenha, mas se ele não tiver, a audiência não vale. E para nós é importante que ela tenha o valor para que nós possamos utilizá-la. E eu me comprometi com vocês, nós não ficaremos em um evento. Isso aqui é o início de um processo que nós trataremos pelo tempo que for necessário. Então, Marcelo, retomando a palavra para que você faça os seus esclarecimentos. Temos uma comissão para detalhamento do PABM à luz da nova condição de criticidade, de rigor, de entendimento da situação das barragens, que contempla todas as barragens. O que eu comentei em relação à B3 e B4, elas estão no nível de criticidade máximo, elas que exigiram evacuação das AIS e elas que têm um plano de intervenção para aumentar o nível de segurança, reduzir o nível de alerta, e depois medidas de contenção com o eventual rompimento. Mas o PABM estão acontecendo as reuniões, estão sendo reportados para mim, as reuniões estão acontecendo com uma comissão com representantes da comunidade. A questão da escola que a senhora Melina trouxe. Os atores que trabalham na definição da escola foram o Ministério Público, Prefeitura, Secretaria de Educação, representantes de mães, comunidade, e aí foram várias discussões, não havia consenso em relação a melhor solução. Como eu digo sempre, criar um consenso, legitimar uma demanda com vários atores demora tempo. Então, é conveniente falar também que a Vale está atrasando tudo, mas é uma construção conjunta e construir um consenso coletivo leva tempo. Só para explicar que não houve negligência da nossa parte, a gente entende a gravidade do retorno para as aulas, nós protocolamos a data oficial de retorno das aulas dia 10 de maio, mas nós estamos com forte intenção de devolver a escola operacional com aulas em 25 de abril, depois da páscoa, está chegando já, e as obras estão aceleradas lá. A questão é dos vouchers. Entendemos o desconforto, peço minhas sinceras desculpas por todo o transtorno que isso causou tanto de tempo de vocês como de conforto maior para os incapacitados, por vulneráveis, idosos, deficientes. Qual a evolução que aconteceu? As filas estavam muito longas, lembrando que nós estamos distribuindo 2.619 vouchers, uma quantidade expressiva, diariamente, 2.619 pessoas cadastradas para receber os vouchers. Esses vouchers eram diários e começou a ficar ingerenciável. Passamos, então, para a entrega de um boleto semanal e buscamos um lugar novo, maior, pudesse ser adequado para a entrega dos vouchers. Pedimos ajuda para a Secretaria Municipal de Educação para determinar, não sei se foi exatamente a educação, pedimos ajuda para os órgãos públicos para determinar o local adequado, convocamos 18 funcionários da Vale para montar postos múltiplos para a entrega desse voucher e na semana passada já aconteceu um fluxo melhor. Agora, nós estamos construindo uma solução definitiva que é o QR Code, que é, isso está sendo testado, tem um protótipo, ponto, então vocês vão receber uma imagenzinha, essas moderninhas de QR Code, e aí a carga vai ser diária e vai ser entregue uma vez como um cartão, como se fosse um cartão com recarga, vocês não vão precisar mais resolver com isso. Eu entendo o que é lógico, o que na minha visão faz sentido, que os vouchers permaneçam até as indenizações acontecerem. Então, quando eu come em relação à serenidade, é isso, então está dando o voucher, mas quando o voucher vai acabar? Gente, o voucher está sendo entregue, ninguém está ameaçando parar o voucher, então, poxa, não está acontecendo isso, não tem recomendação nenhuma nossa, a gente está melhorando o processo de voucher. Outra coisa, a extensão do voucher para outras despesas, eu vou avaliar, acho que faz sentido, vou verificar se tem alguma implicação, alguma dificuldade, algum efeito colateral, não tem o domínio em todas as dimensões, mas vamos avaliar isso. Para a semana toda. Vamos tratar as extensões do P.A., Romário. Vamos tratar as extensões do P.A. A riqueza da Assembleia é justamente para a gente verificar esses pontos e poder construir a solução conjunta. Ficou muito claro que o voucher era um problema, que é a aceleração da contratação da empresa independente, que está com vocês, não estou empurrando para vocês, mas a Vale não pode forçar nisso, a Vale não tem condições, está incapacitada judicialmente de apontar qualquer empresa a fazer uma avaliação independente, que ela é independente. Então, o que eu peço apenas é que as responsabilidades de cada parte sejam cumpridas também. é sobre as indenizações, eu queria comentar o seguinte, a Vale desenvolveu, junto com a Defensoria Pública Estadual, uma alternativa de solução rápida para as indenizações. Fomos muito criticados pela judicialização, pela morosidade do processo de Mariana, então temos, desde 5 de abril, uma solução de indenização, que é uma composição bastante ampla, que inclui danos patrimoniais, danos morais, lucros cessantes, para profissionais formalizados ou informais, no caso de agricultores e produtores rurais, proprietários, meeiros, arrendatários, então é uma composição de indenização ampla e que está disponível para vocês. Olha os cuidados que foram embutidos nessa proposta para afastar qualquer dúvida em relação à coação ou opressão da Vale. No caso de Brumadinho, as pessoas podem ir à Defensoria Pública ou constituir um advogado e conversar com a Vale. A gente está sugerindo distender esses parâmetros da matriz para as áreas evacuadas, no caso de Macacos, por exemplo, e nesse caso a Defensoria Pública não está atuando ainda. Mas já temos uma referência. Como essas referências foram construídas? Se pesquisando toda a história do Brasil, judicial, que tipos de indenizações, que valores eram pagas para cada tipo de dano. E os valores que a Vale adotou foram todos superiores a qualquer jurisprudência, a qualquer histórico judicial. Então, disponibilizando para vocês uma alternativa de via negocial extrajudicial rápida. Vocês têm danos e informações. Em que eu me sinto prejudicado? Quais foram os meus danos? A Vale vai calcular esses valores, vocês vão ter três dias para avaliar e, depois de assinado, mais sete dias para se arrepender. E a coisa mais importante qualquer... Tem uma tabela, Marcela? É uma composição grande. Agora, esses dados estão mantidos sigilosos, porque os valores compostos são da ordem de milhões. Então, por preservação da segurança de cada um, os valores estão mantidos sigilosos, de interesse pessoal. Agora, cada um de vocês pode levar o carro de vocês e começar a construir qual seria o meu valor e o que interessa é o seu valor. Então, são processos individuais. E a questão mais importante, eventuais acordos individuais não impedem que vocês se beneficiem de futuros acordos coletivos. Então, qualquer acordo coletivo, toda a mobilização do coletivo cada mais forte. Se ela for pactuada em juízo com um valor mais alto do que foi pago individualmente, a Vale vai pagar a diferença. A única quitação é para danos patrimoniais, danos materiais. lucros cessantes futuros, outras questões, danos materiais, porque é a parte física que é mais fácil, o evento já aconteceu, e isso cabe muito para locais que foram afetados pela lama. Se a casa foi destruída, você consegue avaliar se a casa é em pé, mobiliada, avalia tanto, e agora é destruída. Então, só para danos materiais é que haverá quitação, para todas as outras situações, não. A questão de entender, é que a gente passou na quantidade de entender porque a gente já conseguiu tentar, mas, falou, todos esses pontos são passíveis de discussão, de construção de uma solução conciliada. Agora, a sugestão para vocês é assim, comecem a construir essa solução, e em paralelo a construção coletiva de vocês também. Vocês já têm a proposta de indenização, já acham pelo que vocês devem ser indenizados, a gente pode confrontar isso com o que a Vale está propondo. mas, em termos práticos, a gente precisa construir uma indenização. Nós estamos dando a ponta de partida para ser cérebros, para sermos rápidos e termos decisões aceleradas, tem uma proposta na mesma. Vocês podem acatar ou não, concordar ou não, esperar a solução coletiva, e quem fizer agora e tiver uma solução coletiva melhor, que, sinceramente, eu acho improvável, essa diferença vai ser paga para a Vale. Então, são condições de conforto que dão segurança para vocês para não se sentirem pressionados para fechar um acordo, supostamente, para dividir e enfraquecer vocês. Definitivamente, não é a intenção da Vale. Marcelo, essa mesma tabela que foi construída nesse acordo com o Estado para Brumadinho, que vocês estão ampliando para Macacos, vocês estão ampliando para algum outro local? A princípio, ela é aplicável para qualquer município evacuado. Ela é a nossa referência por quê? Porque já foram várias rodadas para a Defensoria Pública, que é um órgão legítimo, que tem a representatividade garantida por lei, e sempre na visão de uma reparação mais rápida. nada impede que vocês continuem construindo a reparação coletiva de vocês. No primeiro momento que isso estiver pronto, a Vale vai sentar para negociar também. Deixa eu voltar aqui nas questões, por favor, para passar outros pontos. em relação aos acessos, a gente está, a gente construiu quatro soluções, possibilidades de soluções de acesso, uma delas é a estrada Campo da Costa, Campo do Costa, tivemos a reunião com o secretário de obras hoje, vamos ter mais duas reuniões agendadas, uma esta semana e uma na semana que vem. estamos fazendo para as quatro opções prós e contas e tudo, e vamos submeter a avaliação de vocês. Eu sei que a Campo da Costa é uma situação controversa, a Vale entende que a propriedade é da Vale, isso é uma história que se estende a longo tempo, e a gente também quer garantir que o interesse construído seja o interesse coletivo da maioria. Mas a Campo da Costa está sendo considerada e se for o consenso da comunidade do Costa, desculpa, sinceramente, isso não tem relevância agora, a vontade é resolver o acesso. Campo do Costa é o acesso do Estado, apelo menos que você tenha a nossa... Se ela for legitimada por vocês, ela vai ser adotada. Então, Campo da Costa, Campo do Costa, por favor, vamos focar no que é importante. Eu estou forte e eu estou com 40 anos e eu não sei que o que estava essa dia que eu tenho para ele não. E a dia que era de 040, que eu cheguei no... Ok. A Anice comentou sobre os trabalhadores informais, eles não fazemos distinção, sabemos que a dinâmica econômica de macacos é de muita... Desculpa, gente, meu óculos é só para perto, já fui criticado de estar com o olhar intimidador, mas não é isso, para a lei de perto é preciso do óculos. Então, sabemos que a dinâmica econômica de macacos é uma dinâmica de muita informalidade, fim de semana, jardinagem, garçom, então essas situações vão ser indenizadas também, não vai haver distinção. Já temos, já temos, ou podemos esperar a solução coletiva, ou já podemos, vocês podem procurar a Vale. Deixa eu olhar aqui. A outra coisa, a questão da mediação, provavelmente, se eu tivesse desmontado um campo de indenização com a Vale lá, a gente seria criticado que a Vale está atraindo vocês para a Arapuca. Temos um agente independente para fazer essa mediação, uma primeira captura de informações sem a presença da Vale, e foi pensado como uma maneira de preservar. Então, é uma questão sempre de interpretação, das intenções de cada lado. Essa é a empresa terceirizada? É. É uma empresa? E quem está pagando a empresa? Gente, é... gente, precisamos de uma assessoria jurídica, ou a Vale faz, ou ela contrata. Gente, se não for a Vale, vai ser quem, gente? A defensoria? Gente, pelo amor de Deus, não existe... Estamos tentando construir opção. Se houver impedimentos legais, estamos à vontade. Vamos avaliar a questão de mediação. O que é? Tem que ser um lado, tem que ser o outro lado, e eu tenho que ser o melhor do mesmo, esse melhor do, tem que ser um dom, tem que ser um homem, tem que ser um homem, um treinador, conhecido, tem que ser um homem, é um marcial, não é o que está acontecendo. Tem, e a moça, a moça da Lá, chamada Lívia, ela disse, eu não trabalho de trabalho, há anos que eu trabalhei na Vale, Deixa eu, por favor, pedir a ajuda para o doutor Sábio, nosso advogado, para ele comentar sobre isso. Por favor, doutor Sábio. Não, se você vai explicar, você explica o microfone, por gentileza, e se identifique e informe ao microfone, para a gente poder ter as informações, porque está transmitindo, a audiência pública gera notas taquigráficas, o que é um documento formal da Assembleia Legislativa. E se você vai... O esclarecimento é sobre a empresa? É sobre a questão da mediação. A mediação. Sim, é sobre a empresa contratada. Isso, e quem paga a empresa contratada, você também podia me esclarecer. Ok, meu nome é Sábio. Bem no microfone, Sábio. Quem é você? Meu nome é Sábio, eu sou advogada à Vale. Você está me acompanhando em todas as audiências agora. Também. Somos uma equipe. Sobre o processo de mediação, eu tenho que esclarecer que o processo, a triangularização é perfeitamente entendida, como você explicou. É por isso que essa empresa que foi contratada, o Falec, é uma empresa que vai facilitar. A gente está entendendo esse processo como um processo de facilitação. Então, é um processo especialmente criado para isso, que você, primeiramente, chega, você expõe aquilo que você entende que deva ser indenizado, essas pessoas ouvem, colhem notas e depois repassam para a própria Vale. Onde elas ouvem? Elas ouvem no escritório, montado pela Vale. Onde fica o escritório? Rua São Luís, 181. Lá em Macarro. Lá em Macarro. De sua confiança. De sua confiança. Perfeitamente. Seu nome, desculpe. Sávio. Sávio Sena. Quem contratou e quem pagou a empresa? Essa empresa de facilitação é contratada pela Vale. Pela Vale. Pega pela Vale. Qual o valor do contrato? Não sei te falar. Mas nós podemos, por requerimento, solicitar. Não é cópia do contrato, dessa facilitadora do processo lá em Macarro. E é um processo em que a parte pode comparecer acompanhada de advogados, porque eles não são advogados da Vale. A Vale possui advogados especialmente designados para isso. Então, a instituição é acompanhada de advogados, bem como a parte, nós recomendamos que compareça acompanhada de advogados. Então, vamos me explicar. Eu vou lá nesse escritório, sou atendido por uma empresa que foi contratada pela Vale. Exato. E, ao fazer isso, eu apresento todos os danos que eu tive. Aí, a gente vai para uma segunda... Pode haver uma segunda reunião de facilitação. Essa segunda reunião de facilitação, a gente criou para tirar dúvidas. A gente quem? A gente Vale. A gente Vale. Então, já tirou a mediadora fora. Não, é porque é facilitação. Essa pessoa está contratada para ouvir a demanda. Se você for pensar a mediação de acordo com a lei, ela é um procedimento diferente. Entendeu? Então, a gente está tratando aqui de um procedimento de facilitação. É uma estrutura montada para ouvir a comunidade. Não, eu quero que ele continue explicando. Tá, aí vai numa segunda... Vai uma segunda reunião, a pessoa pode tirar as dúvidas, bem como nós podemos perguntar questões afetas ao legado dano. E, a partir de então, a gente vai para uma terceira reunião, que é a reunião da proposta, onde a empresa formula uma proposta e apresenta para a parte. E a Vale já apresentou proposta para quantas pessoas, em Macacos? Em Macacos, ainda não houve apresentação de propostas. A gente tem oito... A gente tem algumas reuniões já realizadas. Temos 43 agendamentos. E colhemos informações de alguns para fazer a proposta. E esses agendamentos, então, eles acontecem individuais? São individuais. Negociações individuais. Sim, sim, sim. E um processo coletivo? O processo coletivo, ele depende de pedido de órgãos públicos, pedidos judiciais. Então, se eu chegar lá, eu, mais 50 agricultoras familiares... Você pode negociar ou individualmente ou por grupo familiar. Não, grupo familiar é família. Exato. Então, a gente percebeu essa demanda de grupo familiar, então, a gente criou essa possibilidade. Mas não quer dizer que a gente não possa sentar... Como a pessoa tem acesso à tabela que vocês criaram, que precifica cada dano? Essa precificação foi criada pela Vale, individualmente. É uma tabela criada a partir de valores de mercado. E é uma tabela com valores por nós criadas. E onde eu acho a tabela? É uma tabela nossa. E onde eu acho? Na Vale. Quando vier a proposta, ele vai saber as premissas que foram usadas no cálculo. Ao apresentarmos a proposta, a gente apresenta sobre quais premissas, sobre quais rubricas o valor é estabelecido. Os valores estabelecidos na tabela vão ser usados para os cálculos que vão ser detalhados e apresentados na cara atingida. Não, a tabela não. A tabela não. Mas as pessoas podem ter acesso a ela antes? Cada pessoa vai ter acesso aos parâmetros. Mas ela pode ter acesso antes ou ela só tem acesso quando ela se depara com a facilitadora? Na proposta. Antes ela não pode ter acesso? Não. Mas não impede que a pessoa negue a proposta e que a pessoa faça uma contra-proposta, que a gente sente e converse sobre a proposta. É. É uma conversa, é um diálogo. 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 Eu compreendi. Eu agradeço a sua gentileza de nos esclarecer. Eu só fiquei com uma enorme dúvida nisso. Onde está o poder público? Onde está o Estado que proteja as pessoas? Não, mas a pergunta não é para você, não. Não me responda, porque ela não é para você. É uma pergunta. Eu faço perguntas para mim mesma. Como deputada estadual, eu faço perguntas para mim mesma. Onde está o poder público? Onde está o poder público? Gente, você tem todo o direito de aguardar a construção coletiva caminhada pelo poder público. Essa é uma alternativa de serenidade. A construção coletiva, Marcelo, na sua experiência, uma construção coletiva demoraria quanto tempo? Não tenho ideia. Depende da... E a negociação individual? A construção coletiva vem de vocês para a gente começar a tratar. E a negociação individual? Em quanto tempo vocês resolvem? Em uma, duas, três reuniões, conforme foi dito aqui? A gente não concluiu nenhum processo ainda, mas assim... Mas vocês têm uma meta? Vocês têm uma planilha? Não, não tem meta, não. A meta é conseguir dar atendimento, proporcionar uma via rápida e judicial a quem se interessar. Rápida é quanto tempo? Não tem meta. Depois de todo o processo, de todos os dados processados, a gente tem dez dias úteis para fazer o pagamento. Isso, então é isso. A construção, a construção e tudo, depois que está tudo... E os três dias e sete dias que você disse aí? Depois de tudo, depois de todas as rodadas da nossa proposta final, aí você tem três dias para pensar, encerramos o ciclo, você tem três dias para avaliar. E depois de assinado, sete dias para se arrepender. Sete dias para se arrepender? Sem nenhuma perda, isso. É uma relação de consumidor isso aí, quase? Não, isso é uma cláusula para mostrar que não há coação. Entendeu? E o processo coletivo? O processo coletivo, a gente tem que ser acionado. Tem que aparecer alguma proposta coletiva para a gente começar a via negocial também. Aí é judicial? Não, é negocial. Negocial. Você vai retomar os esclarecimentos. Sim. O Adriano, eu vou anotar esse pedido de melhoria, Juliano. Deixa eu anotar na sua fala aqui. aceleração de pagamento, tudo. Seu nome? Rose? Eu anotei Canuto, depois Lucilene. Rose? Sim. Eu vou falar porque ela está agregada com outros. A questão de rotas de fuga, com a revitalização do TABM agora, a gente vai voltar junto com a Defesa Civil e verificar todas as rotas de fuga que estão com fragilidade, mapear as necessidades emergenciais de obras de reforço para que essas rotas de fuga fiquem robustas. Eu peço a vocês para identificar todos esses pontos de fragilidade. se você tem um lugar muito estreito, se você tem uma fronte frágil, se você tem um lugar sem parapeito, com risco de, num momento de uso massivo, trazer uma situação de risco, por favor, anotem para a gente e a gente vai dar solidariedade para isso. Você faz o registro ao microfone, porque, dessa forma, a gente não consegue registrar e aí a gente acaba tendo um prejuízo de conteúdo da audiência. Você disse para a gente anotar esses pontos. Isso para ajudar. A gente pode até ajudar, mas isso com a Defesa Civil, porque o ponto de encontro do Capela Velha, do bairro Capela Velha, estou dando um exemplo, que tem outros, igual o da Ponte, do Parçagada também, do Engenho, a rota de fuga deles, o ponto de encontro é no meio do mato, numa curva fechada. Isso pode ser resolvido rápido. Já era para ter sido resolvido. Eu não entendo qual é a dificuldade da empresa com a Defesa Civil em resolver isso. A gente já está, não é, Marcelo? A gente já está íntimo nessa relação, porque toda vez que eu bato de frente com você, eu reclamo do mesmo assunto e continuo do mesmo jeito. Eu não consigo entender. Ju, eu quero cumprimentar a fala da Ju. Vai voltar para você? Vamos voltar para o Marcelo primeiro? Vamos voltar para o Marcelo. Dentro dessa questão da qualidade de cada situação dentro das rotas de fuga, tem a Ponte Provisória do Capela Velha, está anotada aqui também. A do Passargar. Marumbé. Você tem escudo já, Marcelo? Eu tenho um morador. Questão de farmácia, vamos avaliar também. Realmente, a gente estava distribuindo o voucher da drogaria Araújo, 150 reais, e duas rodadas de voucher de mil reais para roupa para adulto e 500 reais para criança. E vamos construir uma solução para a farmácia, para vitalizar a farmácia. Eu entendo que esses 2.600 vouchers, pessoas que estão habilitadas a receber esse voucher, estão ajudando a manter o pessoal de comércio ativo. Eu vou verificar judicialmente se tem uma possibilidade de fazer isso mais flexível. Deixa eu te ajudar também para você colocar aí no seu contexto. Desde que seja também opcional para as pessoas. Por quê? Tem gente que está em hotéis em Belo Horizonte, elas têm que ter acesso a outras drogarias, mas que a farmácia de macacos... Porque quem está em macacos, com certeza, vai dar prioridade para macacos. Agora, tem gente lá em Belo Horizonte que não vai querer sair de Belo Horizonte para ir em macacos. Então, que seja bem claro isso, que a pessoa possa ter duas opções. Perfeito. Então, o Leonardo Torentino comentou de não confiar na mancha, não confiar na válvula, na avaliação. Então, hoje, quem faz a avaliação da B3B4, a empresa já é o estável, mas nós estamos aguardando a definição da próxima empresa para fazer a redefinição da mancha. Não entendi, você pode repetir essa questão, que deve ter perdido o Estado? Ele comentou que a Valme é que fez a avaliação da mancha da B3B4 existente, por isso ela desqualifica. Então, estou dizendo que agora a avaliação da estabilidade da B3B4 é feita pela empresa geostável e que estamos aguardando pela comunidade a definição da nova empresa para fazer todo um novo desenho de mancha para a validação das áreas. Está sem empresa, Marcelo? A avalia não pode ficar, a gente está aguardando a comunidade, foi o acordo de 19 de março, isso que eu comentei aqui. Marcelo. Senão é uma amorosidade nossa. A minha pergunta não foi respondida ainda, totalmente. Mas ele está indo ainda. Qual é o seu nome? Não, porque ele saiu de mim. Ele já mudou para o Léo. Rosimeire Manini. Eu perdi o seu nome. Estou lá na frente, eu sou a segunda. A segunda aqui também, só se eu não tenho errado, Lucilene. Você é ambientalista do passado? Ah, então eu não tenho errado o nome. Rosimeire Manini. Eu fiz duas perguntas, uma sobre as rotas para pavimentar, iluminar. Ponte Caindo, Marumbé. A outra pergunta é a seguinte. São Luís e Jato Bares. Isso, todas, as do Gênio também. A grande recarga que eu te digo sobre isso tudo é uma revitalização, uma lupa sobre a qualidade de todos os pontos de rota de fuga. Isso está anotado como ação para todas as áreas evacuadas, de macaco, de varão de cocais, de vargem grande. A outra abordagem que eu fiz foi em relação aos vouchers. Continuar dando os vouchers, mas um aporte financeiro, porque as pessoas precisam pagar aluguel, conta de água, luz. E os vouchers são fundamentais para continuar movimentando o comércio também. Perfeito. Vai ser avaliado também, Rosimeire. Passar aqui. A ambulância, 24 horas. A ambulância, em todas as localidades, a gente tem uma conversa com o COES, que regula isso, é o órgão da Secretaria Municipal de Saúde. E eles determinam, tanto em Brumadinho, quanto em Nova Lima, em todos os municípios, tem um balanceamento em relação à ambulância, enfermeiro e médico em disposição e por quanto tempo. A ZAE já está toda evacuada, mas vamos avaliar também, se isso vai trazer mais conforto para vocês, eu vou avaliar como prioridade a possibilidade dessa ambulância ficar 24 horas. Em relação à água, gente, a ANA, a Agência Nacional de Águas, publicou vários relatórios sobre a qualidade da água. Então, essa questão de risco de água contaminada chegando em São Francisco, se isso não procede, eu queria que vocês consultassem a fonte oficial de informações, a autoridade que faz essas avaliações. E, de novo, ANA, a Agência Nacional de Águas, no site dela tem vários relatórios atestando a qualidade da água. E tem uma segunda parte que a gente está construindo... A qualidade da água, toda decorrente do acidente de Brumadinho, e não o risco de isso atingir o Rio de São Francisco. É mais para uma questão também de a gente, dentro do coletivo, não amplificar problemas que não existem. Entendeu? Não foi clara a resposta. Estou dizendo assim, por inúmeras vezes, eu escuto comentários em relação ao Rio de São Francisco estar sob risco. Ele não está sob risco. Eu estou falando das águas de macacos. As águas de macacos também, tem avaliação. Onde que a gente consulta? A Agência Nacional de Águas. Vou pegar especificamente o trecho específico em relação ao fornecimento de água para macacos e encaminho também. Vamos melhorar? Amanhã, pode ser. Vamos fazer uma solicitação via requerimento? Para que nós possamos ter acesso a um relatório sobre a qualidade da água. A água que atende macacos. Perfeito. Porque esse é um item também que gera bastante ansiedade. Eu vou falar de novo, vou ser bem didático. É a água que vocês desagam onde as barragens ficam. Vocês desagam a água nos nossos rios. O rio do Tamanduá. Fala mais aí, galera. Carumbé. Marumbé, desculpa. Feixos. Todos os rios, riachos, que também são abastecedores de água dentro de Belo Horizonte. Ou seja, a qualidade das águas impactadas pela ação da Vale dentro do território de vocês. Exatamente. Tatiana, passa esse conteúdo para a nossa consultoria, para que a gente possa formular adequadamente o requerimento. Como é que está aí, Marcelo? Eu vou precisar, depois, se vocês me passarem toda essa relação. Qual? Coeté? Coeté. Gente, nenhum advogado tem condições de ajudar. Vocês podem ajudar aqui nas informações. Eu já vi aqui uns quatro funcionários da Vale. Toda audiência, nós contamos com a presença. Se vocês quiserem ajudar nas informações, sintam-se convidados. Porque, para a gente ter o maior número de informações possível... E a intenção de tê-los aqui é justamente eles pegarem o calor da situação e tudo. Não se sintam intimidados. Podem bem ajudar aqui nas respostas. Se quiserem ficar aqui, à mesa, junto com o Marcelo, podem ficar à vontade. Leatriz, deixa eu só ajudar a questão das barragens que você perguntou. Você. Eu, obrigada. Você perguntou. Eu estou confuso com isso, por que a comunidade não deu. A comunidade não deu porque houve uma reunião infeliz no Ministério Público, onde conseguiram, com a comunidade pedindo o laudo de todas as barragens, NOC saiu na ata, exatamente com a ajuda dos senhores que estão ali, que eles ficam lá depois da reunião fazendo a ata do jeito deles, saiu que era só B3 e B4 que ela ia pagar, sendo que tinha sido pedido que eram todas as barragens. Aí saiu também na ata falando que a comunidade não concordava e que tinha que ser todas as barragens. Ficou isso na ata. Por causa disso, não foi apresentado, está resolvendo se vai judicializar o que vai acontecer, porque só B3 e B4 não resolve. As pessoas querem todas as barragens. Esse é o impasse. Obrigada. Então, você me ajudou bastante. Obrigada. Vamos retomar, Marcelo? Vamos. Depois, se tiver algum comentário em relação a isso, porque esse é um item crítico que vai destravar tudo. Só que o senhor sabe se eu puder vir. Por favor, depois o senhor vem aqui comentar sobre esse ponto. Tatiana comentou sobre chips em cachorros. É surpresa para mim, eu vou entender. Já antecipo minhas desculpas, porque... Não vou especular por que foi, se foi para controle, risco de perder, mas, sem dúvida nenhuma, não respeitar o seu direito de dono e consultá-la antes foi um erro e eu peço desculpas. Mas aconteceu, Marcelo? Não sei. Vocês sabem, gente, aconteceu? Estou sabendo agora, chip em cachorro... Tatiana, não precisa não. Vocês sabem, aconteceu? Algum outro funcionário da Vale que está aqui, essa coisa de pôr chip no cachorro dos outros, não? Então, nós vamos verificar? Ok. Não, ninguém sabe, não é isso? Ninguém sabe. Então, nós vamos verificar. Eu vou passar essa demanda, porque, inclusive, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, ele é um defensor da causa animal. O vice-presidente da Comissão de Administração Pública também tem uma forte atuação nessa questão dos animais. Eu vou reportar a eles para que eles possam nos ajudar nesse processo. Porque eles têm, inclusive, muito entendimento sobre isso. Eu vou, pessoalmente, cuidar de reportar essa denúncia que você trouxe aqui. Está bem? Vou falar um pouco agora sobre o que está sendo feito na barragem B3, B4, que está em nível 3. As ações de curto prazo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ações para reduzir, aumentar o fator de segurança, reduzir o nível de alerta. Então, nós estamos fazendo o rebaixamento do nível de água do lençol freático em 1,5m. Rebaixamento da água superficial. Então, água e barragem não combinam. Então, você tem que dessaturar, tirar a água das barragens. Isso está sendo feito com o bombeamento e com rebaixamento do lençol freático. Nós estamos executando quatro poços também. Vão ser executados quatro poços, nas ombreiras, nas laterais das barragens, para evitar que a água caminhe para dentro da barragem. Em termos de reforço, nós protocolamos em 22 de março o projeto conceitual de qual seria o reforço de engenharia necessário para aumentar o grau de segurança da barragem. Então, vai ser feita uma pila de reforço ajusante, após, no caso do rompimento, conter essa barragem. E tem as cotas aqui, um reforço de cota na cota 1.150, e depois um segundo reforço até uma cota maior. Qual é o prazo, Marcelo? Em termos de prazo, a gente tem até... Deixa eu ver se é outubro ou novembro. Até novembro desse ano, a gente tem essas ações para aumentar o nível de segurança, e esperamos que, com isso, a gente consiga reduzir o nível... Tirar do nível 3. Agora, isso, a gente precisa ver como a barragem reage. Corri para fazer isso antes do período de chuvas, todas elas estão entre outubro e novembro, e a barragem reagindo melhor e com toda a estabilidade dela garantida, você consegue acelerar esse cronograma. Se tiver algum risco de instabilidade, pelo fato de a gente estar removendo a água, tem que ser uma remoção mais suave. Por isso que esse é um cronograma tentativo. E nós estamos também cumprindo o liminar judicial para contratar empresas independentes para fazer a revalidação de todo esse conceito. Esse é o melhor entendimento que a Vale tem sobre qual a solução técnica para melhorar a segurança da barragem. O Ministério Público nos pediu e exigiu judicialmente que a gente também indicasse... Aliás, contratassem empresas independentes, indicadas que não tivessem nenhuma relação pregressa, pretérita com a Vale, para fazer essa avaliação independente. Então, similarmente, ao que vai ser feito com a mancha de macacos, empresa independente, para avaliar a condição da barragem. E aí a gente espera que, nessa avaliação da construção da solução, possam vir elementos complementares que dêem mais robustez para esse plano. É, empresas independentes, não. O Ministério Público nos indicou algumas, e nós estamos negociando. Algumas empresas não estão com carteira. Não, eu não sei os nomes... Passou para o nosso pessoal de geotecnia. Agora, não, eu não consultei essa informação. Vocês têm, gente, essa informação? Das empresas indicadas pelo Ministério Público? Hã? Está bem. Ok. O Marcelo, descomissionamento, você falou? Não estou falando agora das obras de reforço. O aterro, como um volume grande de material, o aterro, a previsão é que ele dure até novembro de 2011. São dois anos e... 2021. 2021, desculpa. Novembro de 2021. É a execução do aterro de reforço. Então, com isso, além do nível, ela é amontante, já vai estar com o nível mais baixo, ela vai estar reforçada também. O segundo passo, depois desse estudo conceitual, é o estudo de descomissionamento completo. Isso está sendo desenvolvido ainda. A gente não tem um prazo para o descomissionamento completo. Na última reunião, a senhora Maria Júlia, do MAM, me perguntou sobre a diferença, se a intenção da Vale era fazer descomissionamento ou descaracterização. Então, no caso de B3 e B4, ela vai ser descomissionada. A gente vai retirar todo o material lá e lançar em cavas. Então, isso é a sessão fim de toda a caracterização como barragem. Agora, o cronograma para essa descaracterização definitiva ainda não foi construído, porque a gente está, primeiro, focando na melhoria do nível de segurança e nas obras de reforço. Então, o horizonte que a gente tem até agora é em novembro de 2021, com a B3 e B4 reforçadas com aterramento ajusante. Depois dela, no caso de um rompimento, comparando com o Brumadinho, você não tem mais vão. Você tem massa de material robusta para segurar o material da barragem. Então, essas informações que a gente tem em relação ao plano de ataque e de tratamento para a elevação da condição de segurança. Até novembro de 2019, esse conjunto de reforços relacionados à desaturação, remoção de água da barragem, para ele levar ao nível. E aí vamos avaliar, em função da resposta dela, se vai ser para nível 2 ou nível 1. Vocês vão ser informados à medida que for acontecendo. E as obras de reforço, aterro de reforço ajusante, até novembro de 2021. Eu entendo que a solução de acesso vai ser uma solução importante, porque realmente passar totalmente por fora da mancha. Então, a gente já está construindo essa solução com o secretário, primeiro, tecnicamente, com o secretário de obras, e a gente esticar para conversar com vocês sobre a solução. A partir de semana que vem, a gente já vai estar bem maduro em relação a isso. Eu peço que todos vocês compareçam às convocações, às reuniões, para a gente fazer essa definição. E comentar, doutor, senhora deputada, que dia 14 de março, nós fizemos uma reunião grande no Centro Comunitário de Macacos, com um material mais didático, apresentando a situação de todas as barragens que influenciam o Macacos. B3, B4, B5, B6, B7, Taquaras e Capão da Serra. Entregamos os PABMs, na condição atual deles, em físico, em impresso, e também em alguns pendrives também. Eu acho que a gente pode discutir com vocês a regularidade, a frequência com que a gente deve fazer isso, algumas repescagens para mais gente poder participar. A reunião, pelo relato, foi muito positiva, que foi um momento, depois de toda essa crise que a gente começou, finalmente a ter informações mais concretas sobre a situação do sistema que afeta macacos. Eu acho que isso vai muito em linha com o que vocês estão pedindo, não só a B3, B4, mas todas as outras barragens. Então, não sei se vocês estavam presentes aqui, mas a minha sugestão é que a gente faça uma nova convocação para repetir esse nivelamento em relação a todas as barragens de B3 de macacos e os avanços que já aconteceram de 14 de março para cá em relação ao PBM. Marcelo, quando acontecem essas assembleias, é a própria Vale quem conduz? Isso é agendado com o centro, com a Associação Comunitária, com o Raul, com a Associação Comunitária de Macacos. É realizado, inclusive, lá, a gente provém até de alguma estrutura e tudo, é realizado com a Associação Comunitária, geralmente, às 18h, às 19h, por um horário que, a princípio, as pessoas estão liberadas de trabalho, e é mais fácil. Entendi. 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 É inacreditável. Ele está falando aí que está apresentando esse PBM para a comunidade. Pelo amor de Deus, não está apresentando nada. Ninguém sabe nada. É uma confusão. Se você chegar lá na... A última sirene que tocou, que eu estava lá, na hora que o pessoal estava correndo lá, todo mundo correndo, com o coração saindo pela boca, já é a segunda vez. Pelo amor de Deus. Romário, você tem o nome das pessoas que estão participando? Você quer ver aqui, informar, por favor? Espera aí, então. Nós vamos, então... Marcelo, você concluiu a sua fala. Não. Eu fiquei na dúvida agora em relação a que construção a mais é necessária em relação à mobilização para melhoria da qualidade do CABG. É representatividade? É convocar mais pessoas? Vocês estão apresentando um plano de emergência de barragem construído em cima de um laudo que não dá para acreditar. Então, é fácil. Então, começa na base, está falho. Mas o plano é revisado, já pode melhorar. Não, não adianta ser revisado. Vai ser revisado pela empresa independente. Só pode ser revisado quando tiver um laudo independente desse que não é confiável. Eu já captei aqui, melhorias nas zonas de evacuação, rota de fuga. Já tem vários trabalhos que podem ser adiantados. Tem, do ponto de vista de construção conjunto, tem muita coisa que já pode ser adiantada. Então, vamos acreditar. Com a melhor informação que a gente tem hoje, já tem fragilidades, vamos atacar as fragilidades para dar robustez para as rotas de fuga. Vindo do estudo novo, se a mão já for ampliada, for reduzida, é um processo contínuo de readaptação. Rotas de fuga é só uma, é a rota. Não tem rotas, não. Porque são sete barragens. Até agora, vocês não entenderam. Agora, o nosso entendimento é que a B3 e B4 é a mancha primordial. Ela engloba outras manchas. Entendeu? Então, por que, se é assim, por que vocês estão construindo, vão construir uma outra barragem para segurar o descomissionamento? Porque o descomissionamento é perigoso, é perigosíssimo. Ele pode se romper. Por isso que vocês estão construindo lá. A gente precisa gerenciar a questão da B3 e B4, que está em risco elevado. Então, não é só a B3 e B4. Não, é isso. Ok. Você concluiu? Sim? Deixa eu ver. Vamos, se concluiu, vamos dar, veja se concluiu, para a gente dar sequência, dando palavra aos demais membros da mesa. A informação que eu tive é que a sua mãe recebeu os 5 mil. Entendi. Ela recebeu 5 mil. Ela recebeu a doação para o ministro familiar e queria receber mais 5 mil sobre a estrutura dela. Certo. Eu não procurei a Vale, eu fui procurado pela Vale, onde o ministro de Estado tem uma outra nota que está em conta do produto meu, declaração do cliente meu para me doar o rádio referente à informática minha, o meu escritório de informática é ser nas asas. E outra, a casa que é alugada da minha mãe não é suficientemente grande, o bastante que nem a minha, para me ir lá morar e consertar o meu escritório que eu sempre conteste. Então, eu estou sentindo uma outra casa com dois quartos e um produto foi negado. Eu pedi, senhor Daniel, se eu dar o seu nome completo aqui ao final, por favor, para a gente tratar isso aqui. Tem mais um caso que foi a Nise que trouxe? Não. A questão da moça com seis filhos, a Manoelita. O Conselho Tutelar está fazendo um primeiro atendimento, a Vale está acompanhando, mas vamos acelerar também, que é um caso bastante crítico, nitidamente de ir para o suficiente, de pessoa vulnerável. Você tem meu compromisso de darmos um acolhimento adequado com o seu entado. Marcelo, deixa eu só concluir aqui para você entender. Olha só, pessoas estão desempregadas, certo? Então, vocês não podem ficar fazendo uma avaliação em cima de quem está nas asas, somente não. É o que a gente está batendo na mesma tecla em todas as reuniões que a gente vai. se a pessoa não tem condições de trabalhar mais porque ela perdeu o emprego, ela era doméstica, a pousada fechou, o restaurante fechou, ela não tem como trabalhar, ela vai precisar de alimentação, ela vai precisar de moradia, ela vai precisar de toda assistência emergencial, igual a qualquer outra pessoa que está nas asas. A moradia não foi evacuada. Mas ela paga aluguel. Como que ela vai pagar aluguel? Entendeu? Como que ela vai pagar aluguel? Outra coisa, a questão dos cachorros é a mesma coisa, se enquadra no mesmo tema, na mesma coisa. Se a pessoa tem dez cachorros e conseguiu manter esses dez cachorros com seu emprego e perdeu o emprego, como que ela vai sustentar os dez cachorros? É isso que vocês têm que entender, vocês têm que ampliar essa visão sua de quem é atingido, é somente quem está nas asas. Não é. É todo mundo, vocês, todo mundo foi impactado diretamente ou indiretamente. No caso que eu vejo, é todo mundo foi diretamente impactado. Entendeu? Então, você tem que levar isso, porque, senão, a gente vai continuar se vendo todas as reuniões, porque eu não vou desistir e ninguém que vai desistir, igual a gente já falou. E isso precisa ser levado em consideração, gente. Todo mundo foi impactado, então, se a pessoa precisa de comida, de material, higiênico, de ração, vocês têm que liberar. Se a pessoa perdeu o emprego, como que a pessoa vai fazer? Está bom, Juliano. Está notado aqui. É um item complexo. Eu acho que eu vou explicar o meu. Todas as pessoas estão explicando. Seus, eu acho que tem uma complexidade na maioria das situações vividas por cada um. Eu sou dono da pousada zumizeira. Nós estamos no feixo. Não só eu, a pousada de Seu João. Certo? Então, para chegar no feixo, lá no canto, tem macacos aqui, por isso que é bom conhecer. Aí você, para chegar em macacos, nossa propaganda está focada pela estrada do Engenho, que está interrompida. Certo? A estrada do Engenho está interrompida. Não passa na estrada do Engenho. Porque esse rio Coitezinho, é Caitezinho, esse Caitezinho está embaixo da B3 ou B4, lá em cima. Então, isso está interrompido. Abriu uma estrada alternativa dentro da Mina da Vale, essa estrada alternativa, para chegar no canto, lá no canto do feixo, onde está a minha pousada, é a pousada do Feu João, e uma dezena de moradores, que hoje ninguém mora mais lá. Certo? Então, isso quer dizer o seguinte, qual é a nossa situação? Da minha pousada, eu vou falar da minha pousada, provavelmente, essa é a minha pousada do meu colega. Não tem movimento nenhum. Sem macacos lá, já não tem movimento? Imagina eu, lá no canto do feixo, que tinha uma estrada alternativa de 4,2 km, para ligar a BR, e que a minha estrada resolvia o problema de macacos quando interrompi a estrada de macacos. Que é a estrada de fuga, que está interrompida. Sobrou a mina. Foi tão mal explicado? Tão mal explicado? Porque, quando vocês pediram a retirada, nós estávamos imaginando que era uma cária. Isso está na internet o tempo todo. Aquela cária. E não era a cária. Eu falo até embolado. Não era aquela cária. Porque aquela cária é escoamento da água da mina. E aí todo mundo assustou que não podia passar por ali, que ia passar, ficava mais vulnerável que pode imaginar. Você estava dentro, caindo dentro dessa cária. E fomos descobrir que a B3, a B4 está mais na frente. Só que você passa dentro da mina da vaga. Se chover, é uma tragédia. Por quê? Se der uma tromba d'água, vai pegar um caminhão e jogar dentro daquela cária. Então, as pessoas passam sem chuva. E, com chuva, têm um medo. Como você vai criando em cima de sugestões de informações que vão surgindo, você está fazendo o esvaziamento da B3. Eu vi, o parceiro, eu vi fazendo. E o caminhão está jogando que matar a poeira, que as pessoas não vão ficar muito... Está jogando a água matando a poeira. Certo? Só que vocês também estão jogando a água na cária. Só que ali, naquela cária, para tentar... Estou dando uma sugestão para resolver o problema. Antigamente, a estrada era... Onde que era a sua cária? Está jogando a água ali. Chama-se a estrada da Copasa, que sai dentro do bairro Jardim Canadá, atrás dos Verdes Mares ali. Olha o tanto de via que você pode evitar cortar com tudo isso. Então, quer dizer o seguinte. Se você usa a estrada da Copasa, que não passa dentro da mina, que não corre risco de caminhão, não corre risco de confusão, se você usa a estrada da Copasa, você tem um quilômetro e meio de economia para chegar no bairro Jardim Canadá. E se você falou agora que o desconeamento impõe o jogar nessas cárias, você vai corrigir dois problemas. Você vai usar uma estrada que já era usual, há 50 anos atrás, que é a estrada da Copasa. Sai de dentro da mina, sai de próximo da barragem, e assim sucessivamente. porque uma coisa, uma ideia vai surgir novas ideias. Deixa eu retomar para a mesa, porque... Eu pedi depois o seu contato. Mas eu quero só interromper, Marcelo, porque, assim, eu não quero ser facilitadora da Vale, como deputada estadual. Então, eu não posso, ao final aqui, terminar uma audiência mediando. A pessoa apresenta uma demanda que você já deveria saber, você está com uma equipe técnica aqui, que está preparada para isso, está com a sua comunicação aqui. A pessoa te apresenta uma demanda que você deveria saber. Por isso que a ideia hoje era que a Vale apresentasse o que pensa sobre macacos primeiro. E você fez uma opção de escuta. Isso não estava claro na sua rotação, deputado. É, porque é a partir das... Conversar sobre macacos. Isso, mas aí é uma tática... É uma tática de construir a minha intervenção depois da escuta das pessoas. Porque, ao pedir para dizer o que tem, vocês não disseram, porque vocês constroem em cima do que as pessoas estão dizendo. Eu não concordo com isso. Eu não sou... Não, mas você tem o direito de não concordar. Eu não concordo com nada do que vocês fazem. Perfeito. Então, eu não posso ser uma facilitadora aqui. Porque esse não é o papel da audiência pública. Porque nós vamos fazer aquilo que nós estamos condenando, que é um processo individual, individual, de que você apresenta para a Vale e a Vale te responde. A Vale te concede ou não. Essa audiência pública não cumprirá esse papel de conceder à Vale este poder que ela já está fazendo no escritório que ela está abrindo. Ao contrário, a audiência pública tem o papel da escuta e tem o papel de tentar interromper esse ciclo de poder concedido à mineradora. Porque nós não temos estado atuando nesse processo. As pessoas não estão protegidas como deveriam estar protegidas nesse processo. E é essas conclusões da audiência pública. Então, eu indago ao representante do prefeito municipal se tem alguma consideração a fazer. E nós faremos, na sequência, aos demais convidados. Eu vou apresentar os requerimentos. Todos os problemas ditos aqui se transformarem em requerimentos. Mas eu não vou transformar uma audiência pública em um momento de facilitação. Porque a Vale é muito hábil neste processo. É aquilo que eu disse para vocês. Ela não cuida do antes. Porque, se ela cuidasse do antes, tinha que ter planejamento para tudo que vocês trouxeram. Onde tem mineração, tem que ter um planejamento caso as coisas dêem errado. Então, para tudo que vocês trouxeram, tinha que ter resposta prévia. Vocês já deveriam saber as respostas. sobre os cachorros, sobre a farmácia, sobre a escola, sobre o risco, sobre o acesso, sobre a rota de fuga. Essas informações já deveriam existir. Onde tem mineração, a informação já deveria existir. Ela não deveria estar sendo trazida depois de um rompimento que matou 300 pessoas. Observam como a nossa audiência precisa evidenciar a falha da mineradora em não construir um plano de emergência que dê conta de responder. A mineradora está construindo, ou está dizendo, ou está fazendo agora, gente. Agora. Depois que a sirene tocou. Mas a mineradora, para começar a ter as suas licenças, ela tem que apresentar. Então, vai ser fundamental essa audiência para a CPI. Ela é fundamental, essa audiência para a CPI. Porque nós estamos demonstrando que as mineradoras, quando começam a operar, trabalhar, minerar, elas não cumpriram etapas essenciais, cujas respostas nós já deveríamos ter de antemão. E não construídas, não construídas depois que a sirene toca. Então, nós vamos retomar o processo. Por favor, é com o senhor... Outro Marcelo, não é? O outro Marcelo. É porque eu esqueci o seu sobrenome, está bem? Se eu me perdoe, porque nós já estamos às cinco horas de audiência. Maria Santana, Marcelo Santana. E realmente me espantou. Como que de uma audiência pública, eu quase virei uma facilitadora aqui da Vale, porque eu compreendo a angústia ao trazer o problema. Mas eu vou dizer ao senhor que trazer o problema, ele não vai resolvê-lo. Ele vai pegar, a equipe de comunicação está aqui, os advogados estão aqui, e eles transformam isso em outro processo. Porque a escuta não é autônoma. A Vale não promove escuta autônoma. Pelo menos nesse espaço precisa ser. Então, o senhor Marcelo, por gentileza, para as suas considerações, e, na sequência, eu vou passar para a Melina. E eu vou depois... Tudo o que nós dissemos, ou quase tudo, já está em requerimento aqui. Já está em requerimento. Nós não podemos transformar. E depois nós temos que fazer a pergunta onde o poder público está. Para que esse processo de acordos individuais estejam sendo feitos de forma tão plena, tão livre. Porque quem não tem o dinheiro para pagar a ração dos seus dez cachorros, vai lá fazer o acordo. Porque precisa sobreviver. Porque se o voucher não me dá a condição de comprar o meu remédio para hipertensão, eu não sou hipertensa, eu estou fazendo uma... Aliás, imagino que muita gente tenha virado hipertenso agora com tanta sirene. Se não me dá o direito de comprar, eu vou lá fazer o acordo. Porque nós estamos dizendo da vida e da sobrevivência das pessoas. Se ninguém vai chegar na sua pousada, e eu compreendi quem... É porque as pessoas falam, não sabem do lugar que elas estão falando. Em Itabirita, aconteceu isso. Foi falar de rotas, de fuga, de não sei o quê. Aí as pessoas demonstraram que o que estava sendo dito, as pessoas não conheciam a região. Eu compreendi perfeitamente. Até porque eu sei... Se o senhor foi localizando aí, eu sei onde a pousada do senhor fica. Aí não vai chegar a gente lá. Aí, em algum momento, o senhor vai se ver forçado a fazer um acordo rebaixado. Você tem plano, Simone. E aí, como os processos, a Vale é o Estado, a Vale vai determinar, em algum momento, você vai abrir mão de boa parte dos seus planos para resolver a sua vida. É, porque tem um momento em que as pessoas cansam. É isso que a mineração provoca na vida das pessoas. As pessoas ficam cansadas, emocionalmente destruídas, cansadas, depressivas, não dormem e querem resolver rápido. E aí o acordo individual cumpre um papel fundamental. Por isso que eles apostam nos acordos individuais, porque, em um determinado momento, a pessoa vai cansar de fazer uma luta que parece que não se resolve, porque os aparelhos do Estado, que deveriam proteger o cidadão, estão fazendo acordo com a Vale. Então, nós vamos ouvir o Marcelo e, na sequência, a Melina. Boa noite. A gente começou a tarde e já estamos entrando na noite. Primeira coisa, gente, acho que todo mundo está cansado aqui. Eu ouvi todas as perguntas atentamente. Eu quero ser o mais rápido e breve possível aqui. Então, gostaria que a deputada ou componente da mesa somente interrompesse a gente. E, caso outras perguntas possam ser feitas, no final, a gente responder. Está ok, gente? Porque, senão, a gente vai entrar em um cenário de discussão e isso vai estender por um longo tempo e a gente não tem esse tempo. Gente, sobre as ações da prefeitura, primeiro, representando aqui o prefeito municipal Vitor Penido, eu gostaria de falar que houve uma doação do terreno para a escola, para a escola que vai ser feita definitivamente. Além do terreno, foi feito um projeto, todos eles apresentados à comunidade, já doado. O prefeito Vitor Penido esteve na comunidade, acima do capela, já houve a doação do terreno, esse terreno... Tá, mas já foi dado o terreno, a escola vai ser construída, e esse terreno foi doado pela prefeitura municipal. Houve a liberação... Pela prefeitura, não, pela Vale. Mas houve a doação do terreno, tá, gente? Gente, houve... Gente, a interrupção, às vezes, tira um pouco da atenção da gente. Tá, então, começando, gente. Houve a doação do terreno por parte da prefeitura municipal. Não, não. A doação do terreno foi feita pela prefeitura municipal para a construção da escola definitiva pela Vale. Eu não estou falando de obrigação, estou falando das ações da prefeitura. Senhor, eu estou falando o que foi... Senhor, eu estou falando o que foi feito. Fica difícil. Marcelo, só uma questão. Nós estamos falando de uma escola municipal? Municipal. A doação do terreno foi feita pela prefeitura? Foi feita agora pela prefeitura. Para quem? Construção onde... É só para a gente ter uma sintonia de informações. A doação do terreno foi feita para que a Vale do Rio Doce construísse uma escola... Para... Não, para a comunidade. Para que a Vale do Rio Doce construísse uma escola... Para que... Para a Vale. É só para a gente ter as informações mesmo. Construir uma escola onde os moradores solicitaram. Então, vocês solicitaram que fosse construída uma escola e a prefeitura doou o terreno. Mas está. Então, ela doou o terreno, tem uma escritura de doação. O terreno foi para quem? Isso. A própria prefeitura. É isso. É só para poder entender. Isso. Ok. A prefeitura, então, destinou o terreno. Liberou, então, gente. Desculpa o termo. Destinou o terreno. É, porque ficou um pouco confuso. Por isso que eu estou ajudando. A prefeitura determinou o terreno em que será construída a escola, cuja construção será de responsabilidade... Da Vale do Rio Doce. Perfeito. Houve também a liberação de uma escola provisória no espaço chamado Cairós. Essa liberação foi... O que foi chamado Cairós? Cairós. Antigo Instituto. Antigo Instituto. Antigo Instituto Cairós para construção também de uma escola provisória. Isso foi feito pelo município. Além disso, como o Wallace disse aqui, o CRAS e a assistência social do município estão tendo um papel importantíssimo lá, onde, num primeiro momento, algumas pessoas não conseguiriam pegar esses vouchers e a prefeitura, com assistência social, está fazendo um papel de apoio à comunidade. Marcelo, só para constar, tudo isso foi conquistado devido à comunidade, diante do Ministério Público. Então, não tem doação. Isso foi exigência da comunidade. O espaço público liberado para a escola provisória foi porque a comunidade exigiu. Porque, se a comunidade não tivesse exigido, a prefeitura não tinha liberado. Então, não é doação. Liberação. Foi a liberação. Agora, Marcelo, me permita só perguntar, se você tiver, se não tiver, se você puder nos informar depois, se, nesse processo todo, a prefeitura identificou o aumento do atendimento à saúde das pessoas. Que impacto esse processo todo teve, da sirene, desses alertas, se vocês já têm esse mapeamento. Eu pergunto porque eu visitei, recentemente, uma aldeia, Pataxós, lá em São Joaquim de Bicas, e, antes, nós fomos recebidos pela prefeitura. E o prefeito dizia isso, e aí é uma situação específica de lá, porque a situação foi muito concreta lá, de como aumentou o número de casos de dengue de forma assustadora, completamente fora do padrão daquela região, em decorrência do que já havia acontecido lá. Lá foi um rompimento de barragem. Nós não estamos tratando aqui de um rompimento de barragem, mas nós estamos tratando de uma série de questões que ocasionaram, ou podem ter ocasionado, problemas de saúde às pessoas. Se a prefeitura consegue ter esse levantamento, ou se não tiver, se puder depois nos enviar, que isso é uma informação importante. Porque a saúde fica como algo que a gente não conversa muito, mas esses processos têm forte impacto na vida das pessoas. Então, se teve um aumento de atendimento, porque aí também acontece isso. A mineradora cuida do seu empreendimento privado e quem faz a reparação e fica com as questões é o serviço público. É o que aconteceu em Brumadinho. Quem foi lá socorrer, quem foi para a lama, quem está fazendo a identificação, tudo é o serviço público. Então, se teve essa relação, se você poderia verificar e depois nos informar. Deputada, ótima pergunta. A gente entende que as doenças, principalmente psicológicas, que é um tipo de acometimento também, são as principais, porque não houve um rompimento, então, esses outros tipos de doenças, nesse primeiro momento, não é percebido, mas o município vai estar atento disso daí. Já existem esses dados. Eu não tenho eles aqui no momento. Se você puder nos informar, seria importante. A gente não tem autonomia para estar deliberando isso daí, mas eu vou estar... levando... E até na próxima quinta-feira eu respondo. Gente, outra coisa é que a Defesa Civil já vai estar lá no posto de atendimento durante um dia da semana. Claro que a gente tem diversos compromissos, a gente vai estar escolhendo um dia, um horário lá para estar atendendo a população e levando as demandas para o prefeito e para a nossa comissão que está cuidando desse assunto. A questão da ambulância seria com você? A questão da ambulância, que eu iria até falar aqui... Gente, eu tenho certeza que o representante da Vale, que está aqui no momento, entende que essa questão de saúde não é questão que tem horário. A pessoa pode passar mal de madrugada, à noite. Então, a gente vai fazer essa solicitação para que essa ambulância fique lá durante as 24 horas. A Defesa Civil entende que tem que ficar. É porque eu tinha entendido que a ambulância era do Poder Público, não é não? Não, não, não é da Vale, do Rio Doce. É. É da Vale do Rio Doce? É da Vale, gente. É da Vale, é. É porque o Rio Doce já matou no outro crime. Ficou só Vale. Gente, desculpa aí. Está bem, está bem. Gente, agora aqui, gente, vamos tocar aqui para eu encerrar isso o mais rápido possível. sobre a rua Campo do Costa, a gente tem que ter um pensamento isonômico. Então, ou, igual, igualitário para os fatos que eu vou apresentar aqui, ou a mancha serve para testar se a casa está ou não na área de mancha, ou serve para testar se a rodovia está ou não. Então, como já existe um entendimento pelo Ministério Público que eu não posso comunicar ninguém que a casa dele não está na mancha, a gente entende juridicamente que eu também não posso comunicar o próprio Ministério Público que essa rodovia não está. Porque, senão, você... É conflitante. Gente, foi solicitado pelos moradores... Eu entendi que existe um conflito. Nós vamos apresentar um requerimento para contribuir na solução dessa questão. Vem? A juíza pediu ao senhor Marcelo para explicar qual mancha impacta a estrada. Mas, se é contestamento da mancha, como que eu vou apresentar uma coisa que está contestada? Você não está fazendo vai ver esse? Como é que está fazendo vai ver esse? Mas vocês não contestaram, senhoras? Mas, espera aí, pessoal, quem faz o estudo da mancha... Não é a defesa civil. Nesse caso, não é a defesa civil. Eu tenho que retomar para a mesa, porque, senão, a gente não consegue concluir os trabalhos. A defesa civil não é... De fato, eu preciso colocar... A defesa civil não faz o estudo da mancha. Nessas audiências, a gente tem aprendido muito de qual é o papel da defesa civil. Talvez, inclusive, nós tenhamos que ampliá-lo. Mas, nesse caso, a defesa civil não é ela que vai fazer esse estudo da mancha. Grande parte das informações, ou se não todas, são fornecidas pela mineradora. É o relatório da mineradora. É a mineradora que informa a mudança de nível. É a mineradora que informa a mudança de nível para a sirene tocar. E aí, a sirene tocar, inclusive, não depende da defesa civil. É a... Protocolo. É um protocolo que é feito. Então, só para que nós possamos entender o limite também, no caso, da defesa civil, porque muitas questões são a mineradora. Ela vai determinar, ela vai alterar, e aí, a partir disso, tem um protocolo que o poder público não tem acesso a várias questões que já foram trazidas em outros momentos. Por isso que eu sei dizer. Obrigado, deputado. Ele tem as manchas todas, já foi feito o trabalho, ele não está entregando, não sei o que ele está fazendo. Ele está fazendo o que ele não vai fazer isso com base nas manchas, porque as manchas estão sendo contestadas. Ele está fazendo o que vai ter ele. Então, a gente faz a solicitação por requerimento? Vamos fazer um requerimento solicitando essa questão das manchas, porque acho que fica oficial. É importante afirmar a fala do deputado, até muito obrigado, porque a defesa civil foi perguntada até sobre cálculo aqui. A defesa civil não faz laudo de estabilidade de barragem. A defesa civil, ela não tem essa obrigatoriedade. Quando se toca uma sirene, é protocolo. Quando se sobe o nível, a gente é só comunicado que vai tocar a sirene. Foi tocado no dia 16 à noite, por um processo de prevenção, se retirou aquela grande quantidade de pessoas, a gente entende que se tivesse tido um cuidado maior, se tivesse se verificado quais residências estavam ou não, não teria causado tanto transtorno. Então, isso de fato aconteceu. Gente, quanto às rotas de fuga, existem locais que é de difícil solução. sobre o local que você falou lá, que fica no acervo da carne, no capela, abaixo do capela. Então, gente, só para me explicar aqui, para o senhor aqui, que talvez não conhece, é um vale. Ele é essa parte. Ele é assim. Ele é côncavo. Ele faz isso. Então, a lama passa na parte baixa. Essas pessoas que estão nessas regiões, elas têm que subir para cá ou para lá. Eu entendo que... É isso. Eu entendo que, no caso do rompimento, você tem bloqueio de rodovia, etc. e tal. Mas, então, não tem outro jeito. Ou você sobe de um lado, ou você sobe do outro. Então, só que se você pensar... Gente, vocês têm que ter o pensamento da defesa civil. Uma pessoa de 80 anos, subir 500 metros no Morro Ingrid, não sobe. Não sobe. Ou um acamado, um deficiente, não sobe. A gente tira até o ponto mais próximo que esteja seguro. Mas vocês não têm o cadastro, onde vocês sabem quem é o cadeirante, quem não é? Então, vocês sabem todas as pessoas. Idosos, eu estou falando de idosos. Idoso, cadeirante, qualquer um que precise de um veículo. Marcelo, foi feita alguma reunião lá na região? Várias. Estão acontecendo essas reuniões toda semana. Vocês podem procurar o posto de atendimento. Vocês podem estar dando opiniões sobre essas rotas, sobre o ponto de encontro. A gente entende que vocês são as pessoas que melhor conhecem o espaço, gente. Então, isso tem que ser feito em conjunto. Não é verdade? Pessoal, olha só. Marcelo, você termina as suas respostas. Porque agora a gente começa a ter um problema de tempo regimental. Tem um requerimento aqui solicitando exatamente o que vocês estão dizendo. Já. Porque senão a gente vai ficar em um processo que ele vai responder. Vai haver uma contestação. O que me diz que é preciso processos de mais diálogo entre a prefeitura e os seus moradores. Por isso que eu perguntei. Teve reunião? Várias. Várias. Mas elas não deram conta, porque as pessoas não estão aqui inventando os problemas. Eu sempre parto do pressuposto da vida concreta que elas estão trazendo. Então, assim, nós estamos com várias demandas que precisam ser respondidas, esclarecidas, combinadas, conversadas. Então, eu estou fazendo um requerimento em relação à questão que vocês trouxeram. Eu quero te pedir que você finalize para que os demais participantes também possam falar e que nós possamos encerrar a nossa audiência com os encaminhamentos. Está bem? Deputada, eu queria deixar aqui uma mensagem que o Poder Público, a Prefeitura de Nova Lima, vai estar acolhendo essas demandas durante a semana. Gostaria aqui de montar uma comissão com esses moradores de quatro, cinco, porque, às vezes, você fazer uma reunião com 20, 30 pessoas fica muito difícil, é muito moroso, para estar representando esse grupo aqui. E a gente sentar lá no nosso contêiner da Defesa Civil, reunir com profissionais da Vale, Defesa Civil e vocês. Então, gente, a gente construir isso junto e trazer para a próxima audiência soluções construídas em conjunto. Ela falou que terá outras, não é? Nós teremos outras. Nós teremos outras? É com vocês? Ou eu posso fazer outras? Nós vamos ter os encaminhamentos aqui ao final. Não, é uma visita técnica. Sim, terá. É uma visita técnica. Ao final, aqui, a gente vai encaminhar. Teremos, está bem? Nós vamos passar agora para a Melina, para as suas considerações, depois para o Jusceli, e, na sequência, para a Vanice. Eu já estou... Professora, não pode esquecer o nome de ninguém, não é, Vanice? Mas você me perdoa. Então, vamos lá? E aí eu faço os encaminhamentos ao final. Primeiro, eu quero me pronunciar em nome da Associação Comunitária de Macacos, porque eu também sou integrante da diretoria da associação, sobre a empresa que a associação vai indicar para poder refazer o estudo de manchas, uma empresa que seja idônea, porque a gente não confia nas manchas entregues pela Vale. A gente só não entregou ainda, como vocês estão jogando essa responsabilidade para nós, a gente só não entregou ainda porque a gente não negocia com vocês diretamente. Essa demanda nossa já está sendo discutida na ação com a Defensoria Pública e o Ministério Público. Então, no momento oportuno, ela vai ser entregue. Não discutimos direto com a Vale esse assunto. Sobre a escola, a primeira coisa que eu queria colocar é que esse prazo do dia 25 de abril, que você falou que vai tentar entregar, Marcelo, no dia 25 de abril, eu queria entender como. O projeto, eu não sei se ele já foi entregue, porque o cronograma ninguém mostrou para a gente até hoje. A gente está esperando marcar uma reunião, acho que hoje era o prazo que o Romário tinha dado para poder indicar uma reunião para apresentar para a comunidade todos os prazos do cronograma, os novos prazos, depois da última visita do Ministério Público lá. A gente quer saber se esse projeto já foi entregue para o Ministério Público para poder marcar uma nova vistoria. A licença do Corpo de Bombeiros, ela demora e ela é necessária. Então, assim, falar com a comunidade, gerar essa expectativa de que a escola vai ser entregue no dia 25, não é certo. Porque nós já estamos no dia 17. Daqui a uma semana já é dia 25. Semana que vem. Isso é só o prazo do Corpo de Bombeiros. Falando assim. Então, tem que finalizar, agendar a vistoria do Corpo de Bombeiros. sobre a quadra, você não respondeu. Vai fazer a quadra em outro local, lá embaixo? Ok. Viu, comunidade? A gente vai, então, encontrar um local para que a quadra seja feita para a comunidade? Gente, eu não vou colocar. Sabe por quê? Porque, depois, a Vale vai usar essas audiências para dizer como ela está sendo correta. Então, assim, não sabia da demanda da quadra antes? Precisava esperar essa reunião? Gente, que dia que aconteceu a primeira sirene? O primeiro caos? Foi em fevereiro. Nós estamos em abril. Então, vocês percebam? Então, assim, a gente vai cumprir a tarefa da Assembleia Legislativa agora. Porque depois pega tudo isso, quando eles são questionados internacionalmente, não, estivemos lá, pedimos ajuda da comunidade. Nós estamos em abril. Era para ter um PowerPoint aqui mostrando tudo o que está sendo feito. Aí, quando eu falei da tática de fazer a escuta para responder, é uma tática. As pessoas são preparadas para estarem onde estão. Eu fui preparada, pelo Movimento Sindical e Popular, para ser deputada estadual. Eu fui preparada do lugar que eu estou. Cada um é preparado do lugar que está. Então, nós vamos seguir a ordem das falas para os encaminhamentos. Está bem? Mas ele não te respondeu. Ele fez uma opção. Não, ele não respondeu. Ele fez uma opção. Ele tem um caderno que ele anota todos os questionamentos. O senhor foi o primeiro a falar. E ele teve o tempo que ele quis para responder e ele não respondeu o senhor. Mas quando ele ia responder? Não, ele não ia responder o senhor. Ele ia continuar este processo que nós interrompemos, de facilitadores da Vale, que nós não somos. Então, continua, por favor. Sobre a escola ainda, e agora já é para o Marcelo Santana, Marcelo, que está representando aqui o prefeito, Vitor Penido, que não aparece para a comunidade de macacos em momento nenhum. Eu queria também deixar claro a ausência da secretária de educação, que foi informada de que o assunto da escola seria tratado aqui hoje e não se justificou. A questão da escola liberou o terreno para poder fazer a sede provisória. Não foi bem assim, Marcelo. A gente teve que brigar e brigar muito para esse terreno ser liberado. Isso, inclusive, atrasou pelo menos um mês a realização dessa escola provisória. Prefeitura e Vale, eu não sei qual é o interesse conjunto aí nessa situação toda. Na verdade, a gente sabe qual é o interesse. Inclusive, colocando agora a entrega dos vouchers na escola, que foi muito bem colocado pela Juliana. A gente quer, inclusive, solicitar que seja... E a gente não vai esperar nenhuma resposta aqui, pelo motivo que a deputada já colocou, mas que seja avaliado a troca do local da entrega desses vouchers. Porque a prefeitura liberou esse espaço, na minha opinião, com o simples intuito de mostrar para as pessoas que a escola não pode, mas que, quando a comunidade tem interesse, ela fica lá dentro. Como em todo o processo da escola, a gente percebeu que a prefeitura dificultou as negociações. Marcelo, eu estou falando, não tire o microfone. A palavra está com ela. Nós faremos assim, Marcelo. A palavra está com ela. Nós vamos ouvi-la em todas as suas considerações. A questão da escola, a questão do laudo da mancha, a questão do voucher. Todas são objetos de requerimento aqui. Nós tivemos esse cuidado. Então, inclusive, para nós, seria importante que a prefeitura nos informasse formalmente, através dos procedimentos. Porque, quando a gente aprova o requerimento, será encaminhado. Então, aí você pode... Aí a prefeitura vai informar. A gente sempre divulga. O site da Assembleia tem toda a dinâmica de uma audiência pública. Por isso que a gente preza tanto por encaminhamentos, por requerimentos, por procedimentos, por dar sequência a isso. E também, ao final dela, nós vamos... Eu já consegui aqui o agendamento da nossa visita técnica à região. E, além da visita técnica, e eu vou sugerir, os deputados podem ir à região para comprovar a vida concreta das pessoas a qualquer hora. Não precisa marcar a visita técnica. Eu percebi que a segunda-feira é um bom dia para ir lá. Eu percebi. Eu percebi que... A gente tem a segunda, a terça ou a quarta. A gente está aqui para trabalhar. É porque ele comentou que depois muda, depois muda. Não tem problema. A gente está aqui à disposição para trabalhar para as nossas atividades. Então, vamos lá. Mas vamos deixar só ela terminar a intervenção dela, conforme ela estava fazendo. Sobre os vouchers também, complementando a questão dos vouchers, que fique claro que o turismo em macacos só vai voltar a ser como era antes, só vai ascender novamente quando todas as barragens forem descomissionadas. O turista não vai ter coragem de retornar a macacos sem o descomissionamento das barragens. O que está segurando, em partes, o comércio local são os vouchers. E toda segunda-feira, no dia da entrega do voucher, a população é desrespeitada e os funcionários da Vale ficam falando com a comunidade, escolhem algumas pessoas na comunidade para falar que o voucher vai ser interrompido porque tem gente que está usando indevidamente, que, incentivando as pessoas, vocês têm que vir aqui denunciar para a gente, fulano, ciclano, que está fazendo isso. Então, investigar, uma pessoa já colocou aqui, foi Juliana, investigar é problema da Vale, não é problema da comunidade. E a gente quer que vocês parem de fazer essas intervenções na comunidade, pedindo para que as pessoas denunciem umas às outras, jogando uns contra os outros, dentro da comunidade. A gente não vai admitir isso. E que, isso já foi colocado aqui, a questão dos vouchers seja expandida para todos os comércios de macacos, e não apenas para o ramo alimentício, porque as pessoas têm outras demandas que não são só alimentos. Sobre o escritório de negociação da Rua São Luís, eu queria que a Vale deixasse claro para a comunidade, porque não está claro, que esse escritório de negociação não está sendo mediado por nenhuma instituição pública. não está sendo mediado pelo Ministério Público e nem pela Defensoria Pública. As pessoas estão procurando esse escritório de negociação iludidas, enganadas. E isso é muito errado, porque elas vão ser induzidas a fazer um acordo que não vai ser bom para elas depois. Então, que seja... que fique claro para a comunidade que isso não está sendo mediado pelas instituições públicas. Isso é um escritório da Vale, contratado pela Vale para tentar fazer uma negociação, porque isso não é mediação também. Isso é um escritório da Vale. Sobre a Rua Campo do Costa, a gente queria deixar registrado que não basta simplesmente pavimentar e liberar para uso agora. A gente quer a garantia de abertura dessa via e devolução dessa via para a comunidade, porque essa via é uma via pública, ela é uma via do município de Nova Lima, ela não é uma via particular da Vale. Então, a gente quer a garantia de que ela não vai ser fechada novamente. Assim como a melhoria de todas as vias que podem servir como rota de fuga em algum momento. Isso é segurança. A gente falou isso depois da primeira sirene, vem a segunda sirene e nada tinha sido feito. Sobre o Pai-BM, isso que vocês estão fazendo, estão chamando de Pai-BM, não é Pai-BM. Isso não é Pai-BM. Se fosse Pai-BM, no dia da segunda sirene, todo mundo ia saber o que fazer. E, mais uma vez, ninguém sabia o que fazer. Ninguém tinha noção. Ficou cada um correndo para um lado, desesperado. Aí eu queria deixar sobre essa sirene, a segunda sirene, eu queria deixar registrado o seguinte, isso eu sei que não é pela Defesa Civil, eles têm que acionar, é protocolar. Por que acionar uma sirene à noite? Duas vezes. Vocês erraram a primeira vez? Todo mundo questionou? Vocês erraram a segunda vez? Meia noite. Meia noite. Falaram com a gente, vamos passar um carro de som informando para a comunidade que a sirene vai tocar para não assustar ninguém. Ninguém ouviu esse carro de som. Ninguém ouviu. A gente estava dentro da associação comunitária, em uma assembleia, na hora que passou o carro de som, e lá de dentro a gente não ouviu o carro de som. Tiveram pessoas, tiveram pessoas que saíram de casa, meia noite, com uma mensagem que falava, abandonem imediatamente a sua casa, essa é uma situação real de rompimento de barragem, abandone imediatamente a sua casa, siga para uma rota de fuga, está um ponto de encontro. Qual rota de fuga? Qual ponto de encontro? Ninguém sabia. Ninguém sabia qual era. Então, o Pai BM não foi feito. Isso que foi feito não é um Pai BM. Se você perguntar às pessoas hoje o que elas têm que fazer quando a barragem romper, ninguém sabe. Ninguém sabe. Outra coisa, a gente tem sete barragens, a gente tem uma sirene. Se soar uma sirene, para começar, se soar uma sirene, daqui a pouco ninguém vai sair. Porque já soou duas vezes, mandando sair, e não rompeu. Ainda bem. Mas, o dia que romper, ninguém vai sair. Não, gente, deve ser mais uma sirene protocolar da Vale. Será que é tão difícil trocar a mensagem que vem junto com essa sirene? Será que é tão difícil? E outra coisa, são sete barragens e uma sirene. Quando soar uma sirene lá, as pessoas vão saber qual barragem está com problema? Não. Para onde elas vão? Não sabem. Eu acho que nem você sabe para onde as pessoas têm que ir. Acho que nem a própria Vale ninguém sabe o que tem que ser feito na hora que realmente for uma emergência. Ninguém sabe o que tem que ser feito. Sobre a ponte do Rio Marumbé, essa ponte é a única rota de acesso para a comunidade do Capela em caso de rompimento de uma barragem para que eles não fiquem ilhados. E dos Mendes também. Da mesma forma, ela é o único acesso seguro para o transporte escolar das crianças para que eles não transitem por zona de risco, por área de mancha, para que não tenham que passar pelo par e siga da Vale. Isso foi solicitado no dia 21 de fevereiro e foi acordado pela Vale por uma pessoa que acordou tudo o que pedimos, mas nada foi feito até hoje. Então, por que essa ponte de acesso, a melhoria desse acesso não foi feita até hoje? As aulas vão voltar e as crianças vão ter que transitar por área de risco. Sobre a ambulância, além dela ficar 24 horas no local, que é uma solicitação da comunidade, que ela possa atender situações de emergência da comunidade. A gente teve uma situação de emergência na comunidade ontem e a ambulância se negou a atender. A gente teve uma pessoa que quebrou a perna, um senhor que quebrou a perna em três lugares, ele estava desmaiando de dor e a ambulância falou que quebrar a perna não é uma situação para mobilizar uma ambulância. Falou para mim. Para mim. Eu não estou contando o que alguém me contou, não. Falou para mim. Então, e que eles não podem sair do PA. Se eles não podem sair de lá, para que tem uma ambulância, então? Coloca um posto de atendimento. Não precisa de uma ambulância, então. Então, que essa ambulância fique 24 horas e que ela possa atender demandas de emergência da comunidade. Sobre o descomissionamento, para a gente, não adianta apenas o descomissionamento da B3 e B4. A gente quer o descomissionamento de todas as barragens. Até para macacos poder voltar a ser o que era antes. Obrigada. Nós vamos passar agora imediatamente para a Vanice, para as suas considerações. E eu já pedi a ela para considerar. Agora, nós realmente temos um tempo regimental, está bem, pessoal? Aí não depende da deputada, porque o regimento determina um limite de tempo de audiência pública. Vanice, é com você, então. É bem rapidinho. Marcelo, da Vale, você não me respondeu se os produtores vão poder comercializar os produtos ou não. Foi uma pergunta que eu fiz no início e ele não me respondeu. E a segunda, de repente, a gente vai precisar de ajuda de um dos meninos da Vale, o Romário, ou esqueci o nome dele agora, porque o PAEBM, ele foi feito. Eu não participei de todas as reuniões, mas, desde o início, eu questionei para eles que, de repente, isso não ia ficar claro para a comunidade, porque eu participei da Rua São Luís e um pedaço da Rua do Engenho. E a parte que os meninos falaram da Capela Velha, de onde tem a placa, que não é legal, que é numa curva. Então, eu questionei que isso aí poderia ser feito uma reunião na Associação Comunitária para poder informar isso para a comunidade. Porque, pelo que eu percebo, igual eu falei para os meninos, que a comunidade não estava ciente do que estava acontecendo. Então, eu não sei se vai ser uma reunião que vai ter que ser feita na Associação com a comunidade ou se vai ter que repetir o PAEBM. Então, é isso que eu queria deixar claro, porque a comunidade não está ciente do que está acontecendo. Não sei se terminou na última, que eu não fui no último encontro. Então, está acontecendo, mas a comunidade não está ciente. Ok. O senhor Canuto, da pousada Zumbizeira, que fez um questionamento, foi o primeiro. Marcelo, você tem resposta para ele? E se você tem resposta para a Vanice também da questão da agricultura familiar, você teria? Sim. Sim. Aqui, pega esse microfone. O senhor Canuto, o senhor perguntou em relação à indenização para os comerciantes que foram afetados. O posto que a Vale abriu para a indenização, para essa via negocial rápida, contempla também lucros cessantes para todos os comerciantes que foram envolvidos. O senhor pode levar o seu caso lá e vai ser construída uma solução com a divulgada constituída. É o que temos agora e aguardamos uma solução coletiva intermediária para o poder público e também estamos à disposição para discutir quando essa solução coletiva foi construída. Senhora Vanice, em relação às agricultoras rurais, para os agricultores rurais, eu quero só entender melhor. Precisa que eles, os produtos deles possam ser vendidos para os restaurantes? Através do voucher, atender a cliente... Está dentro do pacote de estender o uso do voucher para qualquer tipo de modalidade econômica. Está contemplado. vai ser avaliado. Jocely Andrioli, para as suas considerações finais. Muito bem, parabenizar toda a comunidade de macacos que resistiu firmemente até esse horário. Dizer assim que, aqui, para muitos que não viveram ainda essa situação, ficou muito clara a estratégia da Vale com o escritório de... Não é mediação, ficou claro também que não é mediação, é apenas uma facilitação para a Vale fazer a individualização dos processos. Essa é a grande estratégia da Vale. E aí, eu conselho vocês a pensarem bem nesse caminho. porque mesmo que a situação é emergencial de muitos, esse é um caminho que a Vale tem todas as condições, ficou provado aqui, porque na medida que vocês não sabem os parâmetros e critérios, isso em todas as baragens do Brasil, ficou claro, parâmetros e critérios, ele não entrega a confidencialidade do indivíduo, da negociação individual, apenas a base séria. Então, a primeira coisa que é escancarado é o segredo de uma coisa que deve ser diretriz e debatida com vocês. Então, isso devia ser transparente, público, que é uma forma de proteção. Então, provavelmente, provavelmente porque nós não temos acesso à planilha, esteja baseado, segundo a pessoa da Vale falou, em jurisprudências, em acordos de jurisprudência no Brasil. Qual é o problema disso? que não tem jurisprudência, se a jurisprudência foi considerada do ponto de vista judicial, que garanta, de fato, o direito dos atingidos no Brasil. Por quê? Porque não tem marco legal de garantia de direito de atingidos. O marco legal é na Constituição de modo disperso. Então, é a lei de propriedade privada, lá de 45, o marco, ou seja, é frágil. Então, isso é a escora legal deles, por isso que eles preferem, podem pegar qualquer advogado para ir lá fazer o acordo extrajudicial, que a Vale vai ter vantagens. Eu quero ver ela topar acordos que garantiram o direito pelo Estado brasileiro, por empresas do Estado brasileiro atingidos e botar como parâmetro da negociação. Eu duvido que ela topa, mas tem e vários acordos que garantiram jurisprudência do ponto de vista de acordos feitos que não viraram e essa é a grande questão, que a Vale foge, foge e foge. Por que a Vale aceitou na mesa de negociação com o juiz da Sexta Varda Fazenda Pública reconhecer toda a população de Brumadinho a receber um salário mínimo por pessoa adulta, meio salário para jovens e um quarto para crianças. Por quê? Por que ela aceitou? Porque ela sabia que o juiz ia decidir se ela não acordasse. Se o juiz decidisse, aí vira jurisprudência. Ela provavelmente ia recorrer às instâncias superiores, mas daí ela cria outro problema para ela, que é um problema muito maior, que é a insegurança jurídica de todos os acionistas, etc. Então, na medida que ela vai fazendo um acordo extrajudicial, ela está também se desprendendo para o mercado financeiro. Pessoal, nós temos que entender os mecanismos do capital financeiro. Os atingidos todos têm que dominar isso, porque se não dominar, nós vamos cair nas armadilhas que a Vale vai fazer para reduzir direitos dos atingidos. Então, essa experiência está acumulada já. Nós temos estudo, temos dados, e essa é a grande questão. Quanto mais rápido a Vale se livrar, não é porque ela tem pressa em resolver os problemas de vocês, individualmente, é porque é uma estratégia. Se ela tivesse pressa, as questões emergenciais já teriam sido resolvidas. já teriam sido resolvidas. Não é uma questão de rapidez e pressa para resolver o problema, é de estratégia de gastar menos. E ter o controle das pessoas, que é o pior. Individualizando, ela tem controle. Vocês unidos, juntos, vocês têm força. Então, o mecanismo que está desenhado e começa semana que vem, compromisso do Ministério Público na Assembleia com vocês lá, pegou os dados, ainda está complementando, não está fechado ainda isso, para fazer pedidos judiciais, que foi o mecanismo que nós fizemos com o Brumadinho. Porque na negociação, nós tentamos a negociação entre a esfera, sistema de justiça e Vale, junto com os atingidos e comissões e o movimento. Vocês não imaginam o quanto os diretores da empresa, aí não é só os advogados contratados, diretor, diretor internacional da Vale teve em uma reunião, o diretor lá de relações, não sei o nome certo, teve na reunião também, eles não acordavam nada de coisas que já se garantiam em outros lugares, inclusive. Teve que fazer o pedido judicial e botar o juiz a negociar e aí eles tiveram que ceder em todos, até agora estão acordando em todos. Como isso começou a ser vantajoso para os atingidos, o que ela inventou? Uma nova estratégia, que foi esse acordo com a Defensoria. Isso é de uma maldade extraordinária. Vocês estão, é um pouco pior, porque a cara de pau é tanta que contratou um escritório particular para fazer não mediação, ou seja, ela está com tamanha segurança, só que lá tem um bilhão bloqueado. Então, vocês têm uma força extraordinária no caminho da negociação via judicial. Não quer dizer que vai ter um acordo judicial, que a juíza vai decidir. Não. A Vale vai fazer o acordo frente à juíza. Então, é um acordo também extrajudicial, mas coordenado pela justiça. E se, por que que é ser importante? Porque o sistema de justiça, assim com a experiência do movimento, vai dar a base técnica para a juíza ter certeza que ela pode decidir sobre ganhos que já teve em outro lugar do Brasil. Então, o acordo é muito mais vantajoso nessa esfera, do ponto de vista dos atingidos. caso não se consiga, ainda se logra judicializar, que é uma possibilidade. Então, assim, vocês não sabem a força que vocês têm em se manter unidos, esclarecidos, medir qual é o direito. Olha só, se não tem o mapeamento, vocês estão entregando em bandeja, uma situação, às vezes, sem o conhecimento, não adianta ter um advogado. Os advogados, eu aprendi, assim, vendo várias ações judiciais. os advogados não têm noção do que é direito e atingido. Até porque ele vai procurar no marco legal e muitas vezes não encontra. Então, esse aprendizado coletivo que os atingidos tiveram no Brasil, ele pode ser socializado através da assessoria técnica independente. É por isso que a Vale não quer assessoria técnica independente. Você negou e teve que aceitar. Embrumadinha agora, o edital está quase finalizando agora, vai ter assessoria técnica independente. Então, eles estão correndo para o acordo individual. Não é para resolver rápido, é para ser livrados os atingidos. Então, prestem atenção continuem organizados. Parabéns pela resistência e vai dar certo. Não tenha dúvida que vai dar certo, porque o escândalo, mais uma vez, de Brumadinho, causado pela Vale, está repercutindo em todas essas regiões. Se o povo soubesse a força que tem, ninguém segura o povo. E aí sim vai ter medidas estruturais para resolver o problema, porque a Vale vai tentar dar uma, fazer o que fizeram em Baralonga. Tiveram a coragem de pintar a grama de verde para tirar a foto para dizer que estava tudo bem. Porque ia ter a marcha lá. a disposição, o movimento, vamos estar juntos na semana que vem. O Ministério Público vai entrar com o pedido na comarca lá de Nova Lima. Estamos juntos. A garantia de participação direta dos atingidos no processo já está garantido pelo Ministério Público. Ficamos com isso, que vai dar certo. Obrigada, Jocely Andrioli. Vou apresentar os requerimentos que estão sendo recebidos nessa audiência. A deputada que subscreve, a deputada sou eu, no caso, seja encaminhada à diretoria executiva da Vale, à defesa civil do município de Nova Lima, pedido de providências para que apresente os resultados de estudo técnico realizado por empresa independente acerca da extensão e consequências da mancha de lama em eventual rompimento da barragem B3, B4. Nós queremos de todas. Então, acerca da extensão e consequências da mancha da lama em eventual rompimento de todas as barragens que a Vale se obrigue a providenciar. Ressalte-se que, segundo relatos dos atingidos presentes na sétima reunião ordinária dessa comissão, até o momento, esses resultados não foram divulgados, o que causa grande temor da população do distrito. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada à diretora executiva da Vale pedido de providências para que realize aportes financeiros convistas a... Eu não estou gostando dessa palavra, porque parece um favor, sabe? Convistas a reparar os danos que os trabalhadores informais de São Sebastião do Paraíso no município de Nova Lima tiveram. São Sebastião das Águas Claras. Eu fui lá no sul de Minas e voltei, né, gente? Desculpa. Vamos começar de novo. Seja encaminhada à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que realize aporte financeiro convistas a reparar os prejuízos dos trabalhadores informais de São Sebastião das Águas Claras no município de Nova Lima, tendo em vista que, desde o alerta da instabilidade das barragens, as atividades desses trabalhadores restaram totalmente prejudicadas. deputada que subscreve requer que seja encaminhada à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que se apresente os detalhes dos acordos extrajudiciais que estão sendo realizados com os atingidos pela instabilidade da barragem B3-B4 localizada em São Sebastião das Águas Claras no município de Nova Lima haja visto que, segundo o relato dos atingidos presentes na sétima reunião ordinária dessa comissão realizada em 17 de 4, as negociações estão sendo conduzidas sem a presença da própria Vale e ainda estão sendo realizadas de forma sigilosa. Seja encaminhado à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que a ambulância disponibilizada no centro do distrito de São Sebastião das Águas Claras no município de Nova Lima permaneça 24 horas no local. Haja vista que, segundo o relato dos atingidos escolhidos durante a sétima reunião ordinária dessa comissão em 17 de abril de 2019, a ambulância permanece apenas durante o horário comercial, isto é, de 8 às 18 horas. Seja encaminhada à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que agilize a resolução do problema das famílias desabrigadas de São Sebastião das Águas Claras no município de Nova Lima, tendo em vista que, desde o alerta de instabilidade da barragem B3-B4 da mina Mar Azul, elas se encontram em hotéis ou casas de parentes e ainda sem notícias se poderão retornar às suas casas ou se serão realocadas em novas residências. Seja encaminhada à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que mantenha a assistência emergencial destinada aos animais dos moradores atingidos pela instabilidade da barragem B3-B4 na mina Mar Azul em São Sebastião das Águas Claras no município de Nova Lima. O que é verdade de que a eficiência nessa participação é que toda a população não só o que está no caso não. Porque senhores vão atender só o pessoal que está na área do caso e o resto da população não atender. Eu vou falar que já tem atendimento para quem está na área da data. Eu posso fazer a leitura com a Regina? Deputada que subscreve requer que seja encaminhada à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que mantenha a assistência emergencial destinada aos animais de todos os moradores do distrito de São Sebastião das Águas Claras no município de Nova Lima. Que seja encaminhada à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que forneça cópias do contrato celebrado entre a Vale SA e a empresa facilitadora que está intermediando os acordos extrajudiciais com os atingidos pela instabilidade da barragem B3 e B4 da Mina Azul no distrito de São Sebastião das Águas Claras no município de Nova Lima e que o mesmo seja também fornecido à comissão parlamentar de inquérito. Seja encaminhado à Vale SA pedido de providências para que apresente relatório técnico confeccionado por empresa independente acerca da qualidade da água dos rios e riachos do distrito de São Sebastião das Águas Claras no município de Nova Lima. Seja encaminhado à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que elabore um plano de recuperação da região de macacos em São Sebastião das Águas Claras abrangendo os aspectos social, cultural e econômico com vistas a recuperar o distrito que desde a instabilidade da barragem B3 e B4 da Mina Mar Azul o distrito vem sofrendo danos em todos esses aspectos. Seja encaminhada à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que descentralize a distribuição dos vouchers para os atingidos pela instabilidade da barragem B3 e B4 da Mina Mar Azul em São Sebastião das Águas Claras em Nova Lima haja vista que segundo o relato dos atingidos presentes na sétima reunião ordinária dessa comissão a distribuição centralizada acarreta longas filas que obrigam os atingidos a esperarem por várias horas além de não de não respeitar a situação das pessoas das pessoas idosas ou com dificuldade de locomoção. Seja encaminhado à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que promova o descomissionamento de todas as barragens vou ler de novo seja encaminhado à diretoria executiva da Vale pedido de providências com cronograma estabelecido para que promova o descomissionamento de todas as barragens localizadas na região de São Sebastião das Águas Claras no município de Nova Lima seja encaminhado à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que elabore planos de emergência de todas as barragens localizadas na região de São Sebastião das Águas Claras no município de Nova Lima além de realizar o devido treinamento com a população local de como proceder em caso de eventual rompimento de todas as barragens seja encaminhada à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que agilize o reestabelecimento das condições de existência da agricultura familiar no distrito de São Sebastião das Águas Claras no município de Nova Lima tendo em vista que desde o alerta de instabilidade da barragem B3 e B4 da Minamarazul as atividades de agricultura familiar no distrito restaram totalmente paralisadas e que as mesmas possam ser incluídas na relação do que é possível adquirir através do voucher seja encaminhada à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que promova a adequação para o trânsito de pessoas e veículos da estrada Campo da Costa do Costa está escrito do eu que li errado Campo do Costa que é a única via que possui traçado que não passa por nenhuma mancha de risco que impacta a região de São Sebastião das Águas Claras no município de Nova Lima deputada que subscreve requer nos termos regimentais seja enviada à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que promova a imediata construção da escola municipal no terreno indicado pela prefeitura de Nova Lima a deputada que subscreve requer que seja encaminhado à Vale pedido de providências para que apresente laudo técnico de segurança da barragem Taquara localizada no distrito de São Sebastião das Águas Claras no município de Nova Lima quero informar a todos os presentes que nós já agendamos a visita técnica para o dia 30 de abril no período da manhã e nós faremos o roteiro divulgaremos devidamente e a comissão aí eu estou dando uma informação que é pertinente a outra comissão é a visita da comissão de educação para verificarmos todas as questões relacionadas ao direito à educação no município gente não precisa gravar está ao vivo é só pegar depois fica disponível aí que é uma beleza para todo mundo quero eu quero informar que as questões que chegaram pela pela transmissão interativa que serão encaminhadas devidamente para as pessoas responsáveis por respondê-las eu quero agradecer a cada morador de São Sebastião das Águas Claras que esteve aqui que ficou por seis horas de audiência pública na véspera do início de um feriado que é a Semana Santa trazendo as suas demandas e colocando à disposição para que nós permaneçamos fazendo essa luta dos requerimentos que foram aprovados e de tantos outros que surgirão para a defesa do direito porque a vida está acima do direito à propriedade e é isso que nós devemos proteger e é essa nossa tarefa como representação dos trabalhadores agradeço a presença de cada convidado aqui o André Sperling que já se ausentou o Marcelo representando o prefeito municipal Marcelo Santana representando o prefeito municipal sentimos muita falta da secretária municipal de educação será convidada para o dia 30 para acompanhar a visita técnica conosco falo isso Marcelo porque esse espaço aqui é um espaço muito importante e esse processo é fundamental e a presença também é muito importante agradecer a presença de Jocely Andrioli Melina Neves da Avanice do Marcelo Clay e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente agradece imensamente esse processo que nós fizemos aqui de de escuta daquilo que era essencial de construção dos requerimentos para dar prosseguimento aos trabalhos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária e encerra os trabalhos boa noite gente eu tive que correr porque eu tinha prazo regimental